Contava-se na época que seu corpo teria sido arrastado e exposto à execração pública por causa da lealdade que dedicava Pedro e não por menos. A revolta ficou conhecida como uma das mais violentas e seus líderes definidos como malvados, anárquicos e sediciosos. Realmente, os cabanos praticaram todo tipo de violência. Escravos amarraram seus antigos senhores no tronco e aplicaram-lhes chicotadas. Indígenas recrutados à força mataram comandantes e oficiais e assumiram suas fardas e patentes. Todos viraram tenentes coronéis, assim como destruíram o bairro de Nazaré. Mas o fato é que, quanto mais o movimento se radicalizava, maior era a autonomia lograda por negros indígenas, bem como crescia o papel dos líderes africanos. Os escravizados fizeram a diferença na cabanagem. Daí veio essa associação dos cabanos com o mal e o recorrente medo de que uma revolução nos moldes do Haiti pudesse estourar por aqui. Portanto, nada há de natural na assim chamada maldade dos cabanos. Habitantes de cabanas, lutavam contra o que diziam ser a falta de religião dos usurpadores portugueses de Belém, os quais, segundo eles, seguiam apenas as ordens da corte carioca. Também criticavam o presidente de província, considerado estrangeiro e maçom. O movimento espalhou-se como rastilho de pólvora e alcançou o que hoje se conhece como os estados do Pará e do Amazonas. Tamanha audácia pedia reação e, em fevereiro de 1836, quatro navios de guerra se aproximaram de Belém com o objetivo de tomar a cidade. Em 13 de maio a região foi reconquistada pelas tropas imperiais. Marco que não extinguiu o movimento. Entre 1836 e 1840 os rebeldes se dirigiram para o interior da província e radicalizaram ainda mais, com os cabanos defendendo o fim da escravidão e o direito à autonomia local, além de expressarem antigos e consolidados ódios aos portugueses e estrangeiros. A partir daí o movimento continuou entre idas e vindas, e durante dez meses a elite local permaneceu atemorizada com a perspectiva de um domínio dos cabanos, os quais, internados nas selvas, lutaram até 1840, quando foram totalmente exterminados. O saldo no número de mortes é dos mais cruéis. Estima-se que de 30% a 40% de uma população de 100 mil habitantes, milhares também foram os prisioneiros, mantidos nas corvetas imperiais, em especial a defensora, transformadas em navios-prisões. Se alguns cabanos possuíam fortes e estranhos vínculos com o menino príncipe Dom Pedro, expressando sua lealdade, muitas lideranças defendiam alternativas políticas diferentes daquelas preconizadas pelo centralismo do Império Brasileiro. E, por mais que os cabanos fossem chamados de patriotas, o termo, nesse contexto, não era sinônimo de ser brasileiro, e muito menos estava vinculado a desígnios e motivações nacionais. Indígenas, negros de origem africana e mestiços provenientes das mais diversas culturas criaram formas de identidade muitas vezes pouco afinadas com o modelo europeu de governo instalado no Rio de Janeiro. Essa é, na verdade, mais uma história de encontros e de desencontros entre um passado colonial muito específico e a história imperial de 1822 a 1840, que procurava passar por cima das diferenças que a constituíam. Euclides da Cunha, influente pensador de inícios do século XX, definiu a região da Amazônia como a margem da história, e o cabano como fruto do crescente desequilíbrio entre os homens do sertão e os do litoral. Quem sabe essa era outra história, que não combinava com a que ia sendo contada pelo Império Brasileiro. Nesse caso, o relacionamento mais pareceu uma separação litigiosa. De Feijó a Pedro de Araújo Lima. Uma nova agenda de revoltas. Hora de voltar ao mundo da corte, onde nosso regente Feijó, nos idos de 1837, encontrava-se cada vez mais isolado. Sua sustentação política era tão precária que o religioso não teve outro remédio senão declarar-se gravemente enfermo e oferecer sua renúncia em 19 de setembro. Regressou então à sua chácara em São Paulo, muito pressionado pela oposição conservadora e pelas revoltas que estouravam nas províncias. Passou a regência a seu adversário político, Pedro de Araújo Lima, o Marquês de Linda, que era seu ministro do Império desde 18 de setembro de 1837. As eleições realizaram-se em abril do ano seguinte, confirmando o ponderado Araújo, de caráter em tudo diverso do caráter do explosivo Feijó, como regente. Já como interino, Araújo fundar o Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, queria se converter num futuro próximo no modelo educacional brasileiro. Mas, no contexto, a medida não repercutiu como devia. Parecia superficial lidar com tais temas quando as regiões fronteiriças do país se mantinham sob litígio e em perigo de secessão. Araújo Lima também criou o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, em 1838, outro futuro pilar da política imperial de Pedro II, e a Escola Militar, em 1839, todos entendidos como meros paliativos nesse contexto de humores exaltados. Sua medida mais significativa seria o ato que acabava com as políticas liberais que marcaram as regências anteriores, reformando-se o Código do Processo Criminal, que dava autonomia de julgamento às diferentes províncias, e elaborando-se uma lei interpretativa do ato adicional, em 12 de maio de 1840. O objetivo era claro. Por fim, ao processo de autonomia provincial e municipal, e manter o controle da política e do judiciário bem nas mãos dos regentes. Visava controlar de vez não só as agitações locais como os movimentos que continuavam a estourar nas diversas partes do país. Era o regresso de Araújo Lima. No entanto, não seria fácil controlar e fazer retroagir uma série de movimentos que reivindicavam maior participação cidadã. A cabanagem ainda não estava controlada, e novos movimentos apareciam do dia para a noite, tal qual cogumelos depois da chuva, no norte, no nordeste e no sul. Movimentos politeíceus têm cor. Revoltas dos maleses sabem nada. Embora a Constituição de 1824 define-se como iguais a todos os homens livres, incluídos aí os libertos, na prática os descendentes de escravos foram sistematicamente excluídos das benesses do Estado. Não por acaso, nesse contexto de reivindicações generalizadas, também os negros ganharam as ruas, defendendo o seu direito de serem incluídos na nação e no Estado que ia se constituindo. A agitação começou na Bahia, província que já guardava uma tradição de lutas por autonomia política, contando sempre com a participação popular. Como vimos, em 1798 a conjuração baiana lembrou a coroa portuguesa e como estavam acesos os desejos de autonomia. No decorrer dos anos 1820 e 1830 aconteceu na província da Bahia, que só reconheceu a emancipação praticamente um ano depois da capital carioca. Em 2 de julho de 1823, uma série de revoltas. Na verdade, na primeira metade do século XIX, quilombos e práticas de candomblé se misturaram. Em 1826, na periferia de Salvador, um grupo de escravos, refugiados no quilombo do Urubu, deu início a um levante que fez subir a temperatura política na Bahia e provocou uma explosão de violência. Seu objetivo era um só. Invadir Salvador, a partir de sua periferia, matar a população branca e garantir a liberdade dos cativos. As tropas do governador agiram rápido e bateram as portas do quilombo. Cercados, seus habitantes resistiram duramente, liderados por uma mulher, Zeferina, que encarou soldados armada com arco e flechas, aliás, com uma chuva de flechas. No ofício em que registrou a destruição do quilombo do Urubu, o conde da ponte fez uso, pela primeira vez, da palavra candomblé, num contexto de rebelião, para nomear o refúgio dos escravos rebelados. O levante parou por aí, mas numa coisa o governador estava certo. Na Bahia, no século XIX, a religião havia se transformado em linguagem política para os escravos. E o que em outras províncias, como nas Minas, foi apenas rumor, em Salvador tornou-se real. A revolta escravista dava lugar ao medo generalizado. A Bahia atravessou a primeira metade do século XIX em plena turbulência política. Entre 1820 e 1840, os baianos viram ocorrer revoltas militares, motins antiportugueses, rebeliões de natureza federalista e republicana, quebra-quebras e saques populares, todos eles contando com a participação da população pobre e livre de escravos, tanto em Salvador quanto nas vilas do Reconcavo. Contudo, além disso, entre 1807 e 1835, os cativos da Bahia viraram protagonistas de uma série impressionante de revoltas de larga escala que eclodiram tanto nos engenhos, fazendas e amações de pesca, quanto na capital e nos centros urbanos do Reconcavo. Essas revoltas acentuavam algumas características próprias ao contexto da luta escrava na Bahia. A cooperação entre escravos da área rural e urbana. A concentração de um número expressivo de cativos africanos com origens étnicas comuns, permitindo a formação de uma identidade cultural e religiosa compartilhada. A atuação dos quilombos na mobilização dos escravos rebeldes, quilombos que se multiplicavam nos subúrbios de Salvador e eram, ao mesmo tempo, refúgios para escravos fugidos e centros religiosos muitíssimo ativos. Em maio de 1807, um grupo de escravos, em Salvador, abriu o ciclo das revoltas baianas orientadas pela forte concentração de rebeldes em torno de um grupo étnico, que podia ou não associar-se a outros grupos, e sustentadas por uma base religiosa, no caso, o islamismo. Os escravos que planejaram o levante de 1807 eram africanos, vinham do norte da atual Nigéria ocupada majoritariamente por grupos alçaz e estavam dispostos a barbarizar não só a Bahia. O início da revolta deveria acontecer em 28 de maio, durante celebrações da festa de Corpus Christi, com o incêndio da casa da alfândega, por onde passavam os escravos importados da África, e de uma igreja no bairro de Nazaré, isso, apenas para desviar a atenção da tropa. Ato contínuo, os rebeldes atacariam a cidade a partir de sua periferia, os quilombos suburbanos que proliferavam nas imediações de Salvador. Não acabava aí. O levante pretendia imobilizar mulatos e negros, envenenar a população branca, queimar as imagens das igrejas em praça pública e, em seguida, atacar Pernambuco, para libertar os alçaz escravizados naquela capitania. A guerra só terminaria com todos os brancos mortos e com a formação de um reino muçulmano, em algum ponto nos sertões da América Portuguesa. Graças a uma delação, o governador tomou pé da trama antes que o levante eclodisse. As punições foram duras. Lideranças presas, escravos sentenciados a chibatadas públicas no Pelourinho, reuniões e festas africanas proibidas, bem como a livre circulação de libertos em Salvador e no Reconcavo. Mas o precedente estava aberto, os alçaz continuavam bem organizados e, após a derrota, um grande número deles submergiu nos quilombos que se multiplicavam pelas matas, nos subúrbios de Salvador, e simplesmente aguardou por uma nova oportunidade. E, em 1814, os alçaz atacaram de novo. O segundo levante registrou, entre os meses de fevereiro e abril, uma sucessão de assaltos cada vez mais violentos, comandados a partir dos quilombos e realizados tanto no Reconcavo quanto em povoados nas imediações da capital. No mês de maio, o governador recebeu nova denúncia. Os alçaz pretendiam reeditar, em Salvador, o levante que deveria ter ocorrido em 1807. Com a diferença de que, dessa vez, estavam mais bem organizados. A rede rebelde cobria toda a cidade, o arsenal vinha sendo suprido com pólvora, molhos de varas para arco e pontas de flechas de ferro cuidadosamente ocultas nos matos, e a mobilização andava a passos largos, com a adesão sem precedentes de outros grupos africanos, além de mulatos e crioulos. A derrota dos alçaz, em 1814, não escondeu o fato de que a ordem escravista na Bahia estava em dificuldades. A maré não refluiu. Os cativos continuaram a alarmar seus proprietários e os ataques se multiplicaram, sobretudo nos engenhos da área do Reconcavo. Em 1816, uma nova rebelião aterrorizou a população de Santo Amaro, no coração do Reconcavo baiano. Durante quatro dias, engenhos foram queimados, a cidade foi atacada, alguns brancos, e também escravos do que se recusaram a aderir, acabaram mortos. Tão depressa como teve início, o levante foi derrotado, o que não impediu que um pavor duradouro se incorporasse ao cotidiano dos proprietários do Reconcavo. Em 1835, mais de duas décadas depois da primeira rebelião, a grande sublevação escrava eclodiu em Salvador. Dessa vez, o ataque partiu de dentro da cidade, e a população não teve uma noite fácil. Na madrugada de 25 de janeiro, grupos de africanos escravos e libertos, armados com porretes, instrumentos de trabalho e armas brancas, lutaram nas ruas de Salvador, durante mais de três horas, enfrentando soldados e civis. A religião esteve entrelaçada com a revolta. Boa parte dos rebeldes saiu para lutar nas ruas com as compridas túnicas situais brancas, os abadás, usadas pelos adeptos do islamismo. Ainda, carregavam junto ao corpo amuletos com mensagens do Alcorão e com orações fortes para proteção. Quem estava na dianteira do levante era a Sociedade dos Malês, o nome pelo qual ficaram conhecidos os africanos muçulmanos, na Bahia. E eles transpiravam religião e política. Estavam compromissados tanto com a idealização do levante quanto com a organização de sua estrutura insurrecional. O islamismo, no Brasil, era uma religião exclusivamente africana, mas sem raiz étnica, com potencial para unir africanos escravos e libertos de várias origens e levá-los a contestar o estatuto da escravidão, de modo a combinar religião e revolta. De muitas maneiras, o islamismo foi um elemento decisivo de integração e mobilização. Fez convergir para seu projeto religioso a luta política contra a escravidão, além de fornecer uma linguagem comum aos revoltosos e moderar as diferenças étnicas e culturais no interior da comunidade de africanos, na Bahia. O levante dos Malês, como a revolta ficou conhecida, previu uma Bahia para os africanos, e foi planejado para sacudir Salvador. Não pretendia ocupar a cidade, mas virá-la de pernas para o ar, com ataques relâmpago a quartéis, igrejas e edifícios públicos. Respeitou o protocolo militar muçulmano. Não invadiu residências particulares, não matou os proprietários de escravos, não incendiou a cidade. Lutou somente contra as forças organizadas para combatê-lo. E os Malês esperavam muito do levante. Seu plano seria seguir rapidamente para o Reconcavo, base do poder da ordem escravocrata baiana, onde estava concentrada a população de cativos, e mobilizar a escravaria dos engenhos de açúcar. Os Malês protagonizaram a maior das rebeliões escravas ocorridas na Bahia, e quiçá no Brasil, mas também a última. Esses rebeldes realizaram o levante de 1835 como uma rebelião escrava. No entanto, ele foi igualmente uma luta religiosa e étnica. E, nesse caso, a hostilidade entre os cativos, cooptados com sucesso por seus senhores em seus enfrentamentos contra os africanos, conseguiu comprometer decisivamente seus resultados. Durante o levante, 70 rebeldes morreram e, com a derrota, cerca de 500 foram punidos com pena de morte, açoite, deportação. O levante fracassou por diversas razões. A delação mais uma vez não faltou, o segredo vazou e a insurreição teve de ser antecipada. Tampouco conseguiram a coesão necessária entre os escravos crioulos e pardos e os africanos, o que reduziu sua força de enfrentamento. O mais grave, para eles, porém, foi que seus inimigos eram muitos e se uniram. Toda a população livre da Bahia, branca e negra, rica e miserável, se articulou, por laços de interesse, solidariedade ou medo, contra a insurreição africana. A rebelião foi derrotada. Mas a derrota nunca significou o fim da luta pela liberdade, como uma utopia próxima da realidade. E o ambiente na Bahia continuaria esquentado, mobilizando também as camadas médias, os militares e o povo pobre urbano. Persistia um claro sentimento anti-português, oriundo do fato de esse grupo estrangeiro monopolizar o comércio e ocupar altos postos administrativos, políticos e militares. Os ânimos se acirraram ainda mais com a renúncia do regente Feijó, em 1837, e com o projeto da lei de interpretação do ato adicional, o qual tolia, ainda mais, a autonomia provincial. Com esse clima quente, só faltava um estopim para a água do caldeirão entonar. A insatisfação corria solta entre os populares que demandavam maior participação, os militares que pediam aumento de soldo e as camadas médias que queriam para si um controle maior do comércio. Assim, a insatisfação ia unindo funcionários públicos, artesãos, pequenos comerciantes, militares e soldados oficiais, além de africanos livres. A congregá-los estava um sentimento antilusitano, uma experiência urbana, em que ricos, pobres, brancos, pardos, crioulos e africanos se misturavam espacialmente, e a própria crise econômica pela qual passava a região. O presidente de província, alerta a esse ambiente, escrevia nos jornais que se formaram um partido desorganizador, simpatizante das revoltas que graçavam no Paraí, a essas alturas, também no Rio Grande do Sul. Confiante, garantia que não era preciso recear, pois tudo estava sendo feito para que a Hidra não levante o colo. Entretanto, o colo iria levantar, e logo, na noite de 6 de novembro de 1837, oficiais do corpo de artilharia, temendo o recrutamento militar obrigatório que estava enviando militares para o combate contra um certo movimento de farroupilhas no Rio Grande do Sul, acompanhados de alguns civis, como Francisco Sabino Vieira e João Carneiro da Silva Rego, saíram do Forte de São Pedro e passaram a ocupar militarmente as redondezas. No dia seguinte, já com o controle da cidade nas mãos, mandaram abrir a Câmara Municipal e convocaram sessão extraordinária onde lavraram ata fundando formalmente o movimento. Estava, assim, deflagrada a Sabinada, que tomava o nome emprestado de um de seus líderes, Francisco Sabino. Contando com a assinatura de 105 homens, a província se declarava interi perfeitamente desligada do governo denominado Central do Rio de Janeiro, considerando-se um Estado livre e independente. Para mostrar total independência, os revoltosos ainda previram a instalação de uma Assembleia Constituinte, assim como nomearam presidente Inocêncio da Rocha Galvão, e secretário do novo governo, Francisco Sabino. Porém, como o primeiro era advogado e se encontrava exilado nos Estados Unidos, foi Sabino quem atuou como presidente, de fato. Interessante notar que, dias depois, um novo documento assinado por 29 pessoas acrescentava uma retificação estabelecendo que a independência só valeria durante a menoridade do príncipe Pedro. Assim, o que parecia ser uma declaração de total autonomia, passou a incluir um registro de fidelidade à monarquia e ao seu futuro imperador, medida que foi chamada por alguns contemporâneos de um lapso de pena. Ele não apaga, contudo, dois aspectos relevantes. O desejo de autonomia decisora por parte da Bahia, e a mística que ainda cercava o príncipe e a realeza, mesmo em momentos críticos, reassegurada. Enquanto isso, o governo deposto, o então presidente de província, Francisco de Souza Paraíso, e o comandante das armas, Luiz da França Pinto Garcês, refugiou-se na região do Reconcavo, e começou a mobilizar forças, contando principalmente com a Guarda Nacional. O governo imperial determinou que se cercasse a capital, em março de 1838, numa operação de bloqueio terrestre e marítimo a Salvador. Com o cerco, a cidade padeceu com a falta de víveres, sendo que o desabastecimento e o incêndio acabaram de vez com a moral dos revoltosos. Os líderes entregaram-se, então, pedindo que fossem mantidos livres. É claro que o pedido caiu no vazio, diante da intensa repressão que sobreveio, seguida da suspensão dos direitos e do degredo de vários presos. O próprio Sabino foi capturado no dia 22 de março na casa do cônsul francês. A reação foi como sempre exemplar. Segundo dados oficiais, morreram em combate 1.258 rebeldes e 594 soldados. Prenderam-se 2.989 rebeldes, sendo muitos aprisionados em navios. Foram deportados 1.520 homens para o Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, e por lá guardaram julgamento. Já os africanos livres foram mandados de volta para a África. O destino de Sabino foi diferente. Com a anistia concedida por decreto imperial de 22 de agosto de 1840, ele foi enviado para Goiás, onde se envolveu com a política local. De lá foi deportado para Mato Grosso. Morreu em 1846. É difícil explicar a convivência de uma revolta separatista, mas também leal ao imperador, e que uniu militares, comerciantes, profissionais liberais, escravos, oficiais, e negros livres. O próprio Sabino era negro e descendente de africanos escravos, e talvez por isso tenha merecido uma punição exemplar. Da Conjuração Baiana, em 1798, até a Sabinada, em 1838, foram 40 anos de revoltas, motins, levantes escravos, saques e quebra-quebras na Bahia, que incluíram cativos, negros, pardos e mulatos livres, numa província marcada pela escravidão e por uma clara insubmissão às hierarquias, pautada em critérios de origem e de cor. Entre farrapos, uma longa e insistente revolta na fronteira ao sul do país. Com o fim da Sabinada, o regente mal pôde dormir satisfeito. Uma revolução no sul do país continuava a dar trabalho e crescia a olhos vistos. Os motivos eram sempre os mesmos, só mudavam de lugar. Condenava-se a concentração de poder na corte e apoiava-se a reversão da autonomia às províncias. E foi assim que em 1835 se iniciou nova revolta, na qual brasileiros lutaram como farrapos, termo que lembra pouca roupa, esfarrapada, das camadas mais pobres. Mas ali estavam reunidos não só os peões das estâncias como proprietários de terra e de gado do sul, e pessoas de todos os extratos sociais. A revolução farroupilha, ou guerra dos farrapos, como também ficou conhecida, demonstra, mais uma vez, que não é possível pensar numa única história do Brasil. Incorporado tardiamente à colônia, o extremo sul era área de fronteira, terra de posse incerta, porém essencial. Zona de acesso à rica região da bacia do Rio da Prata. De início, 1626, a região fora ocupada por padres vindos do Paraguai, que, sob a bandeira espanhola, fundaram missões para o aldeamento de índios. Com a chegada de bandeirantes, os jesuntas abandonaram o local, mas deixaram por lá o gado chimarrão. Anos mais tarde seria a coroa portuguesa que avançaria rumo ao sul, fundando, em 1680, na bacia do Prata, em território que é hoje Uruguai, a colônia Sacramento. O local foi inúmeras vezes atacado por espanhóis e recuperado pelos portugueses, que o consideravam um posto avançado ao sul. No final do século XVII foi a vez de os padres jesuntas retomarem o território, fundando os sete povos das missões. Mas o agrupamento de jesuntas e de Guarani também teria seu fim com a guerra guaranítica, ocorrida entre 1753 e 1756. Determinou-se, então, que a região das missões ficaria para Portugal, e a colônia Sacramento nas mãos dos espanhóis. No entanto, uma série de tratados anulou antigas disposições e transformou a área numa zona de litígio frequente, com constantes lutas pela posse de terra e gado, e de enfrentamento direto entre lusos e castelhanos. Já os portugueses incluíram a região entre seus domínios, por conta do comércio do Prata, do necessário controle do contrabando, e sobretudo da importância militar do lugar. Mas o certo é que a coroa portuguesa estava mais interessada na agricultura exportadora tropical, centrada no Nordeste. As longínquas terras do Sul eram apenas uma escala para atingir o lucrativo contrabando realizado na região do Prata, que escoava a Prata de Potosí. A descoberta do ouro em Minas Gerais, nos séculos XVII e XVIII, e a necessidade de animais de tração e parabate e abastecimento alterariam novamente a situação do Sul, agora ocupado por tropeiros que seguiam em busca do gado. Era de lá que partiam rebanhos bovinos e tropas de moares que integravam o comércio entre as duas regiões. Com o decorrer do tempo, tropeiros transformaram-se em criadores de gado e passaram a demandar-se as maria e posse da terra. A coroa, por sua vez, manifestava claro interesse no assentamento de população na região fronteiriça. Foi em 1737 que Portugal fundou um núcleo oficial no Sul, até porque precisava controlar os sucessivos ataques de castelhanos à colônia de Sacramento. A coroa também ofertou terras a militares, como forma de pagamento, além de distribuir aos senhores de terra e de gado sesmarias, animando assim o assentamento de grandes fazendas de criação e tentando evitar os constantes e danosos ataques de castelhanos. No fim do século XVIII entrou em seno charque, a carne marmorizada, seca e salgada, que logo se converteu em comida de escravos. Em 1820, como vimos, o governo de Dom João, contando com os estancieros do lugar, teve sucesso na guerra contra os espanhóis e incorporou a banda oriental, com o nome de Província Cisplatina. Em razão de seus préstimos militares, e de sua localização apartada, essa elite sulina tinha, assim, relativa autonomia local. Mas a situação se modificaria com o processo de independência e o projeto de centralização política capitaneada pela elite carioca. Ademais, os novos impostos espoliavam a região de suas riquezas e diminuíam as rendas locais. Os senhores do sul discordavam das altas taxas que recaíam sobre o gado, sobre a terra e principalmente sobre o charque. 22 por outro lado, com a perda da província Cisplatina, em 1828, motivada pela independência do Uruguai, o desprestígio e o orgulho ferido transformaram-se em cicatrizes. Transformou-se o Rio Grande numa estalagem do império, bradava o estanciero, militar e general Bento Gonçalves, resumindo o sentimento geral daqueles que se viam apenas como prestadores de serviços e defensores da fronteira. Farroupilhas ou Farrapus era, por sinal, como se chamavam todos os rio-grandenses que se revoltavam contra o governo imperial. Esse termo, no começo considerado pejorativo, vinha sendo utilizado havia pelo menos uma década antes da eclosão do movimento, para nomear os rio-grandenses ligados ao partido liberal e contrários ao governo central. O apelido pegou e virou motivo de orgulho. Tanto que em 1832 foi fundado o partido Farroupilha, com um programa basicamente contrário a todos os portugueses que monopolizavam os mais altos cargos do império e do exército. Havia também aqueles que acreditavam que só a independência da província daria aos Farrapus e aos locais a desejada autonomia provincial. Entre os Farrapus havia, pois, muitos segmentos irmonados. Estanceiros, estanceiros militares, abolicionistas, e até escravos do que se aproximaram do grupo em busca de liberdade. De início, nem todos eram republicanos e federalistas. Foi só a marcha dos acontecimentos que unificou perspectivas, a princípio distintas. Por fim, é preciso mencionar que muitos líderes Farroupilhas eram maçons, entre eles o próprio Bento Gonçalves, que adotou o codinome, nada convincente, de Sucre. De toda forma, também nesse extremo do Brasil o sentimento era de impotência e mágoa. Parecia chegada a hora de voltar a pegar em armas. Dessa vez, contra o governo imperial, começaria em 20 de setembro de 1835 um longo conflito contrário ao centralismo imperial, e de claro caráter separatista e republicano, que só terminaria em 1º de março de 1845, já nos tempos do segundo reinado brasileiro. Sua importância seria tal que ele influenciaria movimentos liberais em São Paulo, a Sabinada, na Bahia, e colar-se-lhe a própria história do Império do Brasil. O Centro Explora o Sul era a frase que mais se ouvia às vésperas de 1835, anunciando o embate com a corte. Por outro lado, as relações dos Farroupilhas com o Uruguai, recém-independente, também não eram estáveis. Por vezes, pretendia-se animar o comércio, as afinidades de parentesco e pessoais com o novo país. O próprio Bento Gonçalves, só para ficarmos com o exemplo do líder do movimento, era casado com uma uruguaia. Em outros momentos, porém, pairava um ar de animosidade contra os castelhanos, que sempre atentavam contra as fronteiras na movediça região do Prata.24 com tantas ambiguidades e motivos para a tensão. Quando a revolta estourou em setembro, nova contradição se destacou. Bento Gonçalves, na declaração que fez para o periódico Recopilador Liberal, explicava que o movimento era de livre defesa contra as liberdades ameaçadas, mas reafirmava a lealdade à ordem monárquica sustentando o trono do nosso jovem monarca e a integridade do império. Nos seus dez anos de luta, os Farroupilhas ganharam e perderam inúmeras batalhas. Vale mencionar um dos momentos mais expressivos, quando foi proclamada a República Rio Grande em 111 de setembro de 1836, sendo o ato ratificado pela Câmara Municipal de Piratini, que declarou a independência do Rio Grande do Sul, cujo presidente seria Bento Gonçalves da Silva. A nova capital seria Piratini, e a forma de governo, republicana, com laços federativos com todas as províncias que garantissem a mesma forma de governo. Esse momento específico representa uma inflexão significativa na história da Revolução Farroupilha, que até então se declarara leal à monarquia e ao príncipe Pedro. Aliás, mesmo declarada separação, a República Rio-Grandense, em sua Constituição, criada alguns anos mais tarde, reafirmava algumas das bases estruturais do Império. O voto censitário e a mão de obra escrava. Nessa longa guerra, algumas figuras se tornaram míticas. Uma delas foi o próprio Bento Gonçalves, que fugiu da prisão espetacularmente por duas vezes. Numa delas, junto com os colegas presos no Rio de Janeiro, cavou um buraco na cela, mas, em solidariedade ao correligionário Pedro Boticário, que de tão gordo não passou na fresta, desistiu da evasão. Em outra ocasião, quando foi novamente preso e remetido para o Forte do Mar, na Bahia, escapou do local anado, indo ao encontro de um barco onde colegas o esperavam. Há também nomes como o do italiano Giuseppe Garibaldi, famoso revolucionário internacional, que na conquista da província vizinha, Santa Catarina, arrastou, por terra e puxados por bois, dois navios até a foz do rio Capivari. Ademais, foi por lá que conheceu a bela, e igualmente lendária, Anitta, com quem formaria uma dupla amorosa e guerreira, cantada até hoje. No entanto, a guerra foi longa demais, e consumiu muitos esforços, dinheiro e homens. Por isso, mais no final do conflito, escravizados passaram a ser aceitos nos campos de batalha, lutando ao lado de seus senhores em troca de liberdade, como haveria de suceder em outros contextos e locais, no futuro. A partir de 1840, quando as demais regiões já se encontravam pacificadas pela força das armas, o império concentrou forças no sul e passou a combater de frente os farroupilhas. A paz ainda demoraria, e viria das mãos do barão de Caxias, personagem que ficaria conhecido durante o império pela alcunha, correta e irônica, de O Pacificador. O cessar-fogo só se daria em 28 de fevereiro de 1845, com a assinatura do Tratado de Poncho Verde, ver imagem 64. No sul, o acordo ficou conhecido pelos revolucionários como Paz Honrosa, uma vez que várias das antigas reivindicações foram alcançadas. A dívida contraída durante o conflito seria paga pelo império. Os oficiais do exército farroupilha integrariam o exército imperial, guardando os mesmos postos que ocupavam. Concedeu-se a liberdade aos escravos que lutaram na guerra. A segurança individual e a propriedade foram garantidas. Os prisioneiros de guerra seriam soltos, e, sobretudo, os ex-revoltosos poderiam escolher livremente o seu presidente de província. Terminada a última rebelião regencial, em pleno período do segundo reinado e da corte de Pedro II, começava a construção de uma nova história para esses lados, mais ao sul do Brasil, que engendraram sua identidade regional a partir dessa agenda de fatos e personagens. Mas, se a revolução farroupilha foi a última a acabar, não foi a última a estourar. Ainda durante a regência una ocorreu mais uma das rebeliões que assolaram a paz dos dirigentes imperiais. E ela vinha de outro canto do país. No igualmente longínquos Maranhão, província outrora ligada ao Grão-Pará, eclodiu uma revolta, em 1838, que aglutinou a população pobre da região. Abalaiada. Abalaiada. Destituídos do Norte Unidos contra o centro do Brasil. O Maranhão tivera, no passado não muito distante, uma ligação direta com a metrópole, que condicionara sua história política com traços, no mínimo, singulares, ao menos em relação ao resto do império. Durante todo o período colonial, a não ser entre 1652 e 1654, o Maranhão formou, junto com as capitanias do Ceará, Grão-Pará e Amazonas, o estado colonial do Maranhão e Grão-Pará, o qual, de 1621 a 1651, disposte a administração própria. A sede do governo ficava em São Luís do Maranhão, e os contatos administrativos, financeiros e políticos eram realizados diretamente com Lisboa. Dessa forma, a gigantesca porção de terra carregava características próprias, embora partilhasse a mesma língua oficial da metrópole, contasse com o predomínio do latifúndio escravista nas suas áreas da faixa litorânea, e professasse a religião católica, a despeito da existência de uma pluralidade de religiões africanas e indígenas praticadas no local, e o respeito a um só soberano, o rei de Portugal. Além desses aspectos comuns, e na conta de tantas especificidades, os contatos da região eram muito mais estreitos com a África e a Europa do que com as demais capitanias brasileiras. Nos tempos do monarca Dom José I, 1750 a 1777, em virtude da atuação do Marquês de Pombal, novas mudanças foram introduzidas na área setentrional. Em 1750, o Tratado de Madri redefiniu os limites entre as colônias espanholas e portuguesas, incorporando Uruguai e Castela, e toda a atual região amazônica o domínio luso. Foi nesse contexto que a capital passou para Belém, e a unidade administrativa inverteu a ordem das coisas, com o Estado sendo renomeado Grão-Pará e Maranhão. Sob o governo de Pombal, o Maranhão tinha sua administração e finanças vinculadas ao Grão-Pará e respondia a mesma companhia de comércio. Ainda nesse contexto a região norte foi articulada ao tráfico atlântico de africanos, os indígenas foram emancipados, por conta das medidas pombalinas que proibiam a escravidão dos naturais, e a própria colonização portuguesa recebeu novo influxo. No seu apogeu, no século XIX, a administração da rica região ia do nordeste ocidental até a Amazônia, sendo Belém a capital. O Estado se desmembrou nos anos de 1772 a 1774, permanecendo, entretanto, subordinado à corte de Lisboa. Formaram-se, então, duas grandes unidades. O Estado do Grão-Pará e Rio Negro ao extremo norte e o Estado do Maranhão e Piauí no meio norte, sendo ambos integrados aos Estados do Brasil apenas em 1811. Tal processo, longo e particular, explica também por que Pará e Maranhão foram as últimas capitanias a se submeterem militarmente ao novo Império Brasileiro, só o fazendo em 1823. O sentimento local era tudo menos o de serem brasileiros. Para tornar ainda mais complexo o já complicado quadro, com a independência política de 1822 o Maranhão passou a padecer os mesmos problemas das demais províncias. Muito tributado, via pouco retorno por parte da corte carioca. Mas a revolta que eclodiria no Maranhão trazia outras novidades, graças à sua composição social. Iminentemente popular, o movimento era contrário aos grandes proprietários locais. A província atravessava um período de crise, uma vez que o algodão, principal produto exportado na época, sofria forte concorrência no mercado internacional, perdendo valor de maneira crescente. Os impostos continuavam, porém, altos, e as condições de miséria e opressão cada vez mais insustentáveis. Os grupos que mais sofriam com tal situação eram os trabalhadores livres, camponeses, vaqueiros e escravos, e foram esses grupos que se mobilizaram desde o início contra as injustiças que graçavam na região. Mas eles não eram os únicos setores insatisfeitos na população. Os profissionais liberais maranhenses, também descontentes, passaram a reivindicar mudanças nas regras das eleições locais e fundaram um jornal de nome o BEM TV com o objetivo de difundir os princípios republicanos e federativos aos quais haviam aderido. Para aumentar a pressão, esses mesmos setores médios urbanos se aproximaram das camadas mais pobres da população, compartilhando reivindicações comuns. A revolta se iniciou em 1838, sem grande mobilização ou clareza de metas, e ganhou o apelido de seu líder, Manuel Francisco dos Anjos Ferreira, por alcunho balaio. Balaio era fabricante de cestos, balaios, e tinha sido vítima da polícia local, que violentara duas de suas filhas e não receber a punição. Ele formou, então, um bando privado e passou a vingança. Francisco dos Anjos literalmente aterrorizou o interior maranhense. Mas o estopim da revolta foi a detenção de José Egito, um político local, ligado aos cabanos do Pará. Seu irmão, Raimundo Gomes, no dia 13 de dezembro de 1838, invadiu um edifício da Vila de Manga, a cadeia pública, e soltou o irmão. Raimundo imediatamente pediu, e conseguiu, apoio do balaio, e foi nesse contexto que os revoltosos passaram a destruir e saquear fazendas, assim como tomaram a cidade de Caxias em 1839.29. 1839 organizou-se, então, um governo provisório, e foram adotadas algumas medidas emergenciais. Decretou-se o fim da Guarda Nacional, que representava, segundo eles, o poder militar dos proprietários agrários, e a expulsão dos portugueses residentes na cidade. Mas o movimento rapidamente se radicalizou. Foi nessa época que se destacaram novos líderes, como o negro Cosme Bento, chefe de um quilombo local que chegou a reunir mais de 3 mil africanos. Para combater o movimento, a regência enviou ao Maranhão Coronel Luiz Alves de Lima e Silva, com experiência militar na Guerra da Independência na Bahia, em 1823, e na Guerra da Cisplatina que ocorreu de 1825 a 1828. Os setores médios que até então apoiavam o movimento, preocupados com os caminhos que ele tomava, acabaram por apoiar as forças militares imperiais. A insurreição foi contida em 1841, deixando um saldo de 12 mil sertanejos e escravos mortos nos combates. Os revoltosos presos foram anistiados por Pedro II, e a vitória levou o coronel Luiz Alves de Lima e Silva a ser condecorado com o título de Barão de Caxias. O império não caiu, mesmo que sacudido em suas estruturas por tantos movimentos que eclodiram de norte a sul do país. Ficaria, porém, marcado por essas insurreições e pelo velho e sempre presente fantasma do desmembramento. Afinal, bastava olhar para os lados e ver como os quatro antigos vice-reinados, Nova Espanha, Nova Granada, Piro e Rio da Prata, não resistiram às revoltas populares que graçaram em seus territórios em inícios do XIX. Revoltas que levaram à criação de uma série de países cuja extensão territorial não se comparava do Brasil, que mais parecia um gigante de língua portuguesa, encrustado bem no meio do continente. O certo é que, com a vacância do trono, um clima de incerteza tomou conta das principais cidades do país, levando não só movimentos reivindicatórios como a criação de diversas sociedades políticas. Dentre elas, uma das mais conhecidas era a Sociedade Defensora da Liberdade e da Independência Nacional, fundada em 10 de maio de 1831. Formada por adversários confessos do primeiro imperador, reunidos em torno da rubrica de liberais exaltados, mas também por antigos colaboradores do ex-monarca, como José Bonifácio de Andrada, e militares representantes do liberalismo moderado, a Defensora sustentava um compromisso entre as suas lideranças com o feito de evitar a mudança das hierarquias vigentes. Apesar de defender a bandeira do civismo, a gremiação orientou suas primeiras atividades visando coibir o populacho. Além disso, organizou festas e eventos cívicos com o objetivo de identificar os súditos com o que era considerada boa sociedade. Outro grupo se reuniu no Rio de Janeiro, em torno da Sociedade Federal, criada em 31 de dezembro de 1831. Seu propósito era pressionar o Senado em favor das reformas constitucionais, e sua vida foi efêmera. Existiam também sociedades que defendiam posições contrárias, como a volta do imperador. Esse era o caso da Sociedade Conservadora da Constituição Brasileira, que reunia militares fiéis ao antigo monarca. 30 O fato é que, como definiu Gilberto Freire, a regência representou um período de tão frequentes conflitos sociais e de cultura entre grupos da população, conflitos complexos com aparência de simplesmente políticos, que todo ele se distingue pela trepidação e pela inquietação. Sem contar as manifestações de que aqui tratamos, poderíamos mencionar mais sete revoltas ocorridas em 1831, cinco no Rio de Janeiro, uma no Ceará e uma em Pernambuco, além de uma série de conflitos de menor proporção em outras províncias. O conjunto escancarava o quão grande e diverso era o país, e como a política centralista do governo imperial fazia água. Não por acaso, no segundo ano do governo de Araújo Lima aumentaram as disputas políticas no Congresso. Também por lá os ânimos estavam divididos. A saída veio rápida, inesperada, a despeito de não ser de toda inusitada. O único consenso possível foi antecipar a maioridade política do menino Pedro, que na época contava apenas 14 anos. Quem não tem idade, ou, se tem, ela vem disfarçada por sua posição ritual. Aos olhos dos políticos locais, somente o monarca Pedro II, o único nascido em território brasileiro, poderia garantir a unidade frágil do país e acalmar os ânimos. Boa parte das disputas já andava serenada, mas nada impedia que novas eclodissem. Por isso preparou-se um golpe, o golpe da maioridade, e o maior ritual público que o Brasil já conheceu. O teatro da pouca idade do soberano. Capítulo 11 Segundo Reinado Enfim uma nação nos Trópicos A ideia de antecipar a subida de Dom Pedro ao trono, originalmente prevista pela Constituição para 1843, quando o monarca completaria 18 anos, era segredo de polichinelo. Afinal, já em 1835 se comentava abertamente a necessária coroação do imperador. Mas foi em 1840, com a criação do Clube da Maioridade, que o projeto tomou forma. Os deputados liberais, contrários à regência de Araújo Lima, vão ao Senado e exigem a pós-se antecipada de Pedro de Alcântara. Inusitado pensar que, diante das várias rebeliões regenciais, dos projetos republicanos e da radicalização da situação, reforçou-se uma saída simbólica, sustentada num sistema de governo monárquico liderado pela região centro-ozu do país. Só o monarca poderia garantir um poder centralizado e de representação nacional. Já o pequeno príncipe, mantido no passo e apartado da situação, parecia pouco entender as contingências mais urgentes do mundo da política. Em relato datado de março de 1840, Pedro Araújo Lima conta como foi sua conversa com o monarca. Segundo o regente, quando perguntado sobre a possibilidade da maioridade, Dom Pedro teria dito apenas, De fato, não tenho pensado nisso. A versão oficial da mesma história é bem diferente. Conta que, consultado em 1840, o jovem de 14 anos teria dito, Quero já, revelando uma maturidade emocional em que é difícil acreditar. Começava-se forjar, então, uma imagem que acompanharia o imperador até sua morte. O homem de porte impassível, cautela nas palavras e decidido politicamente. A representação de um rei que, pretensamente posicionado acima da política, viria redimir a nação. De acordo com os relatos, a não ser pelas pernas finas e voz estridente, Dom Pedro parecia representar a encarnação de um monarca europeu. Com o tipo do Zabisburgo, queixo longo, olhos muito azuis, pele clara, cabelo liso e aloirado, o príncipe destacava-se em meio a população de seu reino, em sua boa parte composta de negros e mestiços. Jornais e panfletos distribuídos na corte não cansavam de enaltecer as qualidades prodigiosas do jovem Pedro. Sua educação, inteligência, cultura, domínio de línguas mortas e vivas, além da destreza na equitação e na esgrima. O segundo rei que o Brasil conheceu, o mais duradouro e popular, iniciava, assim, sua vida cívica envolto por um suntoso teatro. O teatro da sua precoce maturidade. As roupas de adulto, a fama de filósofo e poliglota, e o temperamento equilibrado, tudo contribuía para fazer do monarca um grande personagem projetivo. Um espelho invertido de seu pai. E estava pronto o cenário necessário para o ritual de sagração e coroação de Dom Pedro II. Xutime. Um espetáculo digno dos grandes reis. No dia 18 de julho de 1841 o Rio de Janeiro amanheceu mais uma vez em festa. A corte, vestida com o máximo decoro, aguardava pelo maior ritual já preparado no país. O folheto de exposições para a sagração de S. Hermo Imperador, impresso na ocasião, apresentava com detalhes a intenção de ostentar a grandiosidade do Estado-Munista. monárquico ilustrar como ele iniciaria uma nova tradição. Três programas, que tratavam do cortejo, da sagração, da recepção e das normas para o banquete, compõem um pequeno volume de dez páginas, fatamente distribuído. Marcado para começar ao meio-dia de 16 de julho, o ritual envolveria centenas de pessoas, que deveriam incorporar-se ao cortejo em momentos precisos, com posições e atitudes específicas. Cada um com sua função e seu instante de glória. Piquetes de cavalaria, marchas, carruagens, arqueiros, tiros e salvas que estrondariam em momentos predeterminados, tudo servia para produzir um efeito de sedução e, também, de intimidação. O calendário da sagração e dos dias subsequentes seria igualmente delimitado de maneira precisa. A agenda da cerimônia, o dia para receber felicitações, a noite das iluminações, a visita ao teatro de São Pedro de Alcântara e por fim o grande baile. Os cofres públicos a que sairiam desfalcados com tantos gastos. Obras invadiram a corte de janeiro a julho. Madeiras, tecidos, vidros, tintas, ferragens, carpinteiros, pintores, fogueteiros, costureiras, artistas e seus aprendizes eram vistos caminhando apressados pelas ruas da capital. O projeto central da famosa varanda, edifício especialmente construído de onde Dom Pedro saudaria o povo depois de coroado, foi elaborado e sua execução dirigida pelo arquiteto e pintor Manuel de Araújo Porto Alegre. A estratégia era conhecida. Dar concretude aos interesses do poder através da construção de sua imagem material. O edifício majestoso acabava funcionando como ponto de projeção da excelência do regime, ao mesmo tempo que reafirmava a autoridade do governante e a confiança é mútua entre o príncipe e seus súditos. Mark Ferrez, artista vindo da França ainda na época de Dom João, ficou responsável pelas esculturas realizadas para a ocasião. Lustres de cristal, arandelas, globos, lâmpadas, inscrições, talhas, bordados, franjas, cordões, papéis de parede, metais dourados, veludos, damascos e sedarias, telas e galões de ouro e de prata, tapeçarias. Esses são alguns dos itens presentes no documento de descrição da varanda. De amplas proporções, ela tomava toda a extensão que separava o passo da capela imperial. E, para decorá-la, alegorias foram criadas com o propósito de representar os anseios e a imagem projetada do novo reinado. A começar pela palavra templo, nome dado a parte central do edifício onde se instalaria Pedro II depois de coroado, que já remetia ao sentido de culto religioso e exposição divina. Lembrando as riquezas da terra, vinha a denominação dada aos pavilhões laterais. Amazonas e prata, em homenagem aos rios, demarcadores de fronteiras, lá representados por duas estátuas colossais. Dois leões, simbolizando a força e o poder, posicionavam-se ao pé da escadaria que, do pavilhão prata, descia a capela imperial. No ático todas as imagens lembravam a antiguidade. Bigas, um carro triunfal, as estátuas da justiça e da sabedoria, bem como a inscrição Deus protege o imperador e o Brasil. No templo ficava a sala do trono. Ali, destacava-se também o reboco do teto, cujo quadro central representava o imperador Dom Pedro I dando a seus dois filhos as coroas de Portugal e do Brasil, sendo ele ao mesmo tempo coroado por uma auréola de estrelas, símbolo da imortalidade. A muito mais, do lado do Brasil, destacava-se um padrão de ouro com a esfera de suas armas. Aos pés de Portugal, ficavam os louros de sua antiga glória, tudo rodeado por estrelas que se referiam às províncias do Império, e ainda os signos do zodíaco que regem as datas de nascimento e da elevação ao trono do novo imperador, sagitário e câncer, sobre um fundo azul. Para fortalecer bem a imagem de pera destinado do soberano, grandes medalhões representavam Carlos Magno, Francisco II, Napoleão e Pedro, o Grande. Todos eles conhecidos como fundadores de impérios. Isso sem falar das armas de Portugal e da Áustria, berços da Casa Imperial Brasileira. No arco que cobre o trono, os perfis de Pedro I e Dom João VI. Por fim, na mesma sala do trono, surge uma apoteótica visão dos destinos históricos do país. De um lado, o imperador investido do exercício de seus direitos constitucionais. De outro, aqueles que seriam os vícios, as calamidades, os crimes que dilaceravam o Império durante o estado anormal e anárquico do país na menoridade. Estes, por sua vez, fogem espavoridos para o inferno de onde haviam saído, a fim de ceder o lugar à sabedoria e à virtude do novo regime. Hora de interromper a descrição e anotar o caráter ideológico do cenário. Nele, as regências representam a anarquia e a terra do demônio, enquanto a monarquia simboliza o estado normal e a prosperidade. As regências, a vaidade, o Império, a sabedoria, as ciências e a virtude cívica. Tudo devidamente contraposto e com a área inaugural, como se o segundo reinado viesse abrir uma era de civilidade, e os projetos republicanos experimentados durante as regências não passassem de barbárie e passado enterrado. A história estava sendo assim manipulada, no sentido de mostrar coerência e continuidade entre passado e futuro. Pelas galerias e pavilhões, homenagens e feitos históricos bem selecionados, o fico, a independência, além do nome de ilustres da pátria. Retirando do passado apenas os momentos em que a monarquia surgia bem representada, a imagem do rei repercutia, simultaneamente, no espaço urbano, público e sensível. Enquanto isso, o pobre garoto mal escondia o temor diante da roupa tão volumosa, da coroa pesada, do cetro alto que continha na ponta uma serpe, do manto que se arrastava pelo chão. E travou-se uma verdadeira batalha de imagens em torno do imperador. Nas primeiras gravuras que circularam fora e dentro do país chama atenção a imagem do menino atrapalhado com os detalhes de sua vestimenta um pouco grande. Já nos retratos oficiais, o nosso monarca mais parecia um borbom ou um abisburgo, até porque a monarquia brasileira decidirá reintroduzir o ritual da coroação e sagração, abolido em Portugal desde o desaparecimento do rei Dom Sebastião e Alcácer Kibir. Para os portugueses a esperança do retorno do rei perdido era sempre renovada, e por essa razão os reis Bragança continuavam a ser aclamados e não cloados. Já no Brasil se negava a matriz lusitana, e buscava-se maquiar a juventude da realeza local mirando ancestrais mais antigos. Por isso o imperador brasileiro seria aclamado, coroado e sagrado, como se a antiguidade do ritual corrigisse a fragilidade do momento político. Mas existiam também novidades no ritual. Afinal, em tempos de revolução, Pedro de Alcântara seria investido como Dom Pedro II, por graça de Deus e unânime aclamação dos povos imperador constitucional e defensor perpétuo do Brasil. Misturavam-se, dessa maneira, velhos e novos rituais. A sagração era mantida, porém Dom Pedro, A semelhança de boa parte da realeza coéva, transformava-se em monarca constitucional. A intenção era que ele representasse não só o reinício como também a continuidade. A começar pelas insígnias, a espada, o cetro, o manto, a coroa. O manto do fundador do império, todo feito de veludo verde com tarja bordada, semeado de estrelas de ouro, dragões e esferas, e forrado de cetim amarelo, significava uma homenagem ao novo mundo, assim como a forma de poncho fazia referência às vestimentas da terra. A espada, que pertencera a Dom Pedro I, tinha na lâmina as armas portuguesas. A bandeja em que vinha a espada carregava também a constituição do império embrulhada numa capa de veludo verde, coberto com um fitão da imperial ordem do cruzeiro. O globo imperial, insignia indispensável nas sagrações de monarcas, era composto de uma esfera armilar de prata, tendo na eclíptica 19 estrelas de ouro, cortadas pela cruz da ordem de Cristo. O anel, usado no dedo anular da mão direita, encrustado de brilhantes, apresentava no centro dois dragões presos pela cauda. As luvas do monarca, feitas com seda, traziam as armas do império. O cetro de ouro maciço tinha 1.76 metro de altura, com dois olhos de brilhante a se destacar no topo, representando a imagem da serp. O símbolo dos Bragança, uma espécie de dragão alado. A mão da justiça esculpida a partir da mão direita do imperador foi modelada em gesso por Marque Ferreira logo após a sagração e distribuída aos grandes da corte. Fechando o desfile de símbolos, vinha a coroa. Media 16 polegadas, o que a tornava um pouco desproporcional na cabeça do imperador. A base era ornada com brilhantes e pérolas, parte das quais fora retirada da antiga coroa de Dom Pedro I, dizia-se, devido à prece e à falta de dinheiro. O diálogo entre o estilo europeu e os novos elementos nacionais é evidente. O Cruzeiro do Sul e outras estrelas brasileiras mostram o céu do Brasil. O Cabeção de Papos de Tucano, a Ombreira Ruiva de Galos da Serra, trazem referências idealizadas aos indígenas. Mas o ritual teria o poder de enfeitiçar. Apenas o cortejo era formado por mais de 50 integrantes, entre soldados e guardas de honra. Banda de música, um arauto, porteiros, o Corregedor da Corte, o Confessor, e vários coxas conduzindo nobres e a família imperial. Na Capela Imperial, por sua vez, achava-se reunida a parte selecionada da corte, que esperava pelo beijamão. 6 Conta-se que, como os cabeleireiros franceses eram raros, não deram vazão à demanda, e senhoras penteadas na véspera dormiram vestidas e recostadas em travesseiros. Tudo foi feito, enfim, para que o evento lembrasse uma versão autêntica da mais tradicional das sagrações europeias. A desmentir a autenticidade da cena europeia estavam apenas os súditos com suas cores mais morenas e a pobreza do ambiente tão bem disfarçada pelos pintores oficiais. Repicaram os sinos, soaram as salvas, e a multidão saudou o novo imperador. Com a pesada coroa na cabeça, arrastando o longo manto e com a mursa de plumagem dando-lhe o aspecto exótico de imperador do divino, subiu Dom Pedro os degraus do trono e olhou para turbar seus pés. Assim pequeno, ele mais parecia uma figura alegórica. Mas o que valia era lógico a do espetáculo proporcionado pelo Estado. Esqueça-se a idade do monarca, a pressa na realização do ritual e o caráter um pouco artificial de toda a encenação. Até parecia que as dificuldades políticas experimentadas durante as regências tinham se diluído em meio ao fascínio da sagração ritual. Construindo uma nação e desenhando seu imperador um período que vai de 1841 a 1864 representa uma fase importante para a consolidação da monarquia no Brasil. As rebeliões regenciais da Bahia, Pará e Maranhão estavam debeladas com a ajuda do Barão de Caxias, que se transformou numa espécie de herói local. Nesse mesmo momento, o gabinete da maioridade anistiou os rebeldes que se entregaram às autoridades e, assim, o término das rebeliões separatistas foi celebrado como um novo começo, acima das possíveis divisões partidárias. A educação cívica de Dom Pedro tomava nova força nesse contexto, com o auxílio de seu influente mordomo Paulo Barbosa, que trataria de instruí-lo na arte do exercício do poder. 7. Em nota datada de 1842, Dom Pedro perguntava Como se chama o arauto? Como se chama o mestre de cerimônias? Como se chama o primeiro mestre de cerimônias? Quantos são os moços da câmara e quais são seus? E exatamente se dispende com as cavalariças. 8. No entanto, se o rei ainda ensaiava sua inserção na política, a política se fazia a seu redor e utilizava-se de sua imagem. Nas repartições, nos jornais nacionais e estrangeiros, nas festas ainda tímidas da corte, nos lenços e moedas, o rosto de Dom Pedro passava a circular. Além do mais, seguindo a prática das realezas, era chegada a hora de casar o imperador, que se aproximava dos 18 anos, para que sua imagem de adulto atingisse real maioridade. Era árdua a tarefa de procurar um bom partido para ele. Tratava-se do rei de um império distante e exótico, ainda mais atrapalhado pela má fama do pai. E Pedro II, de caráter tímido, corava ante a ideia de casamento. Em carta de Pedro Araújo Lima Amor do Humor, Paulo Barbosa, assim se comenta a posição de Dom Pedro II diante do matrimônio. Perguntei-lhe se ele autorizava a iniciar uma negociação na qual eu não queria dar nenhum passo sem seu consentimento porque esse negócio tocava de perto a sua pessoa que havia de influir na felicidade doméstica. Ele teve a bondade de me dizer que eu podia fazer o que entendesse melhor. Sik, depois expliquei que convinha realizar os esponsais o mais breve possível, para que ele estivesse habilitado para entrar no exercício do poder. O relato revela os interesses das várias partes e as estratégias de casamento. Não estava em jogo a felicidade doméstica de Pedro II, e sim as exigências públicas. Afinal, o casamento significava a efetivação da maioridade. De toda maneira, com o aceite formal do rei, as negociações tomaram rumo, envolvendo três esponsais ao mesmo tempo. De Dom Pedro e de suas duas irmãs, Dona Januária e Dona Francisca. Mas o casamento do imperador era sem dúvida o mais estratégico. A noiva foi encontrada, e em 23 de julho de 1843 chegava junto com a escritura do matrimônio um pequeno retrato de Teresa Maria Cristina, princesa das duas Sicílias. Teresa era borbom por parte de três de seus avós, Habsburgo pela outra avó. Sua família não era, contudo, muito abastada, sendo o dote minguado. Ademais, a princesa era quase quatro anos mais velha que o imperador e descendente de um ramo menos importante da família. Porém, dizia-se que era boa cantora, além de ser sobrinha de Maria Amélia, rainha dos franceses e irmã do rei de Nápoles, Fernando II. Contam os relatos que Dom Pedro, apesar de sua habitual moderação, afirmou ter gostado do retrato, o qual, é bom que se diga, realçava as qualidades da futura imperatriz e disfarçava os defeitos. O casamento foi realizado por procuração, em Nápoles, e logo após a cerimônia Teresa Cristina enfrentava a longa viagem rumo ao Brasil. As despesas do governo brasileiro não foram poucas. No total gastaram-se 3.555 dólares 000 reais com o retrato do imperador, o presente para a futura imperatriz e barras de ouro para comprovar a riqueza do reino. Cerca de 80 dias mais tarde chegava ao Rio de Janeiro a imperatriz do Brasil. No dia 3 de setembro de 1843, a Fai, entrou a bordo da lancha imperial, que se encontrava enfeitada com o dragão dos Bragances e seria movida por vim brancas com as cores das duas Sicílias. O imperador fez breve cumprimento e só então se dirigiu aos aposentos de S.A., onde também estava S.S.A. Rio Conde. O futuro Cunha se casaria com sua irmã Dona Januária. Às 11 horas o casal real se dirigiu em carruagem real ante deu-me ao ritual do beijo, jantar de gala no passo e balas nas parórisados exibir suas danças em homenagem a S.A.M. imperial, manda os brasileiros. No entanto, nenhum melhor dos rituais esconde frustrações, e muito se falou sobre as de Dom Pedro. Malgrado as informações que lhe haviam chegado só conseguiu notar os problemas. Dona Teresa Cristina era baixa, obesa e um pouco coxa. Dizem que o jovem monarção, e que chorou nos braços da condessa de Belmonte, sua aia, e no ombro do mordomo Paulo Barbosa, que lhe dizia, lembre-se da dignidade do seu cargo. Cumpra o seu melhor furto. Reisas Imperiais, que logo viajaram para suas cortes europeias. Dona Francisca, a bela Chica, se dirigou em Vilipe da França, e Dona Januária contrairia nupcias com o conde da Aquila, irmão de Teresa Cristina, no mesmo ano. Mas negócios de Estado são negócios, e de uma maneira ou de outro o matrimônio imperial se consumou. Em 1845 nasceria o primeiro filho do casal, Dom Afonso, que faleceria já em 11 de junho de 1847. Em 1846, Teresa Cristina deu à luz uma menina, Isabel, e no ano seguinte nasceu a Leopoldina. Dom Pedro Afonso, o quarto filho do casal, também morreria com um ano de idade, em 10 de janeiro de 1850, na fazenda de Santa Cruz. Essa parecia ser a sina dos varões Bragança, os quais, comentava-se na época, nunca vingavam. O importante é que publicamente a virilidade no monarca era recebida como sinal de maturidade, e não foi por coincidência que neste momento o imperador passou a se inteirar mais e mais das questões do Estado. Na Europa, o ano de 1848 foi marcado por uma onda de revoluções que começou em Paris, com a instalação da Segunda República em 24 de fevereiro, passou pela Alemanha, Baviera, Áustria, Hungria, Milão, para chegar, em seguida, a Sicília. As irmãs de Dom Pedro sentiram na pele os efeitos do movimento. Francisca, casada com o filho de Luiz Felipe de Orleans, rei da França de Posto, foi obrigada a se exilar na Inglaterra. Já Noari, casada com o filho do rei de Nápoles e das duas Sicílias, escapou de lá por milagre. Já o império de Dom Pedro parecia andar na contramão das demais monarquias. Bons e maus ventos longe da ventania, o jovem rei passava a enfrentar uma série de novos desafios que misturavam boas e não tão boas surpresas. De um lado, no poder desde 1848, estava um ministério nitidamente conservador. Araújo Lima, Marquês de Linda, Eusébio de Queiroz, Paulino José Soares de Souza e Joaquim José Rodrigues Torres. A Câmara seguia igual coloração, tendo um liberal para 110 conservadores. Mas esse mesmo ministério, que tendia ao imobilismo, seria obrigado a se agitar diante de questões fundamentais. O problema da estrutura agrária, o incentivo à imigração e, por fim, a espinhosa questão do tráfico de escravos. Em primeiro lugar, a recorrente pressão pelo fim do comércio infame aumentou ainda mais nessa conjuntura, com a Inglaterra à frente do movimento. Entre 1839 e 1842 multiplicaram-se as apreensões de navios negreiros, até que em 1850 a situação se tornou insuportável. Internamente, o tema era dos mais embaraçosos. Apesar de compactuar com o tráfico, o Estado Imperial sabia que a interdição do mesmo se transformava em condição fundamental para legitimar sua autonomia política. Ainda, a manutenção desse gênero de negócio jogava o Brasil dentro do grupo de nações bárbaras, imagem em tudo oposta à feição civilizada que o Império Brasileiro começava a divulgar. Para piorar, o tema não era de fácil assimilação no interior do país, muito dependente desse tipo de mão de obra. Entre os anos 1841 e 1850, o destino de 83% do total de africanas transportados para a América era o Brasil, 12% rumavam para Cuba, e o restante se dividia entre Porto Rico e Estados Unidos. 9. Isso sem falar no lucro obtido pelos traficantes, uma vez que a organização tinha repercussões continentais e envolvia outros comércios paralelos. 10. O assunto possuía tal dimensão que passava a chacoalhar outras questões internas do Império. A Lei de Terras de 1850, por exemplo, que fora apresentada pela primeira vez em 1843, visava organizar o país para o fim eventual do trabalho escravo, 11 tendo sido votada poucos dias após a interrupção do tráfico. Na verdade, essa história durou até o final do Império. O objetivo da lei era desestimular os pequenos agricultores ligados à subsistência e impedir a aquisição de terras pelos futuros imigrantes. Outra medida tomada nesse momento foi a centralização da Guarda Nacional, que visava ao fortalecimento do governo federal ante os proprietários, cuja reação à possível extinção do tráfico e à regulamentação da posse da terra seria negativa. Por fim, a promulgação do Código Comercial, no mesmo ano, está também conectada ao assunto, uma vez que se tornou necessário legislar sobre a maré de negócios que tomou conta do país justamente em razão da liberação do capital outrora empregado no negócio negreiro. Toda a causa não tem muitos efeitos, e o fim do tráfico em 1850 acabou por disponibilizar verba excedente para utilização na própria estrutura interna do Brasil. Como se tratava de um negócio nem sempre legal e aberto, as receitas que daí, provinham não apareciam na contabilidade oficial do Estado. Assim, encerrado o tráfico, uma massa de recursos surgiu da noite para o dia, como num passe de mágica. A saída para o Estado foi investir na infraestrutura do país, e acima de tudo na área dos transportes ferroviários. Para dar uma ideia, de 1854 a 1858 foram construídas as primeiras linhas telegráficas de navegação e as primeiras estradas de ferro, a iluminação a gás chegou às cidades, e o número de escolas e de estabelecimentos de instrução começou a crescer. Com o fim da aplicação no mercado negreiro, as importações também cresceram 57,2% no período de dois anos. Uma grande notícia para um governo que vivia basicamente do imposto de importação. Ponto 12 um pouco da sorte sempre ajuda, e a extinção oficial do tráfico coincidiu com a alta do café nos mercados estrangeiros. Deficitário durante o período de 1840-1844, tal comércio tornou-se extremamente lucrativo a partir de 1845. As vendas subiram 23%, entre 1850 e 1851, e o otimismo passou a ser a nova palavra de ordem no império. A situação financeira era de fato animadora. Para 1831 a 1832, logo após a abdicação de Dom Pedro I, a receita geral do império foi orçada em 171.520 dólares 000. Em 1840-1841, depois da maioridade, subiu a 16310.571 dólares 000, para em 1862 a 1863 chegar a 48343.182 dólares 000. Esse período de crescimento econômico ficou conhecido como era Mauá, nome do empresário brasileiro que possuía 17 diferentes empresas e ampliou o seu raio de ação até Uruguai e a Argentina, como investimentos na área financeira e industrial, e como a época da implantação da estrada de ferro no país. Entre 1854 e 1889 construíram-se 10 mil quilômetros de ferrovias. Também no tabuleiro externo a situação era mais animadora. O êxito da política brasileira na complicada região do Prata, com a derrota do líder uruguai Uribe por tropas brasileiras, encerrou, ao menos por certo tempo, a disputa territorial que, entre outros fatores, levará à abdicação de Dom Pedro I. Além do mais, como corolário da lei de terras e da abolição do tráfico entrava em cena uma política de atração de imigrantes europeus. No entanto, o Brasil tinha poucas condições de competir com outros países, sobretudo os Estados Unidos, que ofereciam maiores facilidades na aquisição de terras, possuíam um sistema de transporte mais consolidado e, em parte do território, não tinham escravidão. Mesmo assim, também por aqui, e como alternativa ao braço escravo, a partir de 1850 começou-se a trazer trabalhadores europeus e orientais. A ideia era encontrar substitutos para o trabalho escravo, agora mais caro, uma vez que após o fim do mercado negreiro a saída fora recorrer ao tráfico interno de cativos, que passaram a custar o dobro do preço. Mas a política de imigração de mão de obra estrangeira financiada por particulares geraria muita controvérsia. Afinal, o modelo significava uma espécie de escravidão por dívida, com os trabalhadores tendo que pagar todos os gastos prévios, viagem, moradia, terra, instrumentos, feitos pelos fazendeiros. Iludidos com a promessa da pequena propriedade, imigrantes não só fugiam para as cidades como promoviam revoltas, sendo famosa uma que estourou em 1856, nas terras do senador Vergueiro, seguida da proibição de imigração pelo governo prussiano em 1859. O governo passaria a financiar a vinda de imigrantes europeus no fim dos anos 1860, medida que, segundo a lógica dos governantes, traria novo benefício, como o branqueamento da população, apregoado pelas teorias científicas da época. Afinal, não era possível esquecer o receio que pairava, nesse momento, com relação ao futuro de um país de raças mestiças, e o persistente medo do haitismo, num país de maioria escrava. Em 1849, contabilizavam-se no Rio de Janeiro 110 mil escravos para 266 mil habitantes, o que dava corte à impressão de uma pequena África, sendo este, aliás, o apelido do bairro vizinho ao passo onde Dom Pedro morava. Para encerrar a longa e acirrada década de 1850, no ano de 1859 a primeira grande epidemia de febre amarela assolou o Rio de Janeiro, chegando o betuário aos milhares. E nessa relação incluía-se a morte de um dos filhos de Pedro II.16, vida de corte mas, entre muitos altos e baixos, a década de 1850 ficaria particularmente associada à estabilidade financeira e ao momento de paz que o país experimentou a partir de então. Era no Rio de Janeiro que se sentiam mais de perto as mudanças resultantes do fim do tráfico. Na verdade, toda a urbanização da cidade passava por uma revolução. O modelo era Paris-burguesa, contudo a realidade local oscilava entre bairros elegantes e as ruas onde só se notava o trabalho escravo e dos libertos. Realidade assintosa nas ruas e nos sobrados de maior ou menor porte, a escravidão urbana variou conforme a característica das cidades e a posse dos senhores. Nos sobrados maiores, uma hierarquia de páginas, moleques de recado, amas e criadas de quarto, bem vestidos e ataviados, confirmava o status dos senhores. Já nos casebes de mulheres solteiras ou viúvas, nas casas remediadas ou de funcionários públicos mais modestos, escravos e escravas mourejavam lado a lado com seus senhores e, sobretudo, senhoras, criando inesperados laços de intimidade, os quais, por sinal, não chegavam a abrandar a violência inerente à escravidão urbana. Nesse contexto, algumas figuras se tornaram emblemáticas e, entre elas, as amas de leite compuseram espetáculo à parte. Presentes em álbuns de família ou nos cartes de visite, levados ao exterior, compunham a imagem exótica, romântica e pacífica que se queria exportar da escravidão brasileira. Mas atenção está sempre presente. Basta notar que, enquanto o jovem senhor era sempre identificado com o nome e sobrenome, as amas restavam no anonimato de sua condição. Havia muitos outros personagens soltos pelas cidades. Escravos de ganho, aqueles cujo trabalho era cobrado por dia e por jornada, percorriam as ruas em busca de serviço respondendo a demandas prévias. Carregadores, sobretudo os de objetos de grande porte, tonéis, pianos, caixas, destacavam-se junto com suas lides, e em ritmo sincopado entoavam cantos. Da mesma forma, as vendeiras e quituteiras chamavam atenção por sua independência e capacidade de articulação de diferentes negócios e laços sociais. Muitas delas constituíam picúlios e, ao se alforrearem, construíam famílias a partir da compra de escravas jovens, que eram mais tarde igualmente alforreadas. No mundo da escravidão urbana, no qual a vigilância era um pouco mais frouxa, inventou-se uma variedade de profissões, arranjos de vida e de possibilidades de ir e vir. Nesse universo, libertos, homens livres e escravizados formaram, ao lado dos pobres livres, mundos quase invisíveis de laços de solidariedade e ajuda mútua. Montaram universos paralelos ao brilhante teatro da corte, que ganhava então nova escala. Mas o moderno mundo urbano deveria espelhar uma sociabilidade branca e a demais europeia. Quem sabe por isso, de um dia para outro, nos locais de maior acesso foram sendo edificados palácios, jardins públicos e amplas avenidas. A corte obteve, ainda, outras melhorias. Arborização a partir de 1820, calçamento com paralelipípedo, 1853, iluminação a gás, 1854, bondes puxados a burro, 1868, rede de esgoto, 1862, e abastecimento domiciliar de água, 1874. O mundo do trotoeiro e dos novos consumos também se modificava. Para o novo comércio elegante, a rua direita, que misturava estabelecimentos de moda com pequenos armazéns de secos e molhados, parecia não ser mais suficiente. O acanhado das ruas, o ador de esgoto, o serviço urbano dos escravos, o cheiro de maresia, tudo contribuía para a contínua decrepitude do local. Agora era a vez da mística Rua do Ovidor, onde se abriam a cada dia novas lojas de modistas franceses, floristas, joalheiros, cabeleireiros, charuteiros e até sorveteiros. Por oposição ao reduzido movimento de outrora, surgiam os passeios à tarde, os chás nas cafeterias elegantes, as indumentárias requintadas com tecidos ingleses e modelos vindos de Paris. Não por acaso, a Rua do Ovidor transformava-se no símbolo dileto dessa nova urbanidade, segundo a qual se pretendia viver nos trópicos como nos bulevares europeus. A impressão de certo desajuste não escapou a Machado de Assis, que não conto na rua a história de fulano Beltrão, um homem cuja ascensão social e política levou a mudanças profundas em seus hábitos. Uma delas foi passar a desfilar na Rua do Ovidor. Outra veio com a morte da mulher. Para consolar-se, mandou esculpir na Itália um magnífico mausoléu, que esta cidade admirou exposto, na Rua do Ovidor, durante perto de um mês. Dezoito essa rua era, assim, o local dileto para o jogo social, mas também fórum para debate de questões da política, do comércio, da literatura, das artes e ademais das modas. A cidade fluminense passaria a funcionar, ainda, como um polo centralizador e difusor de hábitos e linguagens, na mesma medida em que lá se enraizava boa sociedade. Não era à toa que, enquanto as mocinhas casadoras sonhavam com as diversões da corte, os fazendeiros do interior e de outras províncias temiam pela entrada de seus filhos nas delícias da Babilônia fluminense. Dezenove não que essa aristocracia da terra deixasse de se reconhecer nas suas propriedades de café e nos solares que iam sendo construídos nas províncias e onde se podia oferecer um baile ou guardar o troféu de hospedar o imperador em visita. Mas era nas grandes capitais que a vida social ia se estabelecendo com sua febre de concertos e festas. Isso sem falar nos teatros, que, em tempo de encenação, completavam a cena. Era lá que se ia para ver e ser visto. Dentre os palcos existentes no Rio de Janeiro, destacavam-se os do São João e do lírico fluminense, no campo da aclamação, onde Carlos Gomes apresentou sua primeira ópera, A Noite do Castelo, e estreou o Guarani, em 2 de dezembro de 1870, em homenagem ao aniversário do imperador. Passaram por esses palcos vários atores e dramaturgos internacionais, e mesmo nacionais, como o satírico Martins Pena. As futilidades da corte, seu estrangeirismo, estão presentes em diversas obras do dramaturgo, Na peça O Cacheiro da Taverna, 20 Francisco se queixa. Não se vê por essa cidade senão alfaiates franceses, dentistas americanos, maquinistas ingleses, médicos alemães, relojueiros suíços, cabeleireiros franceses, estrangeiros de todas as seis partes do mundo. Os ingleses eram chamados por pena de senhor mister, mas a verve se dirigia mesmo contra a mania de francês. As diversões que mais faziam sucesso eram, porém, os bailes e serões. Lá se desenvolvia a arte de entreter uma palestra, cultivar o humor, dançar uma valsa, cantar uma área, declamar ou inspirar um verso, criticar com maledicência ou com piedade, cortejar as mulheres. Os bailes conheceram seu momento de apogeu nesse contexto, adquirindo uma afeição não só social como política, sendo local para polêmicos debates entre partidos, ou mesmo para conciliações. Não se faz política sem bolinhos, dizia o político Cotegipe acerca dos saraus feitos à base de muito Donizete, Rossini, Verdi. Roupas elegantes para senhoras, sem esquecer os enchimentos, que permitiam milagres, arredondando partes estratégicas do corpo. O ramalhete nas mãos das damas, o charuto para os homens, os bailes nos cassinos entre gorgorões, filós, fios de ouro, plumas, rendas de bruxelas e da Inglaterra, flotes de filó e os leques de marfim, madre pérola, tartaruga ou sândalo. Enfim, aí estavam as delícias da vida da Corte, o sonho de viver no Brasil como se vivia na França, a despeito do calor dos trópicos. Não se engane, entretanto, quem pensa que o Rio de Janeiro era Paris e o Recife e tinha a cara de Londres? As cidades eram ilhas contadas, cercadas pelo ambiente rural, sendo a escravidão onipresente. No triste conto O Pai contra a Mãe, Machado de Assis relembra que a escravidão levou consigo ofícios e aparelhos. A máscara, o ferro de pescoço e a triste profissão daqueles que viviam de prender escravos fugidos, noticiados em anúncios de fuga que apareciam cotidianamente nos jornais. No mesmo conto, Cândido Neves caçava escravo fugido e orgulhava-se de sua função. Até que, na iminência de ter que entregar seu próprio filho por falta de dinheiro, prende uma mulata aqui, grávida, aborta o bebê que carregava em seu ventre. Nem todas as crianças vingam, sentenciou Neves. 22 Na ótica da corte, o mundo escravo e o mundo do trabalho deveriam ser não só transparentes como silenciosos. No entanto, o contraste entre as pretensões civilizadoras da corte e a violência e alta densidade de escravos é flagrante. Os cativos representavam de metade a dois quintos do total de habitantes da corte no decurso do século XIX. A corte reunia em 1849, de acordo com a Manacla e Mert, a maior concentração urbana de escravos existentes no mundo desde o fim do Império Romano. 110 mil escravos sobre 266 mil habitantes. 23 No núcleo urbano do município formado por oito paróquias centrais, Sacramento, Engenho Velho, São José, Candelária, Santa Rita, Santana, Glória, Lagoa, as porcentagens eram menores, mas o impacto da presença negra era ainda maior. Esse era o centro nervoso da corte, sede dos principais edifícios públicos, praças e do comércio mais importante do Império. Do total de 206 mil habitantes que moravam na área, 79 mil, 38%, eram escravos. Ademais, bem nas cercanias do passo ficava o reino do Obá, composto de africanos, crioulos e negros que podiam ser escravos, libertos ou homens livres. Nessa região, conhecida como Pequena África, de cada três habitantes um era africano, segundo o censo de 1849. Outras cidades brasileiras tinham proporção ainda maior de cativos. Era o caso de Niterói, onde em 1833, quatro quintos da população era escrava, e campos, onde 59% eram cativos, e de Salvador, que apresentava uma população de menor porte. Cerca de 81 mil habitantes em 1855. Mas não era apenas a escravidão que ofuscava os projetos civilizatórios do Império. O peso da população rural era enorme quando contrastado com a urbana. A população das capitais do Império representava 8,49% da total em 1823, 10,41% em 1872, e 9,54% em 1890. Para completar o quadro, mais ou menos 50% desse contingente se concentrava em apenas três capitais. Rio de Janeiro, Salvador e Recife. 59% em 1832. 48% em 1872, e 58% em 1890. Percebe-se, portanto, ao mesmo tempo, a importância da corte como centro irradiador, mas também seu caráter de exceção. A moda era para poucos. A escravidão e o abandono do habitante do Brasil profundo eram e seriam, até o final do reinado de Dom Pedro II, as grandes contradições de seu império, que se pretendia civilizado. Uma quase Europa. Politeícia no segundo reinado. Mas do mesmo também o exercício da política parecia ser prática para uma minoria. Isto é, desde a abdicação de Dom Pedro I, em 1831, que determinara a passagem da maioria de seus partidários para as fileiras dos monarquistas, chamados então de conservadores, dois grandes partidos revezavam-se no poder. Os conservadores triunfaram nas eleições de 1836, governando de 1837 a 1840. Nesse ano, a oposição liberal, que, aliada a alguns conservadores, tomou frente pela maioridade, tornou-se vitoriosa e permaneceu no poder até 1841. Mais uma vez os conservadores, de 1841 a 1844. Os liberais, de 1844 a 1848. Os conservadores, de 1848 a 1853, e foi em 1853 que se inaugurou a conciliação, misturando-se representantes dos dois partidos nacionais. A União durou apenas cinco anos, mas revelou não só fragilidades de ambos os partidos, como as potencialidades de intervenção da monarquia no jogo político. Na falta de uma classe burguesa, capaz ela própria de regular as relações sociais por meio de mecanismos do mercado, coube ao Estado a consolidação do comando nacional e do protecionismo econômico. Para ajudar, também o perfil dessa elite dirigente viria a ser homogêneo, em termos tanto de extração social como de ideologia e treinamento. Assim, o setor burocrático, inicialmente dominado por magistrados e militares, seria, com o processo estatizante, aos poucos tomado por profissionais liberais e advogados. Os famosos bachareis. As elites brancas entenderiam a corte como um clube, onde conviviam sócios sortudos. Independentemente das facções políticas. Com efeito, Lusias e Saquaremas, como eram chamados conservadores e liberais, partilhavam a mesma origem social. Formação educacional em Coimbra. Carreira voltada para a medicina e em especial para o direito. Titulação, e relações pessoais. Divididos por ideias que privilegiavam ora a centralização do Estado, ora a sua descentralização, fechavam, porém, em uníssono quando o negócio implicava manter a escravidão e a estrutura vigente. A elite brasileira de então poderia ser caracterizada ainda como uma ilha de letrados num mar de analfabetos. 29 e a educação tornou-se inclusive uma marca distintiva de tais grupos, num país em que o recenseamento de 1872 mostrava que apenas 16% da população era alfabetizada, sendo 23,43% a proporção de homens e 13,43% a de mulheres. Isso sem falar da população escravizada, na qual o índice de analfabetismo chegava a 99,9%. Boa parte dessa elite optava pela formação jurídica em Coimbra, até a Independência, e em seguida em duas províncias que contavam com escolas de direito desde 1828. São Paulo e Olinda, depois transferida para o Recife. A própria vida escolar de boa parte da elite brasileira era bastante previsível. Famílias de mais recursos contratavam tutores particulares, que preparavam seus pupilos para a entrada em liceus ou, de preferência, no Colégio Dom Pedro II, que, criado em 1837, era o caminho certeiro para os almejados cursos jurídicos e já garantia um diploma de bacharel em letras. A partir daí o destino era ou a Europa uns quatro cursos de direito e de medicina, neste último caso no Rio de Janeiro ou na Bahia. Nos cursos de direito formavam-se não apenas juristas e advogados que mais tarde seguiam carreira pública, como deputados, senadores, diplomatas, isto é, toda a burocracia do Estado. No entanto, o incentivo à formação de juristas geraria um incedente de bachareis e a procura de emprego público fácil, assim como incentivaria o caráter clientelístico da burocracia imperial a rodear o Estado. Com tantos elementos somados, bacharel transformou-se num termo que carregava não só uma qualificação profissional como um capital simbólico fundamental. Na teoria, o bacharel era um cidadão com diploma em direito. Na prática, jovens formados em matemática ou letras, e por vezes nem graduados, mas com um bom capital social, também podiam portar o título e disputar as concorridas vagas de emprego público. É por isso que o conhecido, e crítico, jurista da Escola do Recife, Silvio Romero, em Doutrina contra Doutrina, ironiza a imagem desse grupo sempre de casacas e mendigando algum emprego, de preferência um de fachada, que não requeresse empenho pessoal. Eram os advogados sem clientes, os médicos sem clínicas, os escritores sem leitores, os magistrados sem juizados, que faziam do diploma uma distinção e uma forma de sobrevivência estável. Mas esse baixo clério não detinha o poder. Na verdade, a maior parte das grandes decisões da política nacional era tomada pelos representantes do executivo e do legislativo, além dos conselheiros de Estado, ministros, senadores e deputados. No topo da elite do império estava o conselho de Estado. O cérebro da monarquia. Criado em 1823 e extinto pela reforma de 1834, o novo conselho foi reinstaurado em 1841 e permaneceu em atividade até o fim do império. Esse era o núcleo duro do imperador. O cargo era vitalício, podendo ser suspenso, pelo monarca, por tempo indeterminado. Os ministros representavam o poder executivo, no entanto o imperador era o primeiro titular e tinha total liberdade de escolha. A interferência e o poder de veto do imperador, aliados à própria formação singular do ministério brasileiro, faziam com que a vida política dos gabinetes fosse muito curta. Até 1861 foram 11 os ministérios, e 23 até o final do império. Na linha de frente do império viriam a seguir os senadores. Mais uma vez, era o imperador que selecionava os nomes em listas tríplices, obtidas por eleição, mas a partir de certos critérios. O pretendente à vaga deveria ter idade mínima de 40 anos e renda anual de 800 dólares, O grande poder dos senadores adivinha da vitalicidade do cargo, que levou alguns de seus membros a permanecerem no posto por mais de 30 anos. Num degrau mais baixo estariam por fim os deputados. Esse era o grupo mais numeroso e menos poderoso, a despeito de o cargo representar passo fundamental para futuros postos de maior evidência. Os requisitos para eleição eram idade mínima de 25 anos e renda de 400 dólares 000 réis. Tendo o poder moderador em suas mãos, que lhe dava a primazia do veto em várias instâncias, e contando com uma elite bastante homogênea, apesar de dividida entre dois partidos, Dom Pedro II cada vez mais reinava e governava. Era inclusive comum ouvir dizer, em meados do século, que não havia nada mais parecido com o Saquarema, apelido dado aos conservadores em virtude de um de seus principais líderes, o Visconde de Itaboraí, ser fazendeiro no município de Saquarema, no estado do Rio, do que um Luzia referência à cidade mineira de Santa Luzia, onde os liberais sofreram sua pior derrota na revolta de 1842, no poder. Afirmava o político Afonso Celso. Liberais e conservadores passam pelo poder sem deixar vestígios que os distinguam. Não se lhes percebe quase o revezamento. É que o sai para que ocupe o teu lugar, é a mola real de todas as lutas. 34 Machado de Assis, em seu conto Teoria do Medalhão, de 1882, imagina os bons conselhos que um pai daria a seu filho, sobre as vicissitudes da política. Podes pertencer a qualquer partido, liberal ou conservador, republicano ou tramontano, com a cláusula única de não ligar nenhuma ideia especial a esses vocábulos. Mas nem tudo eram mesmices. Além das similitudes escandalosas, existiam diferenças importantes. Tomando-se o intervalo de tempo decorrido entre o fim das regências e a conclusão do movimento praeiro, que agitou a província de Pernambuco de 1845 a 1848, pode-se vislumbrar uma política dos Luzias que tendia mais para a descentralização provincial. Tal diferenciação só pode ser inferida, porém, a partir dos discursos dos políticos e debates parlamentares, pois nenhum dos partidos apresentara, pelo menos até esse contexto, nenhum programa oficial. Mas os apelidos foram criando raízes e fazendo história. Os Luzias traziam no nome o local de uma derrota militar, sofrida em 1842. A rápida expansão do termo saquarema pode ser explicada, pois, em função do predomínio liberal entre 1844 e 1848 do apelo à centralização do Estado. Talvez por isso o nome saquarema tenha se enraizado durante o Império, sendo associado aos conservadores fluminenses. Não há como esquecer, também, o sentido maledicente que o nome desse partido carregava, já que se vinculava a ideia de protegido, ou mesmo a noção de sacar. É possível arriscar ainda outra distinção entre as duas facções. O partido conservador seria composto a partir da aliança da burocracia com o grande comércio e a grande lavoura de exportação, enquanto o partido liberal trazia em seus quadros uma maioria de profissionais liberais urbanos unidos à agricultura de mercado interno e de áreas mais recentes de colonização. No entanto, em alguns aspectos a proximidade entre os partidos era tão grande que permitia aos contemporâneos ironizar a ausência de plataformas, a arte da bajulação ao imperador e a prática espetacular da política. Os parlamentários eram mestres na pose e na adulação à imprensa, que publicava seus discursos longos, de preferência de mais de duas horas, cheios de digressões, citações e demais artifícios da oratória. A deputação era também um divertimento. Casados, os deputados deixavam esposas na província para levar no rio uma folgada à vida de solteiro. O fato é que a reconciliação temporária dos partidos, fruto dessa mesma homogeneidade, levou ao fortalecimento do império e da figura do seu monarca. Formado graças ao esforço político de Honório Carneiro Leão, o Marquês de Paraná, o Gabinete da Conciliação, como era chamado, contou com a presença simultânea de figuras de origem liberal e conservadora. Em termos práticos, a formação desse ministério representou a consolidação de uma estabilidade política jamais conhecida desde a independência. A conciliação representou um mecanismo capaz de fortalecer a unidade de interesses das elites que controlavam a vida política nacional, mantendo uma estrutura centralizada em torno da figura do rei. É inclusive nessa época que, pela primeira vez, percebe-se a atuação forte de Pedro II como promotor de um novo modelo de cultura nacional. Nas anotações que fez as margens do livro Confederação dos Tamoios, Datado de 1856 e especialmente comissionado pelo Estado, Pedro II escrevia, entre garranchos, que lhe faltavam duas grandes obras. Organizar moralmente a nacionalidade, formar uma elite. Conformar uma cultura própria e unificar o território era tarefa premente nesse momento dado a nacionalismos românticos. Mas os desafios eram muitos. A maior parte da população estava fora dos canais de participação política, e o país andava cindido entre duas faces. A externa, um país organizado em modelo europeu, com uma monarquia constitucional, um rei jovem e com fama de culto, uma congresso eleito e partidos políticos regulares. E a interna, um território imenso e plural, dominado por grandes propriedades isoladas. Qual seria a estratégia para transformar essa multiplicidade de províncias e realidades numa nação? Como fazer de uma população dispersa na área rural, mal unida por lealdades de província, condicionada pelo sistema escravista sentir-se parte de uma comunidade política? Como criar um sentimento de Brasil? A saída será, ao lado do incentivo a um projeto modernizador, investir na seleção de certos traços de uma cultura tropical, e distante de tudo que lembrasse a escravidão. Enfim, o mais parte e celular e o mais original dos Estados. Uma monarquia tropical o século XIX ficou conhecido como Era dos Nacionalismos. A criação de uma história continuada de heróis ancestrais. A imposição de uma língua de monumentos culturais. A seleção de lugares, paisagens e povos originais. A eleição de representações oficiais, dentre os símbolos como hinos e bandeiras, e identificações pitorescas, costumes, especialidades culinares ou animais emblemáticos, faziam parte de um modelo básico que se divulgou largamente nesse contexto. O romantismo previa justamente a exaltação do que havia de mais particular a cada nação e, por isso, além das características comuns, a cada país coube sua dose de particularidade. Já no caso brasileiro existem diferenças dignas de registro. Para começar, em geral o nacionalismo romântico se expressou em regiões relativamente pequenas e bastante homogêneas do ponto de vista linguístico e cultural. Procurar por homogeneidades num estado de proporções continentais e caracterizado por uma população tão heterogênea era a tarefa complicada. A saída foi esquecer a escravidão e idealizar os indígenas, os quais, dizimados sistematicamente nas florestas, reapareciam em romances e pinturas oficiais ou semi-oficiais. A representação do país como indígena e masculino juntava as concepções de um Brasil americano, mas também monárquico e português. Ou seja, uma mistura da cultura da velha metrópole com a identificação com América, que nos faz independentes. Por outro lado, sem outros países o romantismo teve um caráter contestador. No exemplo brasileiro ele foi majoritariamente palaciano e financiado pela monarquia, o que condicionou seu perfil conservador. 40 é sim, se o nacionalismo brasileiro não foi monolítico, seu papel histórico é evidente. Ele permitirá afirmar particularismos, construir uma identidade em oposição à metrópole, valendo-se de elementos particulares, a natureza tropical e seus naturais, bem como universais. Afinal, tínhamos a mais tradicional das monarquias, formada por braganças, bourbons e absburgos. Para entender a centralidade da monarquia, basta avaliar a importância das instituições e dos intelectuais que cercaram o soberano. É nesse momento que o imperador assumirá uma postura mais ativa junto ao Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, a Academia Imperial de Belas Artes, assim como procurar a formar uma geração de escritores e de artistas, tão jovens como ele. Essa é a época do indigenismo de fundo romântico, dos quadros euclássicos grandiosos da Academia Imperial de Belas Artes, dos exames no Colégio Pedro II. De um lado, a natureza se convertia em paisagem cultural, e os trópicos, devidamente invertidos, passavam a representar pujança e desenvolvimento. No esforço de viabilizar uma identidade nacional, o historiador do grupo, Varenha Gen, criou uma narrativa que destaca o contraste entre a monarquia constitucional brasileira e as repúblicas latino-americanas, marcadas, segundo ele, por estabilidade crônica, ausência de liberdade e guerras civis. Para fora, o Brasil buscava afirmar-se, pois, como a única nação civilizada das Américas. Para dentro, porém, era preciso resolver o problema de ser uma monarquia que manteve a dinastia de Bragança numa América inteiramente republicana. Por isso, era premente destacar certa memória, reconhecer uma cultura e criar um ambiente favorável à nova nacionalidade. E, se no plano político uma monarquia americana era vista sob suspeita pelas demais nações do continente, internamente era também necessário criar um sentimento de Brasil. E foi com essa intenção que se deu a fundação de um estabelecimento dedicado às letras brasileiras. Criar uma intelectualidade local, e não formada em Portugal, parecia ser medido urgente. Talvez por isso, em 1838, tendo como modelo o Instituto Historic, aberto em 1834 em Paris, formou-se o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, e Igbe, congregando a elite econômica e literária carioca. É justamente esse recinto que abrigará, a partir da década de 1840, os românticos brasileiros, quando o monarca Dom Pedro II se tornará sido o frequentador e incentivador dos trabalhos desse estabelecimento. A partir de então, o Igbe, que saia instituição que mais se empenhou em forjar uma identidade para o país, se afirmaria como um centro de estudos ativo, favorecendo a pesquisa literária, estimulando a vida intelectual e funcionando como um elo entre os intelectuais e os meios oficiais. E a associação entre o Passo e o Igbe se desenvolveria de maneira crescente. Em 1838, Dom Pedro II foi convidado a ser o protetor da instituição. Em 1839, ofereceu uma das salas do Passo Imperial para as reuniões do estabelecimento. Em 1840, por ocasião do aniversário do monarca, foi cunhada a medalha que continha os dizeres. Auspice Petro II. Pacifica Scientiae Ocupatio. Em 1842, o próprio imperador se tornou membro do Instituto Francês, e finalmente, entre 1842 e 1844, o rei instituiu prêmios para os melhores trabalhos apresentados no Igbe. Composto, em sua maior parte, da boa elite da corte, que se reunia sempre aos domingos para debater com intelectuais temas previamente selecionados, o Igbe tinha como objetivo construir uma história nacional, a partir da seleção de eventos e grandes personagens, logo transformados em heróis. O vínculo com o Estado era tal que ele chegava a colaborar com 75% das verbas da instituição. Assim, por meio do financiamento direto, do incentivo ou do auxílio a poetas, músicos, pintores e cientistas, iniciava-se um processo que implicava não só o fortalecimento da monarquia e do Estado como a própria unificação nacional, que seria obrigatoriamente uma unificação cultural. Era dessa maneira que o monarca lançava as bases para uma atuação que lhe daria a fama de mecenas, do sábio imperador dos Trópicos. Seguindo o exemplo de Luís XIV, Dom Pedro não apenas formava sua corte como elegia historiadores para cuidar da memória, pintores para enaltecer a nacionalidade, literatos para criar um tipo nacional, A característica moderada do grupo ajudou na recepção desse projeto, em meio a um ambiente cultural bastante fraco. Manuel de Araújo Porto Alegre, 1806 a 1879, conhecido por sua atuação na Academia de Belas Artes, e os literatos Joaquim Norberto de Souza e Silva, 1820 a 1891, Joaquim Manuel de Macedo, 1820 a 1882, Gonçalves Dias, 1823 a 1864, e o historiador Francisco Adolfo de Varenhagem, 1816 a 1878, passariam a frequentar o Igbe, a partir de 1840, tendo na revista do Instituto um órgão dileto de divulgação de suas ideias. Por outro lado, o caráter oficial desse estabelecimento auxiliou na aceitação do projeto de renovação literária, sobretudo em função da presença constante do imperador. Este, por sua vez, gerou um conformismo palaciano, tolhendo as iniciativas artísticas mais rebeldes. Um paradoxo chama, contudo, atenção. O descuido político com os indígenas é paralelo a sua eleição como símbolo romântico na literatura e na poesia. Sabia-se pouco a respeito dos nativos, mas na literatura ferviam os romances épicos com chefes indígenas heroicos e amores silvestres. Dicionários de línguas indígenas vendiam como pão fresco, e o próprio imperador, animado pela voga que assolou a corte, passou a estudar o tupi e o guarani. Aliás, ia-se esculpindo a representação do sábio imperador. Era Dom Pedro quem financiava, pessoalmente, projetos de pesquisa de documentos relevantes para a história do Brasil, no país e no estrangeiro. Ele também se interessava pelas pesquisas de etnografia linguística americana. Ajudou o trabalho de cientistas como Martius, as pesquisas de Lund, de Gorseschi, dos naturalistas Coutinho e Gaudi, dos geólogos Orville e Derby, Charles Fredericard, do botânico Glasiou, do linguista e filólogo Seiboud, além de vários outros naturalistas que aqui estiveram. Financiou profissionais de outras áreas, entre advogados, agrônomos, arquitetos, professores de escolas primárias e secundárias, engenheiros, farmacêuticos, médicos, militares, músicos e pintores. Tal política privada de financiamento era conhecida na época como o bolsinho do imperador, que ajudava o monarca a difundir sua imagem de um Luís XIV dos Trópicos. Segundo o médico Joaquim Murtinho, o jovem Dom Pedro dizia em alto e bom som, e para quem quisesse, ou não, ouvir, uma frase sem dúvida de grande efeito e projeção. A ciência sou eu. O indígena morre para que a nação vingue 43 mas, se cabia a historiografia formar um novo panteão de heróis nacionais, foi na área da literatura que o nacionalismo ganhou maior visibilidade. Delineavam-se, então, as bases de uma verdadeira política literária. Foi justamente nesse contexto que Gonçalves de Magalhães publicou o poema épico a Confederação dos Tamoios, 1856, que era guardado como documento de demonstração de validade nacional do tema indígena. Retornando ao modelo do bom selvagem, Magalhães construiu o que deveria ser o maior épico nacional, centrado na figura dos heróis indígenas, com seus atos de bravura e gestos de sacrifício. Tentando fundir a excentricidade romântica com a pesquisa histórica, esse autor acreditava ser possível superar as especificidades regionais para chegar a um mito nacional de fundação. Inspirado em artigo de Baltazar da Silva a Lisboa, publicado em 1834, a obra conta a saga da nação Tamoio, que luta pela liberdade contra os agressores portugueses, caracterizados como selvagens e aventureiros. Porém, as oposições não se limitam aos pares descritos. Enquanto os brancos podem ser divididos entre portugueses brutos e colonizadores, que transformaram uma nação livre em escrava, e brancos religiosos, padres jesuítas mancomunados com o futuro império, também os indígenas se encontram divididos. De um lado, os silvícolas bárbaros ou, por sua simplicidade, catequizados. De outros aborigines indomáveis e livres como a natureza. Nessa batalha de dualidades, o par enaltecido é o que lembra a pureza. Os portugueses do futuro império, que personificam a unidade nacional e a fé cristã, e os indígenas não conspurcados pela civilização. É num momento significativo da trama que Tibiriçá, índio converso da tribo Guaena, tenta convencer seu sobrinho rebelado, Jaguanharu, acerca das vantagens do mundo europeu. É assim que a literatura vai cedendo espaço ao discurso oficial, sendo o indígena transformado num modelo nobre, mesmo que como o grande perdedor nessa gênese do império. Como um exemplo a ser seguido, o indígena surgia como herói vítima de um processo que o atropelava. Nascido livre, ele é morto em liberdade e para a liberdade. Como um fardo da civilização o império se impunha por meio da representação do indígena, mas, também, sobre o indígena. Sua grande vítima. Além de Magalhães, depois Visconde de Araguaia, Gonçalves Dias mereceria a atenção do imperador. Considerado o grande poeta romântico brasileiro, trouxe o indianismo para a métrica. Partindo de documentos da história e da sua própria etnografia, Gonçalves Dias cria uma poética dedicada à formação do país. Seu poema mais famoso, Ijucapirama, Quem e Tupi quer dizer o que há de ser morto, retoma o tema do canibalismo heroico e da bravura do herói guerreiro. Dias reconta a história de um guerreiro tupi que, feito prisioneiro pelos Timbira, espera por sua morte, mas teme pela sorte do pai, velho, fraco e cego, a quem serve de guia. Ambos são capturados pelos Timbira, e o filho chora perante o perigo. Diante do choro do jovem, os Timbira soltam o nu, pois, segundo os rituais antropofágicos, não se devora o covarde. Já o velho tupi lamenta a fraqueza do filho e o maldiz. É então que o jovem guerreiro resolve enfrentar sozinho os Timbira. Ganha-se em direito ao sacrifício da morte e a reconciliação com o pai. 46 O indígena, a despeito de tantas perdas, surgia, pois, como um exemplo idealizado de pureza, um modelo de honra a ser seguido. Entre a literatura e a realidade, a ficção e a não-ficção, os limites pareciam tênues. No caso, a história estava a serviço de uma literatura mítica que, junto com ela, selecionava origens para a nova nação. Em 1865 era publicado o romance que empolgou o país e revolucionou a temática e a linguagem da literatura que se praticava no Brasil, apegada aos cânones de Portugal. Iracema, de José de Alencar, não só trazia os temas e paisagens caros ao gênero como em seu nome, e invertendo-se as letras, incorporava o anagrama de América. Nesse longo poema escrito sob a forma de romance, a bela virgem dos lábios de mel aparece retratada em meio a um passado mitificado e perdido no século XVII. A obra representa o nascimento do Brasil, diante, mais uma vez, do sacrifício indígena. O casal central, Martim e Iracema, simboliza os primeiros habitantes do país, e de sua união resultará uma predestinal da raça. Em determinado momento, Iracema morre para que seu rebento moasse ir, o filho do sofrimento, viva. No livro destaca-se a mestiçagem. Língua híbrida, religião sincrética, nação de mulatos e mamelucos. Mais uma vez distantes do Brasil do século XIX, tão marcado pela escravidão, heróis brancos e indígenas convivem em ambiente inóspito e se comportam como nobres. Se não nos títulos, ao menos nos gestos e ações. As experiências de Alencar com o indigenismo não haviam começado, porém, com Iracema. Publicado originalmente em folhetins no Diário do Rio de Janeiro, entre janeiro e abril de 1857, o Guarani ganhava a forma de livro no mesmo ano. O romance se passa também no século XVII, e seu principal protagonista é Peri, par romântico para Loura e Alva Sessi. No final do romance o índio tenta salvar a virgem Loura. Ambos terminam juntos, anunciando um amor quase platônico, levados pela torrente de um rio. Justamente o rio, metáfora da ideia de purificação. Em 1870, estrearia com êxito e nos cala de Milão a ópera composta por Antônio Carlos Gomes, 1836 a 1896, chamada aí o Guarani, cujo libreto se inspirava na obra de Alencar. Tendo seu trabalho também financiado por Dom Pedro II, Carlos Gomes combinava as convenções europeias com aspectos considerados mais originais na cultura local. Compunha-se música romântica, mas de base indígena, como afirmar uma identidade ao mesmo tempo universal e particular. Esses e outros exemplos mostram como no Brasil o romantismo não foi apenas um projeto estético, mas antes um movimento cultural e político, profundamente ligado ao nacionalismo, ao desejo de independência cultural e à monarquia. Atacados de frente por historiadores como Varenhagem, que os chamava de patriotas caboclos, os indigenistas brasileiros tiveram sucesso na imposição da representação romântica do indígena como símbolo nacional. É significativa, também, a resposta de Magalhães ao grande historiador do império. Acusado de ser fantasioso, é dessa maneira que reage o protegido do imperador. A pátria é uma ideia, representada pela terra em que nascemos. 47 Fazendo da literatura um exercício de patriotismo, esse gênero ganharia lugar oficial nos planos do Estado. Imagem ideal, o indígena romântico encarnava não só o mais autêntico como o mais nobre, intentando construir um passado honroso. Por oposição aos africanos, que lembravam a vergonhosa instituição escravocrata, o indígena permitia selecionar uma origem mítica e estetizada. A natureza brasileira também cumpria função paralela. Se não tínhamos castelos medievais ou igrejas renascentistas, possuíamos o maior dos rios, a mais bela vegetação. Entre palmeiras, abacaxis e outras frutas tropicais, aparecia representado o monarca, o Estado e a nação, destacando-se a exuberância de uma natureza sem igual. Também na Academia Imperial de Belas Artes, que, embora tenha sido criada em 1826, só começou a funcionar regularmente durante o reinado de Dom Pedro II, a vertente romântica proliferou e adaptou-se ao projeto que se implantava em outras áreas. No plano pictórico, a academia seria a grande responsável por uma transformação radical. O barroco é relegado ao segundo plano e o neoclassicismo passa a imperar, sobretudo na corte e em algumas capitais. O estabelecimento representava o resultado imediato da chegada do grupo de artistas franceses ao Brasil, em 26 de março de 1816, contudo viveria uma situação mais estabilizada nesse contexto, especialmente em função dos auxílios públicos e privados do monarca. Empreendendo com a academia uma política semelhante à do Igbe, o imperador passou a distribuir prêmios, medalhas, bolsas para o exterior, assim como participou assiduamente das Exposições Gerais de Belas Artes, promovidas todos os anos, ou ofertou insígnias da Ordem de Cristo e da Ordem da Rosa aos artistas de maior destaque. De 1845 em diante, Dom Pedro custeou o Prêmio Viagem, aberto anualmente, e que financiava um pensionato no exterior durante três anos. O monarca também comissionou artistas para realizarem retratos oficiais, que eram distribuídos pelo país ou levados nas viagens que ele realizaria, primeiro dentro e depois fora do Brasil. Alguns dessas artistas, como Simplício Rodrigues de Sá e Félix é Milita Onay, ainda foram professores do imperador e de suas irmãs ou se tornaram pintores oficiais da corte. Também na academia, a exaltação do exótico, da natureza e do indígena romântico tornou-se uma marca na produção. Produtora das imagens oficiais do império, a academia impuria não só estilos como temas. O motivo nobre, o retrato, a paisagem e o indigenismo histórico entrariam em voga. Em boa parte produzidas no exterior, tais obras apresentavam uma idealização da paisagem e da população, coerente com o olhar de quem descreve ao longe a realidade. É o caso das obras icônicas de Victor Meirelles de Lima em A Primeira Missa no Brasil, 1860, e Moema, 1866, ou de José Maria Medeiros com Iracema, 1881, que fazem parte do ciclo indigenista, o qual chega à pintura na década de 1860, ver imagens 72 e 74. Nessas obras, os indígenas passivos e idealizados compõem a cena sem alterá-la. São quase um elemento colado à paisagem tropical. Nas amplas telas, a colonização perde seu caráter invasivo, para mostrar-se como um encontro harmonioso e consensual. O romantismo brasileiro alcançou, portanto, grande penetração, tendo o indígena como símbolo. Os índios do romantismo nunca foram tão brancos, e o monarca e a cultura brasileira se tornaram mais e mais tropicais. Diante da rejeição ao negro escravo, e mesmo aos primeiros colonizadores, o indígena restava como legítimo representante da nação. Puro, honesto e corajoso, atuava como reino exuberante cenário da selva brasileira e em total harmonia com ela. Viajantes, cronistas, historiadores, nomes como Gabriel Soares de Souza, Rocha Pita, Manuel da Nóbrega, saem dos compêndios e entram nas notas explicativas que acompanham os textos, os quais por sua vez se vêm de base para a pintura. História emita o caminho lado a lado, enquanto a imaginação cede espaço ao didatismo. O índio nobre teria existido num passado remoto, e era ele, assim mitificado, que inspirava os dramas românticos produzidos na corte, os quadros grandiosos ambientados nos trópicos, as belas óperas que apresentavam, para o exterior, um império tão exótico quanto o nobre. Como um bom selvagem tropical, o indígena romântico permitiu a jovem nação fazer as pazes com um passado honroso, anúncio de um futuro promissor. O mercenato de Dom Pedro II conheceu, ainda, outras facetas. É famosa a admiração do monarca pela ópera e a sugestão que fez a Wagner, em 1857, encomendando-lhe uma obra lírica para o Rio de Janeiro. O pedido foi gentilmente declinado, mas, em 1876, quando Dom Pedro II assistia, ao lado do imperador da Alemanha e de outros soberanos alemães, a tetralogia de Wagner, encenada em Bayreuth, autodenominou-se um Wagneriano histórico, e não de primeira hora como os demais. Em 1857, ele criava a Imperial Academia de Música e Ópera Nacional, destinada a formar músicos nacionais e difundir o canto lírico. O imperador interessava-se, igualmente, pela medicina, financiando pesquisas de profissionais brasileiros, assim como investia recursos no hospício da corte que, desde 1850, levava ao seu nome. A primeira Comissão Científica de Exploração, 1859, apelidada por seus opositores de Comissão das Borboletas, que fez coletas em províncias do norte, foi também patrocinada por ele. Enfim, foi aí que o Brasil virou tropical, ao menos na representação pública, e seu estado em espelho, um pouco deformado, da Europa. Entre muitos ramos de café e tabaco, por vezes cercado de alegorias, coroado como um César em meio a coqueiros e paineiras, e rodeado por livros e símbolos de cultura erudita, Pedro II foi transformado em sinônimo da nacionalidade, sobretudo num momento em que a política mais parecia exercício de camaria. No entanto, os anos 1870 começavam a bater na porta do passo. Antes disso, em 1865, iniciava-se a desastrosa Guerra do Paraguai, que marcou o apogeu, mas também o princípio do declínio da monarquia brasileira. Essa guerra terminou em 1870, deixando um saldo alarmante de mortos e, para o império, a pecha de assassino. Foi nesse mesmo ano ainda que nasceu o Partido Republicano e o movimento abolicionista tomou forma irreversível. Nada é para sempre, e os trópicos, só na imaginação, eram telúricos e eternamente pacíficos. Capítulo 12 Ela vai cair O fim da monarquia no Brasil Fim de festa A longa e desastrosa Guerra no Paraguai A chegada da década de 1870 significou uma guinada radical na até então pacata política do segundo reinado. Em 1865 começou a Guerra Internacional até hoje mais conhecida no país. A Guerra do Paraguai Diferentemente do que imaginavam o monarca, ministros, generais e até mesmo seus aliados, Argentina e Uruguai, o conflito não seria breve ou fácil. Além do mais, no período que durou o evento, o governo brasileiro votou-se de tal maneira para ele, que pouco capital e pouco tempo sobraram para reformas internas. Os gastos com a guerra foram enormes. 614 mil contos de réis, 11 vezes o orçamento governamental para o ano de 1864, criando-se um déficit que persistiu até o fim da monarquia. E, mesmo antes do início oficial da guerra, anunciava-se tempestade nas relações internacionais do império. Em 1862, o Jança da Agricultura Tropical estourou-lhe. William Dougal, chiste famoso, criador de impasses diplomáticos. Agotada, andavam bêbados pelas ruas do Rio, foram presos por desacato à polícia da corte, o que chistejou outra agente a seu país. A represália veio logo. Ele ordenou que o comandante da esquadra inglesa no Rio de Janeiro bloqueasse o porto, e cinco navios mercantes brasileiros acabaram apreendidos pela Marinha Britânica, fora da Baía de Guanabara, o que quase causou um grave problema internacional e por pouco não levou a uma guerra. Os políticos imperiais recebiam sempre em tom de zombaria as atitudes de chistej. Aprendeu a diplomacia no território de Mosquito, dizia o barão do Penedo. Essas são as loucuras de M.E.R. Chistej, resumia o ministro Zacarias. Mas a maior das loucuras do representante inglês foi deixar de comparecer ao aniversário de Pedro II, no dia 2 de dezembro de 1862, quando se convocara todo o corpo diplomático. Dessa vez foi o imperador quem decidiu romper relações com o governo britânico, obrigando Chistej a ceder. O rei da Bélgica, chamado a atuar como árbitro na questão, deu ganho ao Brasil, e a Inglaterra apresentou desculpas formais. Mesmo assim, as relações entre os países ficaram suspensas durante dois anos. Mas essas não eram as maiores preocupações do império. Os anos 1860 marcaram o recrudescimento da campanha pela abolição da escravidão. Com o fim do tráfico em 1850, a questão serviu e entrou na agenda do país para não mais sair. Até porque, com o término da guerra de secessão nos Estados Unidos, em 1865, a votação vitoriosa da 13ª emenda à Constituição norte-americana acabou com a escravidão naquela nação, e o fantasma do fim do sistema passou a assombrar, ainda mais, o imaginário das elites locais e governamentais. Apenas Cuba mantinha, a essas alturas, a escravidão, e a pressão internacional ficava cada dia mais forte. A crise na região do Prata roubaria, porém, as atenções, e adiaria a questão da supressão do trabalho escravo em território nacional. Aliás, a guerra da Tríplice Aliança, la Guerra Grande, que estava para começar, teria tal impacto que logo se transformaria em questão nacional e suprapartidária. No início da década de 1860, as tensões nas fronteiras do Prata achavam-se fragilmente serenadas. Em torno de dois grandes rios, Uruguai e Paraguai, quatro nações dividiam limites e intenções distintas. Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai. Nesse terreno minado, os contendores aplicavam-se em jogar num complicado tabuleiro político. Em discussão estava, além do acesso à navegação na Bacia Platina, a hegemonia sobre o lugar e a conformação de diferentes processos nacionais. A região era tão explosiva que uma já vasta lista de incidentes se acumulava, bem antes de a guerra começar. Uma crise ministerial que estourara ainda no ano de 1849 teve por centro as ambições do presidente argentino Dom João Mano Rosas. O ditador andava dando trabalho. Ambicionava concretizar o velho sonho de reconstituir o antigo vicerenado do Prata, divisão administrativa da América Espanhola. Para tanto, já havia assegurado o domínio do Uruguai, e ameaçava pressionar a fronteira brasileira na província do Rio Grande do Sul. Quanto ao governo do Brasil, a despeito de conhecer as intenções de Rosas, achou por bem evitar o conflito, o que acarretou a queda do Ministério e a indicação de novo presidente no Conselho. Eusébio de Queiroz. A impressão que se tinha era que tudo ocorria ao mesmo tempo. Investidas cada vez mais agressivas na região do Prata e indícios do fim, lento e gradativo, da escravidão. Pairava um temor generalizado diante de extrema concentração de escravos na região sudeste, motivada pela expansão cafeira nas décadas de 1830 e 1840. Como resposta, planejou-se a realização do primeiro recenseamento geral e a implantação do registro civil, que ajudariam a avaliar a situação e seu iminente risco de rebeliões. A proposta foi mal vista pelas elites, o que levou ao seu pronto engavetamento. Numa atitude recorrente, os proprietários, receosos, preferiam o silêncio diante da verificação da proporção elevada de negros, livres, escravizados ou libertos. 3 Mas o vento soprava em outra direção, e a partir de 1851 os negócios do Prata constituiriam o principal tema da política brasileira. E, se o primeiro conflito na região terminou rapidamente, com o Brasil entrando oficialmente na guerra em 1851 e a capitulação de Rosas acontecendo em fevereiro de 1852, o equilíbrio ia se tornando cada vez mais precário. Logo em 1864 estourou a questão do Uruguai. Desde o ano anterior uma guerra civil separava o país entre os adeptos do Partido Colorado, chefiado pelo general Venâncio Flores e os adeptos do Partido Blanco, liderados por Atanasio Aguirre, que assumira a presidência de uma nação dividida entre facções. Brasil e Argentina apoiavam Flores, uma vez que ambos temiam a política expansionista proposta pelos bancos. Mas a questão uruguaia também se encerraria rapidamente. Em 15 de fevereiro de 1865, Aguirre capitulou, e assinou-se novo acordo de paz com o Brasil. Contudo, a tensão recomeçaria na região com outros lances e um novo inimigo. O Paraguai. O tabuleiro do Prata parecia possibilitar muitas jogadas estratégicas. Na Argentina os federalistas eram batidos pela candidatura de Bartolomé Mitre, que passava a liderar um processo de centralização do Estado. No Brasil, o Partido Liberal chegava ao poder, após 14 anos de domínio do grupo conservador. No Paraguai, morri em 1862 o presidente Carlos Antônio Lopes, sendo logo substituído por seu filho, Francisco Solano Lopes, que entraria rapidamente em choque com o Império Brasileiro. Em primeiro lugar, a monarquia não acolheria bem a tentativa, aliás, frustrada, do chefe paraguaio para mediar o conflito entre Brasil e Uruguai. Além do mais, o Paraguai disputava com o Brasil o papel de fornecedor de erva mate no mercado latino-americano, e o Vimontevi deu uma alternativa para o comércio exterior, exigindo redefinição nas fronteiras. Para fechar o quadro, falta mencionar que também os federalistas argentinos pretendiam o controle de Montevideo, aliás, por motivos semelhantes. Formavam-se então dois blocos, ainda informais. De um lado, federalistas argentinos, blancos uruguaios e o Paraguai. De outro, o Império Brasileiro, o Partido Colorado e o governo argentino. A região vivia assim a experiência de construção de uma nova ordem política após as independências. Além da disputa entre os estados recém-independentes para impor uma única soberania rioplatense, na área do Prata desenharam-se conflitos internos, justificados pelas diferentes tendências dos governos envolvidos no litígio. Ainda compor o quadro de instabilidade, notici que Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai se separavam pela cultura, pelos governos e pela imagem que cada um tinha do outro. Império estável versus repúblicas instáveis. Exemplo de civilização versus expansionismo e barbárie. Imperador versus caudilhos. Como se vê, o cenário da guerra estava montado. Só faltava o estopim. E ele ocorreu em território uruguaio, em 1864, quando o império lançou um ultimato exigindo providências rápidas contra supostos abusos sofridos por brasileiros lá residentes e pressões sobre criadores de gado rio-grandenses instalados do outro lado da fronteira. Como não se atendeu o pedido brasileiro, a resposta foi imediata. Uma breve e temporária invasão do país vizinho. Outros incidentes aconteceram envolvendo os demais países litigantes. Isso sem contar as pretensões paragóias que almejavam conquistar uma saída terrestre para o mar. Então a guerra teve início, articulando os aliados em dois blocos. Em 12 de novembro, as autoridades paragóias aprisionaram o vapor brasileiro Marquês de Olinda, e em dezembro as tropas de López invadiram Mato Grosso. Quatro meses depois, em abril de 1865, virando jogo, a Argentina foi invadida. López atacou correntes e entre rios, províncias até então aliadas do Paraguai. A partir daí o dirigente paraguaio ficou isolado no cenário daquele jogo perigoso. Enquanto isso, no Brasil, animado com o sucesso de sua atitude incisiva no caso da questão justi, Pedro II partiu em 7 de julho de 1865 para a fronteira ao sul do país. Ele seria o voluntário número um do exército. A marcha terminou em Uruguaiana, onde o imperador encontrou os chefes militares brasileiros e seus aliados de guerra. O presidente Mitre e o presidente Flores. Mas, se é relativamente fácil entrar numa guerra, mais difícil é sair dela, ou mensurar suas consequências. Além disso, um evento com tantos contendores sempre deixa margem para diversas opiniões. Mesmo no caso brasileiro, as interpretações variaram, e muito. Há quem diga que a origem da guerra estaria condicionada à ambição desmedida de López e a seu caráter autoritário. Mais personalista, tal versão insiste em acusar o presidente paraguaio, sua política fraudulenta e a versão que Dom Pedro II teria ao seu perfil de caudilho. Há também quem explique o conflito a partir da política imperialista inglesa. Se ose em manter sua influência financeira no local, a Inglaterra teria se miscuído na guerra, forjando oposições e selando amizades. A seguir tal interpretação, López seria um paladino anti-imperialista, isolacionista, defensor de um modelo mais autônomo e vítima dessa conspiração internacional. Existe uma terceira interpretação, mais atenta aos diferentes processos de formação nacional por que passavam os países envolvidos e aos interesses geopolíticos e econômicos da região platina. Para o Brasil era importante garantir a navegação dos rios Paraná e Paraguai, pois através deles a província de Mato Grosso mantinha contatos com o resto do país e assegurava o controle do comércio na região do Prata. Quanto à Argentina, apesar de sufocadas as intenções expansionistas, ainda era patente sua disposição em anexar territórios vizinhos e ampliar sua esfera de interesses. Já do lado de López, reconhecida a autonomia do país e contidos os ímpetos argentinos, afloraram divergências em torno da navegação dos rios e das fronteiras. Isso sem falar das velhas desconfianças que pairavam sobre o Brasil, esse gigantesco império escravocrata, diante das pequenas repúblicas sul-americanas, assustadas com possíveis imperialismos. Assim, além dos motivos imediatos e das provocações de parte a parte, a região mais parecia um grande caldeirão de água quente, prestes a transbordar, como, por sinal, transbordou. Em 1º de maio de 1865 foi assinado em Buenos Aires o Tratado Secreto da Tríplice Aliança. Nele se determinava que só se negociaria a paz mediante a deposição de Solano López. Estabeleciam-se, ainda, novas fronteiras para os países litigantes, bem como se definia que o Paraguai, como nação agressora, pagaria os gastos e prejuízos decorrentes da guerra. A prepotência nos termos era evidente. Os aliados pareciam animados e supunham, equivocadamente, que se tratava de uma guerra rápida, suposição alimentada pela clara vantagem militar que tinham. Do ponto de vista demográfico, eles chegavam a 11 milhões de habitantes, enquanto o Paraguai dispunha de um contingente de apenas 318.144 soldados. No plano econômico os aliados obtinham com o comércio exterior em torno de 36 milhões de libras, ao passo que no Paraguai os números não eram superiores a meio milhão de libras. O Paraguai entrava assim em posição fragilizada na guerra, ainda mais porque perderam os aliados com os quais até então contava. Aguirre foi derrotado e Flores foi eleito no Uruguai. A invasão da Argentina rompeu a aliança entre López e os governadores de Corrientes e Entre Rios. Vale lembrar que, até a emergência do conflito, o Império possuía um exército mal preparado e sua maior força era a Guarda Nacional, criada em 1831 e reorganizada em 1850, basicamente comandada por grandes proprietários. Era a primeira vez, pois, que se formava um exército profissional, a despeito de muitas convocações compulsórias e de poucos alistamentos voluntários. Estes mais numerosos durante o primeiro ano da guerra, quando a participação no evento era considerada um ato de patriotismo. Nesse momento inicial, os mais diferentes propósitos incentivavam novos alistamentos. Machado de Assis, em Iaia Garcia, narra a história de Jorge, um dos primeiros lugares entre os dandios da Rua do Ouvidor, que, disposto a impressionar Estela, se alista para combater no Paraguai, aos olhos do personagem de Machado, o embate não passava de pretexto para uma romântica declaração amorosa, até porque, na partida, Jorge preocupava-se mais com o vinco do uniforme e o brilho das botas. Sete o tom de ufanismo, de fato, invadiu a corte, que comemorava como podia cada nova batalha. O nosso já conhecido fulano Beltrão, outro personagem do escritor, resolve celebrar a vitória brasileira na batalha de Riachuelo com um baile onde meteu um troféu de armas navais e bandeiras no salão de honra, em frente ao retrato do imperador. Mas os números também geravam otimismo. A marinha imperial crescia e se equipava, passando de 45 navios armados, em 1865, a 94 belonaves no fim do conflito, em 1870. A Argentina contava com um exército pequeno em 1865, 6 mil homens, porém bem treinado, e o Uruguai com 4 mil soldados. O entusiasmo era tal que em Buenos Aires, por exemplo, em 16 de abril desse mesmo ano, o general Mitter anunciou, em 24 horas aos quartéis, em 3 semanas em Corrientes, em 3 meses em Asuncion. Entretanto, diferentemente do que todos esperavam, a primeira rendição, a de Uruguaiana, encerrou a primeira fase da guerra, mas não o conflito. Ao contrário, começava então uma guerra de 5 anos, repleta de sacrifícios, que desmanchavam a unanimidade inicial, transformando o embate militar em evento cada vez mais impopular. Tinham início, igualmente, as discórdias internas nas Forças Armadas Brasileiras. Tamandaré, comandante das Forças Navais, estava velho e cansado. Já Caxias contava com bastante prestígio em razão de sua atuação durante as rebeliões regenciais, e além de general era senador pelo Partido Conservador. Por isso sua entrada na guerra virou marco. Começava com ele uma nova fase do combate e uma grande reorganização do exército. O general chegou ao Paraguai em novembro de 1866 e encontrou um exército desfalcado e desanimado. A região era um insalubre e o despreparo, geral. De mais a mais, rareava a apresentação de voluntários brasileiros, o que levou o governo a estabelecer o recrutamento obrigatório. Os ânimos se acirravam, e os elogios transformaram-se em críticas ferozes, como as do correio mercantil, que em nove de novembro de 1866 chamou a guerra de açougue do Paraguai. Por outro lado, para evitar o alistamento forçado, muitos senhores passavam a enviar seus cativos, como forma de se livrar do castigo da guerra. Nas reuniões do Conselho de Estado do ano de 1866, as opiniões se dividiam. Uns eram a favor e outros eram contra a presença de negros libertos nas fileiras do exército. Para os que defendiam tal expediente, como o parlamentar Pimenta Bueno, a liberação de escravos para o recrutamento, inclusive a não indenização de seus proprietários, seria justa, pois era preferível poupar a classe mais civilizada e mais moralizada, e não a outra que é menos, e que pode ser perigosa. Entre malhas cumpre escolher os menores. Já para Nabucco de Araújo, o recurso seria problemático, e o senador acrescentava. Só se os cativos, depois de serem soldados, voltassem à escravidão. Segundo ele, porém, era de bom alvitre supor que os escravos comprados são libertos e por consequência cidadãos antes de serem soldados. São cidadãos soldados, sic, disciplinados pelo seu hábito de obedecer. Por sua vez, o conselheiro José Maria da Silva Paranhos, futuro visconde do Rio Branco, alertava que um numeroso exército de libertos sic, seria um elemento perigoso no teatro das operações, e o seu alistamento poderia, dentro do império, comover a população escrava, agitada não só pelos seus próprios instintos, mas ainda por instigação de agentes ocultos. O próprio Caxias dizia que a introdução do elemento serviu nas suas fileiras, está, produzindo já seus maléficos resultados por meio dos exemplos imorais, e de todo contrários à disciplina, e subordinação dados constantemente por homens, que não compreendem o que é a pátria, sociedade e família. 11 Como se vê, não existiu unanimidade quando o tema chegava perto da abolição e da inclusão de negros na sociedade, e, nesse caso, alegoricamente, no exército. A mudança na coloração do exército brasileiro também não passaria despercebida aos jornais paraguaios, que começaram a chamar nossos soldados de ilus-macaquitos. O cabichuê, periódico diretamente ligado a Lopes, trazia uma série de charges representando um exército composto de macacos, e também seus generais, o imperador e a imperatriz caricaturados da mesma maneira. Nesse meio tempo, na corte, procurava-se nuançar o acirramento da guerra, evitando-se notícias pormenorizadas. Mas a sorte não parecia andar de bons bofers. Estamos no ano de 1867, e, enquanto no Brasil um surto de cólera consumia a população, o combate nas fronteiras começava a mostrar sua face mais sangrenta. Com tantos dissabores, o Estado Imperial passou a ser responsabilizado pela continuidade da guerra e pela verdadeira obsessão que assolou o alto comando brasileiro, de só dá-la por encerrada com a deposição de Lopes. Até Caxias defendeu o fim do conflito, em 1868, quando o Império empreendeu suas maiores manobras. Itoloró, Havaí, Lomas Valentinas e Humaitá. No entanto, foi apenas no princípio de 1869 que as tropas brasileiras tomaram a assunção, aliás, sem encontrar mais resistência alguma. Ocupada a capital, Caxias deu a guerra por terminada, mesmo sem a captura do chefe paraguaio. Alegando doença, o general abandonou o embate, apesar da objeção do imperador. Caxias chegou de volta da batalha e não foi acolhido com as festas que imaginava merecer. Mesmo assim, o Estado conferiu-lhe o groncolar da ordem de Dom Pedro I, honraria que desde o início do Império nenhum outro brasileiro havia recebido, e o título de duque. Além de Caxias, o general Osório retornaria da Guerra do Paraguai e clamado como um popular herói desse conflito. Se Caxias gozava do prestígio de estrategista militar, Osório foi então reconhecido como um ícone nacional de bravura. São inúmeros os registros de época que descrevem, em detalhes, os atos protagonizados pelo militar. Suas façanhas foram lembradas tanto por aliados quanto por paraguaios, e fomentaram o mito criado entre as tropas. Dizia-se que Osório tinha um corpo fechado e que, depois dos combates, sacudia o poncho para que as balas caíssem. Mas, mesmo sem Caxias e Osório, a caça a Lopes continuaria, com um novo expoente a partir de 22 de março de 1869. O conde deu. A despeito das súplicas da esposa, Isabel, que pretendia ver o marido seguro no passo, agora era o conde quem estava à frente de um exército de 26 mil homens, cansados e loucos para desertar. No dia 12 de agosto, 700 paraguaios foram mortos e 1.100 homens aprisionados. Em 16 de agosto, outra batalha. Campo grande para os brasileiros. A costa em U para os paraguaios. E mais baixas. 2.000 paraguaios morreram e 2.300 caíram prisioneiros. A perseguição a Lopes só teve fim em 1º de março de 1870, quando as tropas brasileiras o encurralaram em Serro Corá, e ele foi morto junto com seus filhos o adolescente. A consequência para o lado paraguaios não foi apenas a deposição de seu dirigente máximo, mas a destruição do próprio Estado Nacional. O número de baixas sofridas pelo país é até hoje objeto de discórdia, e oscila entre 800 mil e 1.3 milhão. Quanto às estatísticas brasileiras, as discrepâncias já começam na relação de homens enviados, variando de 100 mil a 140 mil. Em 1870, o número de perdas divulgado pelo governo imperial foi de 23.917, dessa maneira distribuídas. 4.332 mortos, 18.597 feridos, 988 desaparecidos. A guerra terminava com uma vitória abalada pelo número de mortes de ambos os lados e pela exposição da crueldade das batalhas. A imagem do imperador também saía muito arranhada. O antes pacífico monarca, o mecenas das artes avesso à política, transformou-se no senhor da guerra. A tríplice infâmia, como passou a ser chamada a aliança, errou em cheio em sua avaliação. O confronto que se pretendia breve acabou durando cinco anos e assumindo proporções dantescas. Terminada a guerra, a situação do império foi atingida não só fora como dentro do país. Em primeiro lugar, o combate consolidou uma instituição no cenário local. O exército 100.865 este possuía 18.000 homens. Um ano depois os números variavam entre 38.000 e 78.000 soldados. Foi durante o conflito que se formou esse novo exército, separado da força de elite que era guarda nacional. Já com o fim da guerra, os combatentes carregados de lauras, a profissão de armas tornava-se uma forma de ascensão social e ganhava uma representatividade social até ali desconhecida. Criou-se então uma elite dentro do exército, social e intelectualmente antagônica à elite civil, insatisfeita com a situação do país e com sua própria posição na hierarquia de poder. Ao mesmo tempo, acostumados a conviver lado a lado com soldados negros, os militares passaram a negar-se a exercer a antiga função. Perseguir escravos fugidos. Enfim, o exército acumulava descontentamentos com o império. Não por obra do acaso, de suas fileiras logo sairiam simpatizantes da causa da república e da abolição. Por outro lado, é preciso lembrar que não existem soldados escravos, e o recurso logo se converteu em moeda de troca, e fez com que muitos negros conseguissem negociar sua manumissão. Segundo dados do jornal Times de 23 de junho de 1869, serviram no exército brasileiro 7.979 escravos libertos. O tema do recrutamento militar e a questão espinhosa da abolição da escravidão tornavam-se, assim, assuntos intrinsecamente vinculados e causas de uma das mais graves crises políticas do período. Porém, se Osório e Caxias foram transformados nos heróis da vez, imortalizados em monumentos públicos e nos artigos de jornais, já os negros combatentes, ao retornarem ao Brasil, mesmo alforreados, encontraram-se diante da dura realidade do regime escravista ainda vigente. Anônimos, muitos se viam reconduzidos ao cativeiro, até porque no Brasil dessa época a liberdade de um negro era troféu difícil de guardar. Tal paradoxo foi capturado por Angelo Agostini, ele mesmo um abolicionista declarado, na caricatura de volta do Paraguai, publicada em 1870. Na imagem aparece um soldado negro, condecorado com honras militares sobre o peito, e que, ao retornar da guerra, encontra sua mãe escrava sendo castigada no tronco. Junto de imagem, lemos a seguinte legenda. Cheio de glória, coberto de louros, depois de ter derramado seu sangue em defesa da pátria e libertado um povo da escravidão, o voluntário volta ao seu país natal para ver sua mãe amarrada a um tronco. Horrível realidade. O Brasil havia gastado mais de 600 mil contos de réis, agravado uma situação de dependência financeira em relação à Inglaterra, perdido muitos soldados em combate e posto um ponto final na representação de um império pacífico. Contudo, as repercussões da guerra são paradoxais e incontroláveis. Talvez pela primeira vez um sentido positivo de pátria tenha começado a se desenvolver, em especial no início da guerra, com os batalhões de voluntários e as primeiras vitórias. A bandeira começou a ser asdeada de modo sistemático, o imperador virou o líder da nação empenhado em conseguir apoio dos dois partidos, e surgiram os heróis nacionais. Caxias, Osório, Barroso, Vera e Maggi em 78. Além disso, os artistas Pedro Américo e Victor Mer eles iriam realizar uma espécie de pintura patriótica e elevatória, tendo como tema as batalhas. Victor Mer eles escolheu pintar a Batalha dos Guararapes para vincular a guerra do Paraguai ao episódio de criação da pátria brasileira. Já Pedro Américo selecionou a sangrenta Batalha do Havaí e apresentou como uma luta entre a civilização, os brasileiros, e a barbárie, os paraguaios. Ainda, o músico norte-americano Lewis Morial Gottschalk compôs a fantasia em torno do hino nacional e fez um concerto gigantesco no Rio de Janeiro, enquanto o poeta romântico Bernardo Guimarães compôs o Adeus do Voluntário. Internamente, porém, as feridas não cicatrizavam. Terminada a guerra, pouco espaço sobraria para os veteranos e, como a maioria dos ex-soldados, também os negros, e sobretudo eles, permaneceriam marginalizados. A liberdade era troféu difícil de ganhar. Quase impossível de manter. A campanha abolicionista. A liberdade há de ser gradual. Com o término da Guerra do Paraguai, as campanhas em prol da República e da abolição da escravidão voltaram a se agitar. No início da década de 1870 foram criados o Partido Republicano, a Sociedade de Libertação no Rio de Janeiro e a Sociedade Emancipadora do Elemento Serviu. Além disso, em 28 de setembro de 1871, foi aprovada a Lei do Ventre Livre, que, apesar de seu perfil tímido e da defesa de um modelo gradativo para o fim do sistema, significava um passo importante nessa direção. Mesmo assim, em tempos de humores acirrados, essa lei foi entendida apenas como uma manobra política para acalmar a oposição. Afinal, a medida libertava os escravos que nascessem após a data de sua promulgação, mas não suas mães. Por isso mesmo, estabelecia-se que os menores permaneceriam com as progenitoras até os oito anos, quando o senhor optava por receber indenização do Estado, no valor de 600 mil, ou por utilizar os serviços do menor até os 21 anos. Eram evidentes as vantagens dos senhores, que além do mais tinham por prática alterar a idade na matrícula de nascimento dos cativos. A despeito de tantos favorecimentos, o projeto contou com a oposição dos donos de escravos, que começavam a desconfiar de seu monarca. Por sinal, embora moderada, a lei geraria todo tipo de reação. Basta mencionar que a adesão das províncias do norte à medida foi muito mais imediata que as do sul, indicando uma grande divisão de interesses. O próprio censo de 1872 explicava tais posições. O norte contava com apenas 37% dos escravos, contra 59% das quatro províncias cafeicultoras, incluindo a corte, e 7.3% das demais províncias do sul e do centro-oeste. Por conta das diferenças internas, a coalizão dos proprietários do nordeste teve o poder de irritar os cafeicultores do sul do país e abalar a legitimidade do regime. Como afirmara Joaquim Nabuco, que ia se convertendo numa espécie de símbolo do movimento abolicionista, estava expressa a noção de dialética da ambiguidade. O Estado era o alicerce da escravidão, mas era, também, o único que poderia derrubá-la. Havia na lei outro detalhe que desgostou os grandes proprietários, e os indispôs com a monarquia. A medida reconheceu formalmente a existência de famílias escravas. Organizaram-se, então, listas de matrícula criadas a partir de um fundo de emancipação, que separava famílias de indivíduos escravos. As decorrências da lei de 1871 não foram, nesse sentido, desprezíveis, uma vez que se invertiam antigos procedimentos. Se até ali os chamados homens livres de cor é que precisavam se fazer socialmente reconhecidos, agora o ônus da prova ficava com o senhor, que era obrigado a apresentar a matrícula do seu escravo. Sem ela, qualquer pessoa de cor era considerada juridicamente livre. A reforma de 1871 também agitaria ainda a tímida discussão sobre direitos políticos. Se os ventre livres eram libertos, poderiam também ser considerados cidadãos plenos, a despeito de, nos termos da lei, terem que servir ao senhor de sua mãe até os 21 anos. A questão permaneceria polêmica até depois da Lei Áurea, de 1888. De toda maneira, gradualismo, tutela, políticas de dependência e de controle fizeram parte dos anseios políticos do Estado, sobretudo quando se tratava de legislar sobre libertos. Além do mais, difundiu-se a noção de que o Estado e a sociedade tinham direito a uma indenização pela perda do trabalhador. O fato é que a mentalidade vigente pretendia retardar o fim do domínio privado dos senhores. É por isso que a lei, ao introduzir o Estado como mediador das relações, feria de frente os interesses das elites rurais, ao mesmo tempo que abria espaço para a organização do primeiro movimento abolicionista nos tribunais de São Paulo e do Rio de Janeiro. Mas a verdade é que a lei de 1871 também serviu para arrefecer o ambiente, por algum tempo, e a campanha abolicionista entrou em compasso de espera. A ideia era antecipar para melhor controlar. Evitar uma guerra civil, como ocorrerá nos Estados Unidos, ou uma rebelião generalizada de escravos, a exemplo das revoltas no Haiti. Era este, aliás, o motivo de retardar a medida até o fim dar da guerra do Paraguai. Dispor das tropas no país. Fazer pouco para evitar o pior era lema dessa elite de perfil conservador. Mas o tema entraria na agenda para não mais sair. A política de dissimulação chegaria também ao próprio monarca, que encenava rituais enquanto pouco tocava nas questões cruciais da política imperial. Renunciou na década de 1870 ao título de soberano, porque a soberania era do povo. Depois de sua primeira viagem à Europa, em 1871, abriu mão do costume português do beijamão, assim como evitou títulos ou monumentos. Os trajes reais seriam utilizados apenas nas datas solenes, aberturas do congresso e falas do trono, enquanto nas demais ocasiões Dom Pedro preferia apresentar-se como um monarca moderno, cercado de símbolos de erudição, entre muitos livros, globos, pilares e penas de escrever. No entanto, apesar da nova imagem, o imperador resistia ao debate político. O certo é que, embora se afirmasse contrário à escravidão, jamais usou de seu poder no sentido de apressar a abolição. Partido Republicano Federalismo sim, abolição melhor não mencionar. Outros focos de oposição tomavam forma, surgindo, entre eles, e pela primeira vez, grupos políticos relativamente afastados da realeza. Em 3 de dezembro de 1870 foi publicado o jornal A República, que trazia estampado o Manifesto Republicano Brasileiro, o mesmo que daria base para a fundação de um novo partido em 17 de janeiro de 1872. Formado inicialmente por profissionais liberais ligados a setores urbanos, nomeadamente paulistas, o Partido Republicano organizou seu primeiro congresso em julho de 1873, quando foi reforçado por novos adeptos de fôlego. Fazendeiros paulistas que, descontentes com o que consideravam ser uma política intervencionista do Estado, passaram a engrossar as fileiras da oposição à monarquia. Além do mais, com o predomínio do café na região, São Paulo ia se tornando a província mais rica da União, sem a correspondente representação no Congresso. Nas três últimas décadas do século, a cafeicultura expandiu-se decisivamente no Oeste Paulista, suplantando a produção fluminense já nos anos 1880. A assimetria política era, entretanto, evidente. Maior produtor de café, São Paulo contava com o número inexpressivo de senadores durante o período imperial. 13 em 1859, equivalente à bancada do Pará e inferior à da Bahia, Minas Gerais, Pernambuco e Rio de Janeiro. Mesmo em 1889, o grupo paulista na Câmara de Deputados era praticamente igual ao do Ceará, e inferior à representação de Pernambuco, Bahia, Minas, Rio de Janeiro, sendo que o mesmo ocorria no Conselho de Estado e nos Ministérios. 20, assim, se essa não era com certeza a primeira ocasião em que se formavam movimentos republicanos, a alternativa começou a se revelar mais viável a partir de 1870. A cisão do Partido Liberal levou, então, a formação do Partido Republicano Paulista, em 18 de abril de 1873, que se reuniu na hoje famosa Convenção de Itu. O grupo criticava, sobretudo, o centralismo do trono e da administração, e propunha uma reforma pacífica, através da implementação de uma república federativa. O Manifesto de 1870 começava assim. Centralização, desmembramento. Decentralização, unidade, mostrando como a ideia de federação e sua união com o regime político definido como americano e paramérica faziam parte da emenda inicial do Partido. 21 com a publicação do Manifesto, chegou uma série de adesões vindas de São Paulo, Minas Gerais e Pernambuco. Mas não foi em todas as províncias que houve entusiasmo imediato pela causa. Na Bahia, por exemplo, famoso reduto monarquista, o impacto foi pequeno. Na Paraíba o partido inexistiu, e no Ceará, província pioneira na abolição da escravidão, o Partido Republicano só foi fundado em 1887. Em São Paulo, porém, construiu-se um partido forte, contando o grupo com médicos, engenheiros, advogados, jornalistas, comerciantes e também com um grande contingente de fazendeiros de café do Oeste Paulista, que representaram 50% dos delegados presentes na famosa Convenção de 1873, a primeira convenção republicana do Brasil. Não obstante, a despeito de surgimento dos partidos republicanos ser contemporâneo à campanha pela abolição, os temas não eram coincidentes. Republicanos evitavam tratar da questão, e preferiam silenciar para garantir uma aliança com os fazendeiros do Oeste Paulista. A atitude mostrou-se, aliás, das mais oportunistas. Afinal, grande parte dos integrantes eram, eles mesmos, proprietários de escravos e preferiam aderir ao federalismo. Além do mais, preocupados com a manutenção da ordem, os novos republicanos investiam no gradualismo e na indenização, assim como se calaram com relação ao tema da abolição da escravidão, de olho nos espectros da guerra civil. E o monarca resolve, em plena crise, conhecer o mundo. O fato é que, até o final da década de 1870, organizaram-se três focos separados de oposição ao império. Abolicionistas, republicanos e o exército. Enquanto isso, o monarca afastava-se cada vez mais da política. Data dessa época uma verdadeira voga de caricaturas ironizando sua inação. Chamado de Pedro Banana e Pedro Caju, o imperador passava a ser ridicularizado por conta do modo como encarava os negócios de Estado, ou de suas indecisões, cada vez mais públicas, que lhe valeram a alcunha de um imperador. Desde os anos 1850 a imprensa era livre no Brasil, sendo o próprio soberano um alvo constante de ataques. Famosos eram os jornais ilustrados, e três desenhistas de origem europeia tornaram-se muito populares. Angelo Agostini e Luiz de Borgo Mainerio, ambos italianos e que desenhavam, respectivamente, a revista ilustrada Eli Figaro, e Rafael Bordalo Pinheiro, amigo de Eça de Queiroz, recém-chegado de Lisboa e dono de O Mosquito. Contam-se mais de vinte revistas do gênero, e a mais conhecida era a mesma revista ilustrada, fundada em 1876. A mania de erudição do imperador, suas pernas finas, a voz estridente e o pouco interesse pela política davam pano para a manga. Também é a imagem do velho monarca, um mecenas de barbas longas e brancas, teve na caricatura um grande alvo. O imperador era caricaturado de maneira sonolenta nas sessões do Igne, ou quando assistia aos exames do Colégio Dom Pedro II e presidia o Congresso. Também dormia ou era representado como um fantoche durante as falas do trono, mas parecendo um porta-voz alienado dos interesses dos chefes de gabinete. Mas o tema que gerou os comentários mais ácidos foi a decisão tomada pelo imperador de conhecer o mundo. As revistas, impiedosas, passaram a ridicularizar o que chamavam de motomania. A doença de viagens do monarca. Essa é a época de uma série de deslocamentos do soberano, dentro e fora do Brasil. Sobretudo as viagens para o velho mundo seriam longas. Nos anos de 1871, 1876 e 1887 Dom Pedro praticamente esteve ausente do país. O certo é que em 1871, bem no meio de uma grave crise política, um imperador que parecia entediado com seu país se preparava para visitar um mundo que só conhecia a partir dos livros. A saída de Dom Pedro geraria todo tipo de controvérsia partidária. É interessante notar, no entanto, como, apesar do caráter público das viagens, foram sempre razões de ordem pessoal que alicerçaram justificativos oficiais. Nesse primeiro caso, o pretexto seria a morte da princesa Leopoldina de Sachecoburgo, filha de Dom Pedro II, na França, e que deixava filhos menores, os quais rastariam sob a tutela do avô. Decretado o luto oficial, o imperador partiu em 25 de maio de 1871 para a Europa e o Oriente Médio. E o soberano tomaria gosto. Voltaria apenas em março de 1872, mas, de tão animado com experiência, logo armou mais uma viagem. Novamente, o motivo oficial girou em torno de tema da esfera privada. O frágil estado de saúde de Teresa Cristina, que deixaria a comitiva logo no início dessa segunda viagem, para ficar descansando nas águas de Gastem, na Áustria. Feita a primeira parada, o imperador seguiu com sua larga comitiva, formada por 200 pessoas, para uma longa excursão que incluía, em doses equilibradas, Estados Unidos, Canadá, um pouco de Ásia, parte da África, Europa, Alemanha, Dinamarca, Suécia, Noruega, Rússia, Turquia, Grécia, Áustria, Bélgica, Holanda, Suíça e Portugal, e especialmente seis longas semanas em Paris. Mais uma vez Dom Pedro planejava fazer de sua travessa uma grande maratona. O monarca que custara deixar os trópicos parecia não ter nenhuma pressa em voltar. Contudo, mais do que a passagem pelo Oriente, a segunda viagem de Dom Pedro ficou guardada na memória como aquela em que, pela primeira vez, um soberano pisava em solo norte-americano e republicano. Dom Pedro inauguraria a Exposição Universal de Filadélfia, ocasião em que também se comemorava o primeiro centenário da independência local. Não por coincidência, a chegada a Nova Iorque em 1876 foi cercada de atenção e, como o imperador gostava de dizer, a coroa não faria feio. Afinal, tratava-se do único soberano das Américas. Sempre com sua jaqueta preta e retirando o título honorífico de Dom de sua assinatura, o monarca da casaca, conforme ironizava essa de Queiroz, cumpriria pesada agenda. Dela faziam parte encontros com intelectuais, a inspeção a pavilhões da feira, a visita a indústrias, estradas, museus e instituições de pesquisa. Nas conversas que entabulou com Graham Bell, que teria lhe dado a primazia de experimentar seu novo invento, o telefone, nas visitas aos monumentos históricos, o rei tentava recompor sua imagem esclarecida e liberal. Talvez o episódio mais reproduzido dessa viagem seja aquele em que Dom Pedro, no Velho Mundo, encontrou o Victor Hugo, símbolo e arauto da República. Já em Paris, o monarca pediu ao intelectual que viesse visitá-lo. E, como Hugo se recusou, foi Dom Pedro quem, dando um tapa no protocolo, dirigiu-se à casa do ilustre francês. Conta-se que lá se deu um encontro que embaralha as fronteiras entre mito e história. Ao ser introduzido pela filha do escritor como a majestade do Brasil, Dom Pedro reagiu. Minha filha, aqui existe apenas uma majestade. Victor Hugo. Após a conversa, trocaram-se fotografias e o monarca saiu com seu grande troféu. Uma forte provocação para os republicanos brasileiros, mas que duraria pouco. Afinal, era hora de retornar, e o ambiente da volta era muito distinto do da partida. Escândalos à vista. Dizem que a eficácia de um governante está muito ligada à sua capacidade de sair ileso e de ficar distante de qualquer escândalo. E não por obra do acaso foi que na década de 1870 uma política deliberada de denúncias acerca dos gastos extremados da coroa tomou lugar na imprensa. Enumeravam-se despesas, verificavam-se as finanças do país e se cobrava transparência nas prestações de contas do Estado Real. Tal qual sinaleiro de má fumaça, uma grande polêmica estourou nos jornais cariocas, em 1873, a respeito da conta paga por Pedro II quando se hospedou no Hotel do Porto, em Portugal, no ano anterior. A nova postura pública oscilava agora entre preservar a figura do monarca e colocar em debate suas ações como cidadão. As posições se dividiram entre aqueles que preferiam ocultamento e outros que advogavam o viés constitucional da liberdade de imprensa. Contra ou a favor, evidenciou-se uma rachadura na imagem pública do monarca. Mas o maior escândalo político da época ficou conhecido como o roubo das joias da coroa. O episódio em si não merece grande atenção. Já sua repercussão é indício forte de como as dúvidas em torno da monarquia eram maiores do que as certezas. Na noite de 17 para 18 de março de 1882, desapareceram do interior do Paço de São Cristóvão joias raras da imperatriz. O chefe de polícia, desembargador trigo de loureiro, logo apurou que o responsável pelo furto seria uma pessoa da intimidade do palácio. Manuel Paiva e seu irmão Pedro de Paiva, velho servidor do Paço, logo viraram os principais suspeitos do crime, o qual, segundo a imprensa local, estaria sendo acobertado pelo próprio imperador. Presos, os dois larápios, apesar de confessarem seu crime, jamais foram processados. As joias, consideradas uma fortuna, foram encontradas na casa de Manuel Paiva, enterradas em latas de manteiga, e mesmo assim os culpados foram soltos sem punição. A reação foi de indignação. O exemplo é do Jornal do Comércio de 29 de março de 1873. A restituição da propriedade pode satisfazer o espoliado, mas não as exigências da moral da sociedade. A boa taria rolou solta, com vários jornais dando cobertura ao episódio. Raul Pompeia, em A Gazetinha, acusava o imperador de ter violentado a filha de Paiva e de tê-lo soltado, por medo de retaliação. A Gazeta da Tarde, sob o título A Ponte do Catete, redigiu ataques duros à fraqueza do imperador, enquanto a revista ilustrada, com muito humor, cobrava o cumprimento da justiça. O escândalo teve tal repercussão que as agências telegráficas transmitiram a notícia para o estrangeiro. Era evidente como se demolia sistematicamente a figura pública do imperador, cuja popularidade caía precipício abaixo. Dom Pedro tentava cobertar tudo, porém sua famosa política de dissimulação já não encontrava muita sustentação. Afinal, o soberano sempre teve amantes, mas só então se falou, publicamente, de sua infidelidade. A corte sempre dispôs de um orçamento folgado para a realização de seus rituais, no entanto apenas nesse momento alguém se lembrou de fazer as contas. Gilberto Freire, anos depois, arriscou interpretar a troca da coroa pela cartola como uma situação em que a realeza põe em perigo sua própria existência. Chamando Dom Pedro de imperador cinzento de uma terra de sol tropical, Freire enxerga a incompatibilidade entre as expectativas do povo e a nova figuração do imperador. 25 parece que, ao se voltar para a Europa, ele se afastava do imaginário local e se transformava num monarca dos outros. No carnaval de 1883, um dos carros alegóricos apresentava o imperador só, num quarto, sob o dístico. Roubaram-lhe tudo. Outro ironizava o interesse do monarca pela passagem do planeta a Vênus, numa alusão ao seu gosto pela astronomia. Melhor mesmo era a charge de Agostini. De tanto olhar para o céu, nosso imperador vai perder o caminho da terra. A monarquia tropeça, e cai. A entrada nos anos 1880 encontrou a monarquia cercada por desafios de todo tipo. Em 1880 foi fundada a Sociedade Brasileira contra a Escravidão, e em 1883 a Confederação Abolicionista. Também nesse ano foi publicado postumamente, do poeta romântico Castro Alves, Os Escravos, e Joaquim Nabuco lançou o Abolicionismo, duas obras que não só tinham como autores líderes do movimento de emancipação como se tornaram, na literatura e na ciência política, livros de referência sobre a questão. Os tempos mudavam e pediam novos intérpretes e poetas para corrigirem injustiças e desacertos. Com o desejo de transformar o mundo, Castro Alves criou uma poesia capaz de chegar nas nuvens do chorar da humanidade e de ser o arauto da liberdade. Seu verso era filho da tempestade e irmão do raio. Ele compunha para ser recitado diante da multidão, em praça pública, e criava poesia para ir direto à alma do ouvinte e comovê-lo. Acima de tudo, sua obra foi inimiga da escravidão, e a esse combate Castro Alves dedicou boa parte da vida. O fato é que sociedades abolicionistas pipocavam pelo país. Em 1884 a escravidão foi extinta oficialmente no Ceará e no Amazonas. E em 28 de setembro de 1885 foi promulgada a lei Saraiva Cotegipe, que dava liberdade aos escravos de mais de 60 anos, apesar de garantir seus trabalhos ainda por três anos. O caráter conservador da medida era tão nítido que as reações não se fizeram esperar. Afinal, da época da lei do ventre livre e a lei dos sexagenários a origem e a distribuição de escravos no país tinham se alterado radicalmente. Segundo o relatório de 1886, desde 1873, contabilizando-se manumissões e mortes, o número de escravos sofrerá uma redução de 412.468. As estimativas para 1886 apontavam para uma população escrava de 1.133.228, e as matrículas de 1887 revelavam a existência de 723.419 cativos. Além da redução, a distribuição desigual acelerava-se. Não só os cativos eram deslocados do norte para o sul, como as libertações eram muito mais evidentes na região setentrional. O ano de 1885 traria mais uma surpresa ruim para a já complicada agenda do segundo reinado. Um novo surto de cólera dizimou parte significativa da população da corte e ajudou a cirrar, ainda mais, os ânimos. Mesmo assim, o imperador, que fizeram um empréstimo de 50 mil libras à casa bancária Knouler Foster, de Londres, manteve-se firme em sua intenção de voltar à Europa, embarcando no dia 30 de junho de 1887. A terceira partida imperial foi cercada por um mar de controvérsias. Alguns jornais alegavam que Dom Pedro II fugia das questões políticas que assolavam o país. Outros, que o monarca sofria de inequívoca decadência física. A bem da verdade, com apenas 62 anos de idade, Dom Pedro parecia um velho consumido, marcado por rugas profundas, um olhar perdido e uma imensa barba branca. O navio Gironde, que fora apelidado de esquife da monarquia, levava uma pequena comitiva. O príncipe Pedro Augusto, neto do imperador, os condes de Carapebus, o médico e conde Mota Maia, o doutor Visconde de Saboia, José Maria da Silva Paranhos e os dois monarcas, com expressões cansadas. O soberano adoecer em 1887 e também em inícios de 1888. Comentava-se que, se a primeira viagem fora motivada pelo desejo de conhecer o mundo e a segunda pela doença da imperatriz, a terceira encobria a fraqueza do próprio Pedro II. O périplo duraria alguns meses, e foi novamente a princesa Isabel quem ficou no lugar do pai, ao lado do marido, figura cada vez mais impopular. Corriam muitos boatos sobre a avareza do conde Deu e acerca dos negócios espúrios que realizava como dono de casas de pensão. Jornais como o Diário, de 3 de agosto de 1889, chamavam o genro de Dom Pedro de O Corticeiro, o ajota sem berço, revelando as preocupações que rondavam a sucessão e um possível terceiro reinado. Mas, se a boataria navegava no país, a viagem corria tranquila. O imperador a portou em Portugal em 19 de julho, e já no dia 22 estava em Paris. Era, porém, outro Dom Pedro que voltava à Europa. Tudo havia mudado, isso era a romântica, representada por personagens como Gobinell, Victor Hugo e Wagner, parecia morta. Mas, rei que é rei e não perde a realeza, e Pedro II tentaria reavivar a mística de monarca mecenas. Visitou intelectuais como Pastelro e Renan, fez versos e traduções e os enviou amigos e parentes. Foram seis meses de repouso, pouco para a agitação que lhe aguardava. Finalmente, Abolição. Em 10 de junho de 1887, a condessa de Barral escrevera a Isabel. Não lhe dou parabéns da regência que vai ter de exercer, mas fiada no seu juiz e nos bons conselhos de seu marido, espero em Deus que tudo ande bem durante essa ausência. 27 Numa carta quase premonitória, Barral, a preceptora da princesa e amiga íntima de Pedro II, talvez inspirada pela própria situação francesa, temia pelo governo de sua protegida. Politicamente a situação se complicava com o avanço do Partido Republicano e as querelas com o exército, mas era, sobretudo, a pressão pelo fim da escravidão que captava o grosso das atenções. A partir da década de 1880, e dividida em duas grandes correntes, moderados, cujo ideólogo era Joaquim Nabuco, e radicais entre os quais se destacavam nomes como Silva Jardim, Luiz Gama, o conhecido Rábula Negro Morto em 1882, José do Patrocínio e Antônio Ben, o abolicionismo tomava novamente as ruas e os jornais. Jornal do Comércio, A Onda, A Abolição, 89, A Redenção, A Vida Semanária, Vila da Redenção, A Liberdade, O Aliote, A Gazeta da Tarde, A Terra da Redenção, O Amigo do Escravo, A Luta, O Federalista, bem como dezenas de panfletos e pasquins. Nessa época não era incomum assistir a procissões, participar de rituais, cerimônias emocionais nos teatros da corte ou de manifestações pelo fim da escravidão, que perdiam eficácia e aceitação. Por mais que o governo tentasse recorrer a táticas reformistas, como a promulgação da lei dos sexagenários, o resultado começava a ser o oposto. E os ataques vinham de todo lado, isso sem falar das rebeliões escravas que estouravam nos quatro cantos do país. Medo era uma palavra e um sentimento que se socializava. Medo da reescravização, medo da violência que virava moeda corrente no contexto. E não só os escravizados se amotinavam como o sistema se tornava ainda mais violento nos seus estertores. Os senhores, prevendo o fim do regime, e tendo boa parte de seu capital imobilizado em escravos, passavam a exigir uma jornada ainda mais carregada de trabalho. As consequências foram fugas constantes, ataques e assassinatos de fazendeiros e feitores, protestos de forros e populares. Movimento paralelo, diga-se de passagem, ao aumento do recurso aos castigos e serviços. Conscientes de que a escravidão perdia legitimidade e o consenso, grupos de escravos ganhavam em ousadia e articulação, revoltando-se, fugindo, cometendo crimes. Clamando por melhorias em suas condições de vida e por autonomia. Ponto 29 em todas as regiões de concentração de escravos, a rebeldia tomou proporções assustadoras. Para conter o pânico, a política atuou ao lado dos senhores, prendendo escravos considerados indisciplinados, descaracterizando denúncias de maus tratos e reprimindo atos de abolicionistas. Mas a indisciplina tornava-se coletiva e os crimes cada vez mais violentos, rompendo-se assim um dos tabus de uma sociedade escravista. O monopólio do castigo corporal e da violência por parte dos brancos. Ponto 30 a dificuldade em manter as atividades de repressão dentro do estrito cumprimento da lei acenava para uma situação de desgoverno. Escravizados revoltavam-se, fugiam na calada da noite, retiravam-se em bandos das fazendas de café, muitas vezes liderados por agentes abolicionistas. Não era raro ver grupos de cativos transitando pelas estradas e invadindo cidades. Nas últimas décadas do século XIX, e com o apoio de abolicionistas, multiplicaram-se refúgios de escravos em torno da área urbana do Rio de Janeiro. O quilombo Camorim, na zona rural de Jacarepágua. O quilombo Raimundo, no Engenho Novo. O quilombo Miguel Dias, no Catumbi. O quilombo Padre Ricardo, na Penha. O quilombo Clape, na praia de São Domingos, já nos arrabaldes da cidade de Niterói. Havia ainda outra rota de fuga para longe das fazendas de café que seguia pela porção paulista do Vale do Paraíba e terminava no famoso complexo Jabaquara, instalado em área vizinha à cidade portuária de Santos. No final do XIX, essa área integrava pelo menos três quilombos com lideranças próprias. O quilombo de Pai Felipe, o quilombo do Garrafão e o Jabaquara propriamente dito. Para o complexo do Jabaquara seguiam fugitivos das fazendas paulistas, recebendo o apoio dos lendários caifazes, nome que fazia alusão ao sacerdote que anunciou ser Jesus, o Redentor do povo judeu. Chefiados pelo advogado Antônio Bento de Souza e Castro, que, com a morte do poeta Luiz Gama, virara uma liderança abolicionista em São Paulo, os caifazes desafiavam a fúria dos senhores. A partir de 1884, o grupo encaminhou o maior número possível de escravos para o Ceará, província marginal ao centro de interesses do império, com pequeno contingente de cativos, por onde a campanha abolicionista avançou rapidamente e onde a abolição ocorreu quatro anos antes do que no resto do país, à semelhança da província do Amazonas. Outro quilombo, o do Leblon, no Rio de Janeiro, embora bem menor que o de Jabiacuara, também fez história. O quilombo nasceu na chácara de seu idealizador, o português José de Seixas Magalhães, um comerciante esperto, com dinheiro no bolso e ideias avançadas. Seu negócio era o fabrico e o comércio de artigos de couro, inclusive para exportação, com uso de maquinário a vapor. A casa comercial Seixas e Cia funcionava num amplo amazém, na rua Gonçalves Dias, no coração elegante da cidade, e era ponto para um conto e prosa de abolicionistas proeminentes. O poeta Olavo Bilac, o jornalista José do Patrocínio, o jurista Rui Barbosa, o escritor Coelho Neto, e alguns intelectuais de renome, como André Rebouças, Paula Ney e Joaquim Nabuco, quase todos favoráveis a um projeto de abolição imediata e sem indenização. Seixas Magalhães, por sua vez, era membro ativo da confederação abolicionista. Criada no Rio de Janeiro por dois abolicionistas notáveis, José do Patrocínio e André Rebouças, a confederação reunia cerca de 30 clubes e associações anti-escravistas, em praticamente todas as províncias do Império, e tinha agenda cheia. Aliciou escravos, acoitou fugitivos, produziu panfletos, organizou conferências. Ela também esteve a postos para apoiar os fugitivos do Leblon, e contribuiu com as condições para a proteção, organização e manutenção do refúgio de escravos do que Seixas instalou em sua chácara. O quilombo do Leblon tornou-se famoso graças a uma particularidade. Os escravos lá refugiados se dedicavam ao cultivo e ao comércio de flores, mais especificamente à produção de camélias brancas. A associação da flor com a abolição foi uma bela jogada de propaganda executada pelo movimento abolicionista. A camélia era uma flor ainda muito rara no Brasil e, diziam os abolicionistas, em sua fragilidade assemelhava-se à liberdade que os escravos ambicionavam conquistar. Necessitava de cuidados e abrigo especial, além do manejo de técnicas complexas de cultivo que dependiam, é claro, do trabalhador livre, e não da mão de obra escrava, condenada a desaparecer por criminosa e obsoleta. O simbolismo delicado das flores foi parar no centro da vida pública do império. Portar uma camélia na botoeira do paletó ou cultivá-la no jardim de casa era gesto político. Significava declarar princípios e indicava disposição para ação. Usar flor era a declaração de adesão à causa da abolição e sinal de apoio e proteção para cativos fugidos. A moda logo pegou. Em São Paulo, os caifazes, cada dia mais ousados, embarcavam os fugitivos das fazendas de café para corte, com a orientação de aguardarem que alguém, usando uma camélia branca na lapela, os viesse buscar na plataforma de desembarque da estação central. Os abolicionistas do Recife evocavam igualmente o simbolismo da flor, e trataram de batizar de camélia uma barcaça que levava escravos para o Ceará. O peso da legitimidade popular à causa abolicionista crescia e, pela primeira vez na história do país, esse peso materializava uma estratégia de luta política para o cativo dentro da sociedade do império. Nesse momento tornavam-se mais fortes, também, outros tipos de solidariedade escrava, cimentados por laços de parentesco, casamento, apadrinhamento, ou expressos nas irmandades negras, que igualmente proliferavam no contexto. E, como as autoridades perdiam a olhos vistos instrumentos para conter a onda de insubmissão, a saída era recorrer a toda sorte de negociação. Contratos entre senhores e libertos. Promessas de salário e autonomia. Apostas no futuro. Tudo se convertia em filosofia e prática de gradualismo, na esperança de retardar o inevitável. Para o Estado, ia ficando evidente que era preciso se antecipar, até porque a abolição já se realizava à revelia dos governantes, por iniciativas particulares e dos próprios escravos. Por fim, novos heróis associados à causa surgiam, dentre eles José do Patrocínio, filho de mãe escrava, republicano e democrata, arengando plateios populares com discursos incendiários. O fato é que conviviam modalidades, muitas vezes concomitantes, de luta abolicionista. A ação dos próprios escravos, a movimentação dos abolicionistas e a batalha política em nível nacional. O abolicionismo se convertia, portanto, em outra grande causa, forjando o sentimento e a imaginação dos brasileiros. Andava, pois, difícil contemporizar. Talvez por isso, redigido de modo simples, o texto da Lei Áurea saiu curto e direto. É declarada extinta, desde a data desta lei, a escravidão no Brasil. Revogam-se as disposições em contrário. O 13 de maio redimiu 700 mil escravos que representavam, a essas alturas, um número pequeno no total da população geral, estimada em 15 milhões de pessoas. Mesmo assim, a penada da princesa não foi simples manipulação política, e de fato oficializou e acabou por encerrar o final desse sistema, ao menos nas bases mercantis, que insistiam em perseverar no Brasil. A libertação tardara demais, e representou o rompimento do último laço forte da monarquia. Os cafeicultores perderam a esperança de ver seus bens ressarcidos e divorciaram-se, de maneira litigiosa, de seu antigo aliado. Comemorada no estrangeiro como uma vitória do governo imperial, a Lei de 13 de maio foi recebida no Brasil, após explosão inicial de júbilo, com muita expectativa, e se constituiu no ato mais popular do império. Joaquim Nabucco, nessa época chamado de príncipe da abolição, escreveu em 23 de maio de 1888. Está feita a abolição. Ninguém podia esperar tão cedo o tão grande fato e também nunca um fato nacional foi comemorado tanto entre nós. Há 20 dias vive esta cidade um delírio, se a monarquia está mais popular do que nunca. Estava e não estava certo o famoso parlamentar. De um lado, há quem diga que a ausência de Dom Pedro do país fora proposital, e que ele pretendia dar a Isabel autoria do ato popular e pavimentar sua passagem segura para o terceiro reinado no Brasil. E a imagem pública de Isabel seria mesmo muito valorizada com a lei, sendo ela lembrada como a Redentora dos Negros. A própria maneira que uma abolição foi apresentada oficialmente, como um presente e não como uma conquista, levou a uma percepção equivocada de todo esse processo marcado pelo envolvimento decisivo dos próprios escravizados na luta. A estratégia política implicava divulgar que eles haviam sido contemplados com a lei, recebido uma dádiva, e mais. Precisavam mostrar apenas gratidão pelo presente, assim como ampliar e consolidar antigas redes de dependência. Mais uma vez, a mesma perspectiva que priorizava o ressarcimento e uma liberdade apenas gradual e progressiva se inscrevia na recepção e na interpretação da nova lei, que buscava, entre outros, reconfigurar antigas estruturas de servidão, processos complexos e troca de favores e de formas de submissão. No entanto, a lei teria outras consequências. Mais do que as perdas materiais, a abolição levou ao desprestígio de uma minoria muito ativa, e extremamente ligada ao trono, que rapidamente se bandearia para o lado dos republicanos. Por mais que a monarquia tenha recompensado os proprietários rurais que se sentiam lesados com títulos de baronato, a falta de indenização selar o rompimento com o Estado. Além disso, o receio de um terceiro reinado nas mãos de Isabel crescia na mesma proporção que as intrigas em torno da figura do conde deu. Apresentado como um francês, um estrangeiro, e comparado à austríaca Maria Antonieta, nunca perdoada pelos franceses. Dessa forma, apesar de versão oficial atribuir a Isabel o título de a Redemptora, e do clima de euforia que os órgãos oficiais procuravam capitalizar, com emissão de moedas festivas e com decorações, esse pareceu ser o último ato do teatro da monarquia. Em Milão, passados dez dias da promulgação da abolição, o imperador tomou conhecimento da nova situação. Depois de a saúde do monarca ter sido considerada satisfatória, a imperatriz resolveu ler o telegrama enviado pela princesa Isabel no próprio dia 13 de maio. Boa parte das biografias destaca a resposta serena do monarca, que teria apenas dito Graças a Deus! O que mais parece uma peça de propaganda política do que um comentário daquele que durante pelo menos 50 anos teria evitado terminar com a escravidão. E começava então o regresso de Dom Pedro a um Brasil diferente. Após praticamente quatro séculos, um país sem escravos. Contudo, em que pesem os maus presságios, a recepção do imperador contrariou as suspeitas iniciais. No alto do pão de açúcar, uma enorme bandeira com a palavra salve parecia redimir receios. Agora era o imperador que inspirava cuidados. Se ele já partira com uma imagem fragilizada, voltava enfermo. Mais do que isso, a representação da realeza estava doente. Apesar das simpatias que ainda angariava, o monarca era agora apenas um fantasma de si próprio. Um fantasma da realeza. A república não pode mais esperar. O ano de 1889 parecia começar bem. Em 28 de fevereiro, Levasseur comunicou que dera o último retoque no extenso ensaio que seria publicado na Grande Enciclopédia sobre o Império. O texto, que originalmente possuía 15 páginas, com a ajuda de Rio Branco passou a ter 51. O espaço que o Brasil ganhou na publicação era digno de nota. Só perdia para a Alemanha. Também nesse ano saiu a biografia de Dom Pedro II, feita pelo grande rabino de Avignon, Benjamin Mocet. Escrita em tom laudatório, a obra era antes uma homenagem ao imperador e, segundo suspeitas gerais, teria sido mesmo redigida por Rio Branco. O Brasil também participaria da Exposição Universal de Paris de 1889. O país esmerou-se na construção de um pavilhão grandioso, com o estilo híbrido dos palácios de fantasia. Contava com uma torre majestosa de 40 metros e uma cúpula envidraçada chamativa. Num quiosque, vendia-se café a 10 cêntimos a xícara. Enormes telas do pintor acadêmico e negro Estevão da Silva, apresentando frutas tropicais, enfeitavam as salas mais vazias. Seis estátuas colossais representavam os rios do Brasil, e numa enorme bacia flutuava uma típica Vitória Regge. Para fora tudo ia, portanto, muito bem. No entanto, o cenário interno era bem diferente. Ao mesmo tempo que o Império foi a França homenagear a Revolução, a campanha republicana ganhou força no Brasil, tomando como pretexto as mesmas comemorações do centenário da República Francesa. A cada dia as posições se radicalizavam. No governo liberal de Ouro Preto foi criada a Guarda Negra, espécie de força paralela ao exército para proteger a monarquia. Essa guarda nascera de uma ideia de José do Patrocínio, para quem a lealdade à abolição era mais importante do que os sistemas políticos, incluindo-se a República. Embora uma das primeiras preocupações de seu idealizador fosse evitar o enfrentamento direto, devido à especificidade da situação e da composição da guarda, os detratores diziam que era formada pela ralé carioca, os embates não se fizeram esperar. A situação era de fato paradoxão. Os ex-escravizados guardavam lealdade à monarquia e opunham-se aos republicanos, chamados de os paulistas, como se estes últimos fossem os verdadeiros algozes. Mas ainda, numa época de incertezas e de possíveis reescravizações, os líderes da guarda mostravam que seria melhor ficar com o certo do que apostar no incerto. Na visão da época era apenas a monarquia que garantira a abolição e a esse regime se pedia lealdade. E não paravam de surgir boatos acerca da guarda negra. Rui Barbosa, por exemplo, tratou de defini-la como um troço de maltrapilhos entoando vivas à monarquia e ao partido liberal, uma capoeiragem autorizada. Num ambiente já suficientemente polarizado, no dia 15 de junho, quando a família imperial saía do Teatro Santana, depois de assistir ao concerto de Julieta Dionisi, ouviu-se do meio da multidão um súbito viva a república. O imperador pareceu não se perturbar e pediu ao delegado que deixasse aquela gente sossegada. Cada um fizesse o que quisesse. Poucos minutos mais tarde, porém, quando o monarca já se encontrava em sua carruagem, um tiro foi disparado em sua direção. A polícia prendeu o culpado. Adriano Duvale, um imigrante português de 20 anos, recém-despedido da casa comercial em que trabalhava. No dia seguinte, uma série de almanacs trazia a imagem do regissido e dramatizava o atentado. Na verdade, se o episódio não oferecia riscos maiores, o fato transformava-se em evento quando a ele se atribuíam novos significados. No interior desse ano tão tenso, o atentado servia como símbolo da fragilidade do regime para alguns, a mostra dos desafetos para outros. E a reação veio logo. O chefe de polícia da corte, José Basson de Miranda Osório, ameaçava processar pelo artigo 90 do Código Criminal os indivíduos que, nas praças, ruas ou outros lugares, descem vivas à república, ou morras à monarquia. Enquanto isso, o réu permanecia num cubículo da Ilha das Cobras, esperando pela decisão do júri. 39 a partir do segundo semestre, a cada dia um novo acontecimento insistia em desmentir a normalidade. Em 15 de outubro, por exemplo, data das bodas de prata da princesa Isabel, a guarda negra ganhou as ruas do Rio de Janeiro, com pelo menos 1.500 homens. Os jornais também não davam trégua, comentando de forma exaltada a hora-onda de anarquia e a intenção de Dom Pedro de abdicar em favor de Isabel. Nesse inteirinho, o exército, que havia fundado o clube militar da corte, começou a se manifestar, exigindo posição mais representativa no cenário nacional. Em 6 de junho de 1888 já caíra o Ministério de João Alfredo, tendo este sido substituído pelo Visconde de Ouro Preto, cuja plataforma de governo visava evitar a ascensão da alternativa republicana. Propunha o político a liberdade de culto, maior autonomia dos municípios e províncias, liberdade de ensino, reforma do Conselho de Estado e redução de direitos de exportação. O programa dividiu os cidadãos. Para alguns, muito radical. Para outros, excessivamente tímido. Os conservadores que tinham a maioria na Câmara rejeitaram o programa e Ouro Preto determinou a dissolução desta. Entretanto, mais do que lembrar a vice-partida, o republicano paulista começou a quentar os quartéis, arquiteto que visava garantir as estruturas sociais. E o estopim simbólico calma a Petrópolis Hospital São Sebastião. O monarca presidiria ainda o Conselho de Ministros e a noite iria ao baile que o governo oferecia à Marinha do Chile. O baile da Ilha Fiscal. Muito se falou a respeito desse evento, que ficou conhecido como o episódio final da monarquia. Discorreu-se sobre as orgias, sobre a ostentação e o luxo incompatíveis com a situação política, ou acerca dos rumores de que as forças armadas teriam sido intencionalmente excluídas da lista de convidados. Recorda Machado de Assis, em Esaú e Jacó. Dentro e fora, do mar e de terra, era como um sonho veneziano. Toda aquela sociedade viveu algumas horas suntuosas, novas para uns, saudosas para outros. O Salão Obrongo, decorado com as bandeiras dos dois países, estava preparado para as danças, porém, da família real, só Pedro Augusto Valsou. Já suas majestades imperiais, o conde Deu e a princesa Isabel retiraram-se cedo, a uma da madrugada a Valle e Supermonstre, em que ouro preto saldou o Chile. E o luxo tinha lá suas razões. O baile na ilha contigo a corte se transformara num grande palco, especialmente montado para representar a grandeza da monarquia. Tratava-se do primeiro baile oficialmente promovido pelo império, e para tanto foram distribuídos três mil convites, enquanto o palácio da ilha fiscal era maquiado com seu salão iluminado por milhares de velas. Suspensos momentaneamente os conflitos, reuniam-se num mesmo salão liberais e conservadores, a corte seus barões, e até mesmo o primeiro tenente da marinha, Josué Augusto Vinhais, que teria um importante papel, alguns dias depois, no golpe que selaria a sorte do império. O povo, mais uma vez apartado das grandes celebrações, foi premiado com fandangos e lundus. No largo da praça, bem em frente à ilha fiscal, uma banda da polícia, com farda de gala, responsabilizava-se por essa parte da diversão. E não faltaram as anidotas. Ao desembarcar, fraco das pernas e amparado por seu incansável médico mota maia, o imperador teria dado um leve tropeço. Sem perder a altivez, gracejou. A monarquia escorrega, mas não cai. Mal sabia o monarca que faltava pouco. Enquanto isso, os militares encontravam-se em seu clube, para começar a confabular. Na agenda apertada do golpe, os dias passavam rápido, e já no dia 10, Deodoro da Fonseca, Benjamim Constante, Solon Ribeiro, Cui Barbosa e os chefes republicanos Quintino Bocailva, Francisco Glicer e Aristides Lobo se reuniam na casa do próprio general. Deodoro precisava ainda ser convencido, e insistia dizendo que preferia esperar pela morte do imperador. Para animar o velho militar, sobravam boatos e denúncias intrigando o exército e a realeza. Faltavam apenas 4 dias para o fim da monarquia no Brasil. Nesse meio tempo, as conspirações corriam soltas e a monarquia ficava cada vez mais isolada. De um lado, desde 1874 existia um abismo político entre a igreja e o Estado. O estopim teria sido a prisão de dois bispos, Dom Vital e Dom Macedo Costa, que haviam procurado restringir as atividades da maçonaria no Brasil. Mas a razão de fundo era mais profunda, e estava ligada a uma disputa acerca da hegemonia e autonomia na condução dos negócios e nas decisões do Estado. Pelo sim, pelo não, a resposta do governo tinha sido dura, e a anistia aos prelados, em setembro de 1875, não fora suficiente para apaziguar a situação. Partiam, porém, do exército as manifestações de maior descontentamento. Em suas fileiras estavam os principais defensores do positivismo e se difundia a ideia da República. Desde o fim da Guerra do Paraguai, os líderes militares protestavam contra a proibição de que oficiais se manifestassem através da imprensa sobre assuntos políticos. A situação já vinha nervosa desde 1884, quando os setores do exército teceram elogios ao líder do movimento dos jangadeiros, Francisco do Nascimento, o Dragão do Mar, que se recusava a transportar para os navios negreiros os escravos vendidos aos cafeicultores e proprietários de terras do sul do país. Mantendo coerência, em 1886 o marechal Deodoro da Fonseca negou-se a punir oficiais considerados insubmissos, e foi demitido do cargo. Deodoro chegou ao Rio em janeiro de 1887 e foi recebido com festa, em vez de repúdio, pelos alunos da escola militar. Com a pressão paulista e a liderança de setores descontentes do exército, o movimento em favor da república se alastrou e os acontecimentos se precipitaram. O marechal Deodoro, após uma forte boataria, que asseverava a prisão do Major Solon, acabou entrando a cavalo no quartel-general e, apesar do lapso de dar vivas a sua majestade o imperador, a família imperial e ao exército, foi em frente. Obrigou Ouro Preto a se demitir, declarando que levaria pessoalmente a formação do novo governo ao imperador. Essa passagem é objeto de controvérsia. Ao que tudo indica, Deodoro e Constante encontravam-se no quartel-general do exército e lideraram um contingente rebelde de cerca de mil homens, que logo aglutinou a marinha. Contudo, o clima era ainda incerto e, pelo visto, a república não se proclamou abertamente, nem deu Deodoro um grito homólogo ao também suspeito grito do Ipiranga. Deixando um pouco de lado os detalhes, o que se sabe é que entre a demissão de Ouro Preto e a proclamação da república houve um hiato. O imperador ficar esperando no passo uma visita de Deodoro, a qual jamais ocorreria, pois, ao que parece, o marechal evitava encarar o velho monarca. O tom titubeante da movimentação era notável, mas o anúncio oficial da república foi feito, finalmente, na Câmara Municipal do Rio de Janeiro e por José do Patrocínio, na época o vereador mais jovem da Câmara. No dia seguinte, a primeira edição do Diário Oficial da República dos Estados Unidos do Brasil estampou a proclamação do governo provisório, anunciando a extinção da monarquia. Faltava, porém, avisar o imperador. O constrangimento era tal que, em lugar de mandarem uma delegação de altas patentes ou de políticos tradicionais e diplomatas estrangeiros, enviaram oficiais subalternos para comunicar, às três horas da manhã do dia 16 de novembro, o banimento da família imperial. Ainda em Petrópolis, antes de descer a corte, ao ouvir a imperatriz repetir que tudo estava perdido, o monarca teria dito. Qual, senhora, chegando lá isso acaba? Mas a confiança de Dom Pedro seria logo abalada. No comunicado, o governo provisório dava o prazo de 24 horas para que a família real deixasse o Brasil. Na resposta oficial, o imperador mais uma vez aderiria ao seu teatro. Parafraseando Napoleão, que teria dito, abandono este país que tanto amei, o nosso rei tropical perpetuaria uma frase de igual efeito que terminava com a afirmação, este país que me é tanto afeiçoado. 43 A partida foi fixada por Dom Pedro para as duas horas da tarde do dia 17, após a missa das 11 na igreja do Carmo. No entanto, o fantasma da monarquia parecia tão vivo, que o governo provisório, temeroso das manifestações favoráveis ao imperador e do choque com estudantes republicanos, comunicou que a partida deveria ser imediata. O monarca e sua família embarcaram, então, no meio da madrugada, e foi nesse momento que ocorreu o único diálogo tenso. Dizem que o imperador teria perguntado se Deodoro estava no meio disso e, ao ouvir a resposta positiva, afirmou, não sou negro fugido, não embarco nesta hora, e ainda blasfemou. Os senhores são os doidos. No mesmo sábado, o governo provisório publicava a seguinte nota, com os cidadãos. O povo, o exército e a armada nacional, em perfeita comunhão de sentimentos com os nossos com cidadãos residentes nas províncias, acabam de decretar a deposição da dinastia imperial. Os termos começavam a mudar, bem como anunciavam novos tempos. Assim, circundado por alguns exilados e outros autoestilados, partiu o Parnaíba, selando o fim da monarquia. Já a república que ficava estava longe de parecer consolidada. O projeto republicano, a despeito dos titubeios iniciais, significou uma saída legítima diante da falência do império. Mais que uma questão exclusivamente institucional, ele vinha de encontro a uma ampliação importante do espaço público durante a década de 1880, que levou a ação política para fora do parlamento. Apreciados pela opinião pública, acontecimentos como o roubo das joias ganharam importância no sentido de deslegitimar a monarquia. O movimento intelectual também foi forte, já que criou uma nova linguagem, lançou mão da polêmica e atacou os três suportes do império. O monarca, a religião e o romantismo. Além disso, foi evidente a renovação no campo das ideias. O evolucionismo, o materialismo e o positivismo representaram teorias para ação nas mãos dos intelectuais da época. A imagem do progresso e a concepção de modernização seriam associadas à palavra república. A combinação desses novos elementos, espaço público, intelectuais e ideias, formou uma cultura política nova que modelou novos símbolos e jogou água para o moinho da república. Mesmo assim, renou a dúvida, amiga certeira dos projetos de futuro. Machado de Assis, em Esaú e Jacó, narra o hilário caso do dono da confeitaria do império. Seu custódio mal terminará de encomendar uma nova tabuleta para sua tradicional confeitaria do império quando soube do ocorrido. Pediu, então, ao pintor que interrompesse o trabalho, que a essa altura estava na seguinte situação, só algumas das letras ficaram pintadas, a palavra confeitaria e a letra D. A letra U e a palavra império estavam só debuchadas a giz. No entanto, para desespero do senhor custódio, que havia mandado um bilhete pedindo ao pintor que parasse no D, o trabalho foi terminado. Ante a necessidade de uma nova placa, custódio procurou o conselheiro Aires, que sugeriu que o nome passasse para a confeitaria da república. Temeram, no entanto, que em poucos meses poderia haver nova reviravolta e mais uma vez o título do local teria que ser alterado. O conselheiro sugeriu, então, o nome confeitaria do governo, que se prestava a qualquer regime. Mas depois concluíram que qualquer governo tem oposição, e que essa bem poderia quebrar a tabuleta. Aires arriscou ainda que custódio deixasse o título original, confeitaria do império, e só acrescentasse fundada em 1860, a fim de redimir quaisquer dúvidas. Mas pareceria que o confeiteiro, marcando a data da fundação, fazia timbre em ser antigo, o que naquela época de modernidade, definitivamente, não soava muito bem. Decidiram, por fim, pelo próprio nome do dono. Confeitaria do custódio. E assim terminava a complexa conversação. Gastava alguma coisa com a troca de uma palavra por outra, custódio em vez de império, mas as revoluções trazem sempre despesas. Capítulo 13 A Primeira República e o povo nas ruas um novo tempo. Uma verdadeira batalha de símbolos. No dia 17 de novembro de 1889, um domingo, às três da madrugada, a família real partiu acompanhada por alguns poucos autoestilados. Dizem que os novos dirigentes acharam por bem evitar a luz do dia e impedir qualquer reação da população. Já o ex-imperador, procurando manter uma postura ativa, deixava saber que só levaria consigo a primeira edição de Camões. Essa lhe bastava. A ideia era fazer valer o dito popular. Os reis não são expulsos, mas partem. Mas a história não seria bem essa. Na chegada a Portugal formalizou-se o banimento. Além de expulsão, o decreto de 23 de dezembro de 1889 destinava uma ajuda de 5 mil contos para o estabelecimento do ex-monarca no estrangeiro. D. Pedro rejeitaria, porém, a quantia, numa atitude que irritou o governo provisório, o qual, em resposta redigida pelo ministro Rui Barbosa, mudou os termos do acordo, extinguiu as dotações e deu o assunto por encerrado. Era chegada a hora de fechar essa página e iniciar um novo tempo. O tempo da República. Enquanto isso, no Brasil, para provar que a República vinha para ficar, alteravam-se rapidamente nomes e símbolos, na tentativa de dar mais concretude à mudança efetiva de regime. O largo do passo passou a se chamar 15 de novembro. A estrada de ferro Pedro II, central do Brasil. O Colégio Pedro II, Colégio Nacional. O vistoso conjunto de residências denominado Vila Ouro Preto foi batizado de Vila Rui Barbosa. Os motivos impressos no papel moeda circulante também foram alterados, e rapidamente. Saiu D. Pedro II e a monarquia, entraram as imagens da Nova República dos Estados Unidos do Brasil. A voga chegou aos nomes próprios, que começaram a se inspirar nos modelos republicanos norte-americanos, Jefferson, Franklin, Washington e Ponton. Até mesmo o termo corte foi trocado, por decreto, por capital federal. Isso a despeito de a população, acostumada com o nome antigo, acabar por mantê-lo. Uma nova lista de festas nacionais substituiria as antigas datas do Almanacla e Mert, famoso noticioso do Império. O dia 1º de janeiro celebraria a Fraternidade Universal, 13 de maio, a Fraternidade dos Brasileiros, 14 de julho, a República, e 21 de abril os precursores. Neste último caso, tratava-se de consagrar a figura de Tiradentes, o único rebelde condenado à morte durante a Conjuração Mineira de 1789. No entanto, como se desconheciam retratos do herói, o que se viu foi um processo crescente de associação entre a sua figura e a de Cristo. Olhar cândido, vestes brancas com um crucifixo no peito, cabelos até os ombros, soltos. A partir desse momento, a imagem do novo herói ganharia a iconografia política, que se apropriou de Tiradentes não só como símbolo revolucionário. O mártir que se sacrificou pela República. A história que envolveu a escolha de um novo hino nacional, logo em 20 de janeiro de 1890, é igualmente significativa. Abriu-se um concurso e o vencedor foi o projeto de Leopoldo Miguez e Medeiros Elbuquerque, que se oficializou como hino da Proclamação da República. Mas o velho hino de Francisco Manuel da Silva, que não havia nem ao menos entrado na competição, continuou a ser o hino nacional. Prefiro o velho, teria dito o Marechal Deodoro, não obstante a suspeita de que fosse de autoria de Dom Pedro I. Até mesmo a bandeira nacional, a despeito das interpretações surgidas a posteriori, que explicavam o verde como uma referência às matas do país, e o amarelo como uma ilusão às riquezas minerais, seguiu ostentando seus vínculos com a tradição imperial. O verde, cor heraldica da casa real portuguesa de Bragança. O amarelo, cor da casa imperial austríaca de Habsburgo. Além disso, o desenho republicano reaproveitou o losango da bandeira imperial, apenas retirando o brasão monárquico com as armas imperiais aplicadas e introduzindo o lema positivista de ordem e progresso. Assim, apesar dos esforços, continuava enraizado na nação um incômodo imaginário monárquico, presente até hoje não só em elementos da retórica patriótica como numa concepção de sociedade ainda impregnada pela mística dos títulos de nobreza, das ordens honoríficas e dos rituais de consagração. Mas as mudanças eram claras. Enquanto o indígena foi símbolo dileto do império, a partir da república seria a figuração de uma mulher heroica que roubaria a cena. Nos anúncios de produtos em jornais, ou mesmo nas imagens oficiais, era agora a figura feminina que representava a república. A associação desse tipo de representação com a república estava presente já na tradição clássica, especialmente romana, mas foi na França, no período que precedeu a terceira república, que a imagem de Mariani se popularizou. Enquanto nesse país a figura da mulher jovem, de peitos quase à mostra, túnica e barrete frígio, aliando as noções de liberdade, felicidade e fertilidade maternas, se tornou muito popular, no Brasil a alegoria fracassou, mesmo em sua versão positivista, espelhada em Clothill de Dvalx. Poeta e escritora francesa, musa de Augusto Conte, que o teria inspirado na criação de sua filosofia da humanidade e logo se transformara em símbolo republicano. Já por aqui, as mulheres continuavam em casa, com vestimentas que lhes cobriam o corpo inteiro, e sem direito a participação política. Hora de república café com a leite. A Constituição de 1891 definiu as bases institucionais do novo regime, presidencialismo, federalismo e sistema bicameral, e implementou uma série de mudanças, para bem marcar a ruptura. A igreja separou-se do Estado, e introduziu-se o registro civil de nascimentos, casamentos e mortes. A proposta federalista, por sua vez, organizava o novo regime em bases descentralizadas, dando as antigas províncias, agora transformadas em Estados, maior autonomia e controle fiscal, e jogava por terra a crença no centralismo monárquico como agente de coesão nacional. A agenda republicana substituiu o poder moderador, a chave da organização política do império, pelo princípio da divisão e do equilíbrio entre os poderes executivo, legislativo e judiciário, garantiu a liberdade religiosa, extinguiu a vitalicidade do Senado e aprovou o sufragio universal, em lugar do sistema censitário até então vigente. O debate em torno da restrição do direito de voto seguiu o entendimento já praticado durante o império. Só seriam considerados eleitores os brasileiros adultos, do sexo masculino, que soubessem ler e escrever. Além do voto das mulheres, estava proibido o voto dos mendigos, dos soldados, praças e sargentos, e o dos integrantes de ordens religiosas que impunham renúncia à liberdade individual. Contudo, certas características vindas de longa data até aprimoradas. Uma delas era o perfil oligárquico da nação. Novas leis eleitorais mantiveram o número reduzido de eleitores e cidadãos elegíveis para os cargos públicos. É preciso destacar, também, o papel fundamental que desempenhou o exército durante o novo regime. A república foi produto da ação de um grupo de oficiais social e intelectualmente antagônico elite civil do império, insatisfeito com a situação do país e com seu próprio status político. Mas esses oficiais estavam divididos internamente, e não conseguiram chegar a um acordo sobre o significado do republicanismo quanto aos objetivos institucionais do novo regime. Também estavam separados por rivalidades e ambições pessoais, e por visões muitas vezes opostas a respeito do futuro do exército e do próprio país. Além disso, o grande prestígio que a reemprestava aos militares lava a ambição política dos oficiais e a desnião interna, aliada a aldeas às elites civis acerca do papel do exército na nova sociedade. Ainda assim, o regime até 1894 o país experimentou a tutela militar a partir de seus dois primeiros governos de 15 e sucedido por Chuida Fácil. Em 1891 eclodiu a primeira revolta da Armada, também conhecida como Revolta da Esquadra. O estopim estava ligado ao governo autoritário, esta andava cada vez mais contente com a crise econômica dos primeiros a fraudes, inflação. Comandada pelo mirante custódio de Melo, boa partada na Baía de Guanabara sublevou-se. A Armada, como a Marinha era chamada na época, exigia a reabertura do Congresso, do contrário Bombardo Odoro renunciou em 23 de novembro. Seu vice, o Marechal Flumariano Peixoto, assumiu o posto e se manteve à frente da nação, em vez de convocar o ciente político. Binismo, muitas vezes chamado apropriadamente de Florianismo. O au-contererianismo foi o privalvanizar setores expressivos das camadas médias urbanas e da população em geral, e de fornecer-lhes uma postulação igualitária para o novo regime, a qual, no entanto, só poderia ser implantada pelo autoritarismo militarizado do Marechal. A Marinha continuava, porém, em dócil e, em setembro de 1893, um grupo de oficiais exigiu a convocação de novas eleições presidenciais. Era a segunda revolta da Armada. Com uma significativa folha de serviços prestados ao Império, a Marinha e seus oficiais sentiam-se negligenciados pela República. Já o almirante custódio de Melo acreditava que rebelar a Armada contra o governo de Flumariano era a melhor estratégia para recuperar o antigo prestígio da força e abriu grave crise política. Flumariano, que andava enfrentando a Revolução Federalista no sul do país, reprimiu a Armada, governou em estado de sítio e ganhou a cunha de Marechal de Ferro. A Revolução Federalista resultou numa sangrenta guerra civil que começou em 1893, só terminou em 1895 e contrapôs o Partido Republicano riograndense, favorável à ditadura republicana dos positivistas gaúchos, ao Partido Federalista, defensor da Constituição de 1891, da autonomia municipal e do governo federal com poder centralizado. Já o movimento dos almirantes seria contido apenas em 1894, mas deixava a ferida aberta. 7 Em 1894 foram convocadas eleições e Prudente de Moraes, do Partido Republicano Paulista, venceu-as. Começou o primeiro governo civil da República e a ascensão da corrente moderada e pragmática do Partido Republicano Paulista, preocupada em executar uma política de pacificação do país, garantir os interesses da elite cafeicultora de São Paulo e realizar a transição da República Jacobina para a República Oligárquica. Prudente de Moraes faria de Campos Sales seu sucessor, em 1908, e com o novo presidente teve início o processo de rotinização da República. Criada pelo governo Campos Sales, a partir de 1898 a política dos governadores, ou política dos Estados, como ele dizia, reconhecia a plena autonomia das elites regionais, fazia vista grossa aos esbulhos cometidos por essas elites para eleger as bancadas e o governo estadual, acenava com benesses do tesouro e apresentava fatura. As unidades da federação deveriam agir coesas em consonância com as decisões do poder central, se conflito houvesse, estaria confinado aos Estados. O controle do governo federal era decidido, a partir de então, apenas pelos Estados de Minas Gerais e São Paulo. Numa república onde se regulava a distribuição do poder pela hierarquização da importância das unidades da federação, a força política de um Estado sustentava-se no tamanho de seu eleitorado e na consequente extensão de sua presença parlamentar. Por sua vez, a estabilidade política da república estava garantida por três procedimentos principais. Empenho dos governos estaduais em manter o conflito político confinado à esfera regional. Reconhecimento por parte do governo federal da plena soberania dos Estados no exercício da política interna. Manutenção de um processo eleitoral em que, a despeito dos mecanismos políticos que tentavam controlar as disputas locais, as fraudes continuavam frequentes. Aliás, fraudes aconteciam em todas as fases do processo eleitoral, do alistamento de eleitores até o reconhecimento dos eleitos. Entretanto, alguns procedimentos ficaram famosos. A eleição de bico de pena vem do império e diz respeito às diversas manipulações feitas pelas mesas eleitorais, como a falsificação de assinaturas e adulteração das cédulas eleitorais. A degola significava o não reconhecimento do eleito pela comissão de verificação da Câmara dos Deputados, procedimento que eliminava os adversários, anulando sua eleição. O voto de Cabresto era quase uma prática político-cultural, um ato de lealdade do votante ao chefe local. Por fim, o corral eleitoral aludia ao barracão onde os votantes eram mantidos sob vigilância e ganhavam uma boa refeição, dali só saindo na hora de depositar o voto, que recebiam num envelope fechado, diretamente na urna. O voto era entendido como moeda de troca, as relações de poder se desenvolviam a partir do município, e na ponta desse relacionamento está o fenômeno do coronelismo. Coronel era o posto mais alto na hierarquia da Guarda Nacional, a instituição do império que ligou proprietários rurais ao governo. Com a República, a guarda perdeu sua natureza militar, mas os coronéis conservaram o poder político nos municípios onde viviam. Daí em diante, o coronelismo passou a significar um complexo sistema de negociação entre esses chefes locais e os governadores dos estados, e destes com o presidente da República. O coronel seria um dos elementos formadores da estrutura oligárquica tradicional baseada em poderes personalizados e nucleados, geralmente, nas grandes fazendas e latifúndios brasileiros. O coronel era, assim, parte fundamental do sistema oligárquico. Ele hipotecava seu apoio ao governo estadual na forma de votos, e, em troca, o governo garantia o poder do coronel sobre seus dependentes e rivais, especialmente através da sessão dos cargos públicos, que iam do delegado de polícia professora primária. E desse modo se estabilizava a República Brasileira no início do século XX, na base de muita troca, empréstimo, favoritismos, negociações e repressão. Visto desse ângulo, e como diziam os jornais satíricos de época, o país não passava de uma grande fazenda. Um Brasil imigrante, uma babel de línguas. Com o fim da escravidão e a consequente desorganização momentânea do sistema de mão de obra, uma série de esforços foi feita no sentido de atrair imigrantes, sobretudo europeus, para o Brasil. A experiência vinha da época do Império, mas no contexto da Primeira República seria incrementada. Contando com a concorrência de países como Argentina, Cuba, México e Estados Unidos da América, o governo brasileiro teve que se esmerar para vender a ideia do paraíso terreal. Grandemente destinado ao campo, a formação de núcleos coloniais oficiais nos Estados do Sul e em especial as fazendas de café na região sudeste, esse contingente de imigrantes acabaria absorvido pela dinâmica das cidades que cresciam e ofereciam empregos e serviços. Enganados por uma propaganda ilusória, poloneses, alemães, espanhóis, italianos, portugueses e, mais tarde, a partir dos últimos anos da década de 1910, japoneses foram tomados por uma febre migratória. O mito da abundância dos trópicos casou-se bem com uma Europa que expelia sua população pobre e seus pequenos proprietários endividados. Por fim, o considerável aumento populacional em escala mundial, coadunado com a melhoria dos transportes, acabou por colocar à disposição grandes grupos de camponeses desempregados. Estima-se que mais de 50 milhões de europeus abandonaram seu continente de origem em busca da tão desejada liberdade, que vinha sob a forma de propriedade e emprego. A maior parte dos imigrantes transatlânticos dirigiu-se para a América do Norte, mas 22% deles, em torno de 11 milhões, desembarcaram na América Latina. 38% eram italianos, 28% espanhóis, 11% portugueses, e 3% franceses e alemães. Desse contingente, 46% se dirigiram à Argentina, 33% ao Brasil, 14% a Cuba, e o restante dividiu-se entre Uruguai, México e Chile. 13 entre 1877 e 1903, cerca de 71 mil imigrantes entraram por ano no Brasil, sendo 58,5% provenientes da Itália. Entre 1904 e 1930, o número chegou a 79 mil, com os portugueses alcançando 37% do total de entradas. Em 1908, aportaria a que a primeira leva de imigrantes japoneses, radicalizando ainda mais a babel de culturas que afluíam ao país. E, se as origens eram muitas, em comum havia o desejo de fazer a América. Desde o início, o processo de imigração apresentou características distintas. Como existiam grandes áreas não ocupadas no sul do país, instalou-se aí um modelo de imigração baseado em pequenas propriedades policultoras. Tanto nos núcleos do governo como nos particulares, a terra era vendida ao prazo, em lotes de 20 a 25 hectares geralmente distribuídos ao longo dos cursos de água. As propriedades eram, porém, muito isoladas, e seus novos habitantes sujeitos a todo tipo de adversidade. Ataques de indígenas, maus tratos por parte da população local, dificuldades de comércio. Já no caso dos cafezais, e em especial em São Paulo, o modelo que vingou foi o da imigração estrangeira subvencionada pelo Estado ou pelos proprietários de terra, para o trabalho direto nas fazendas. Assim, foram poucos os núcleos que prosperaram no Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina ou Paraná, enquanto a imigração que visava a cafeicultura se expandiu. Em São Paulo foi fundamental a ação do governo estadual. Respondendo a pressão dos próprios fazendeiros, na década de 1890 começaria o subsídio da União, que cumpriu o papel de equilibrar o fluxo de pessoas com as necessidades crescentes da economia. Até 1900, a federação financiou de 63% a 80% da entrada de imigrantes. Só a parte da virada do século, com a entrada de espanhóis e portugueses em São Paulo, firmou-se a imigração com subsídio privado por conta da intensificação das atividades urbano-industriais. As dificuldades financeiras se apresentavam já na viagem. Vítimas de exploradores da miséria alheia, os imigrantes pagavam sobretaxas e preços altos pela passagem. Amontoados em navios e de má categoria, descobriam logo na travessa oceânica as diferenças culturais, as quais se agudizavam no novo lar. Os imigrantes não só eram originários de regiões diversas de um mesmo país, como provinham de países rivais ou com hábitos muito diferentes, de modo que a convivência forçada gerava conflitos infindáveis. Alemães do norte brigavam com os do sul. Japoneses tinham atritos com italianos, poloneses com alemães e o conjunto com os locais. As línguas eram várias, os dialetos também, e todos estranhavam a dieta à base de farinha, arroz e feijão e as casas enfileiradas, construídas com tijolos de barro e teto de palha. Assim, longe de constituir em grupo homogêneo, os recém-chegados recriavam nos trópicos seus costumes distintos. Alguns, vindos de regiões mais setentrionais da Itália, estavam adaptados à vida nas cidades. Outros, como a maioria originária do Vêneto, apenas reajustavam por aqui velhos hábitos rurais. Essas populações precisaram substituir a polenta pelo arroz, conhecer novos legumes e frutas, e aguardar um pouco até poder pendurar as linguiças e tolcinhos secos no teto das casas. Católicos fervorosos, poloneses e italianos estranhavam o catolicismo rústico existente no país, e reacendiam sua fé decorando as casas com santos da devoção e demais símbolos pátrios. Hábitos de higiene também dividiam as populações. Os italianos tomavam banho uma vez na semana, contentando-se em lavar as mãos e as partes mais suadas do corpo. Reagiam tanto à fartura de água dos nacionais, que tomavam banho de rio ou de tina diariamente, quanto ao furô coletivo dos japoneses. O estranhamento em relação a este último grupo era, aliás, geral. Japoneses só ficavam satisfeitos quando viam o arroz crescer, e não sabiam deixar a carne seca de molho para que amolecesse, assim como mal imaginavam que o bacalhau precisava ficar na água para perder o sal. Já o feijão não entrava na dieta deles, muito menos a farinha. Diferentemente dos europeus, pouco investiam na melhoria de suas casas. Nem sequer as decoravam, até porque todo o dinheiro economizado deveria ser destinado aos parentes, ou virava peculio para um futuro e desejado retorno. Apesar dos percalços, a maioria acabou se adaptando às terras brasileiras. A cada povo seu credo, e também neste campo a fé se misturou. Curandeiros, benzedeiras, urbanários, percorriam fazendas e, na falta de médicos e remédios, esses profissionais ocuparam espaços vazios. Três remédios davam conta de uma coleção de males. Óleo de fígado de bacalhau purificava. Sal amargo liberava o estômago e curava constipações. Óleo de ricino era purgante e eficaz. Do Rio Grande do Sul as fazendas paulistas apelava-se para esses medicamentos milagrosos, e, quando nada dava certo, a saída era abusar das orações dos curandeiros. Já na Bahia eram e faz, porta-vozes das divindades, que cumpriam tal papel, trazendo suas ervas da África. O mesmo ocorria no norte, onde imperava um conhecimento ameríndio e o uso alargado das plantas de efeito alucinógeno. Tal qual contaminação, as receitas se misturaram, gerando um receituário mestiço. Com a chegada dos anos 1930 a imigração transoceânica diminuiu sensivelmente. Em 1927, por exemplo, o destino de imigrantes que procuravam terras europeias superava em muito o daqueles que preferiam tentar a sorte em outras plagas. Por outro lado, vários países instituíram políticas restritivas, a começar pelos Estados Unidos, logo seguidos por nações como o Brasil. De 1917 a 1924 os Estados Unidos limitaram a entrada de estrangeiros, e em dezembro de 1930 o então presidente Gertúlio Vargas adotou o mesmo tipo de restrição diante daquilo que o historiador Sérgio Buarque de Holanda definiu como afluência desordenada de estrangeiros, que seria responsável pelo desemprego das populações locais. Contudo, a paisagem humana já estava, a essas alturas, definitivamente alterada. Até hoje em São Paulo se come uma boa pizza nas noites de domingo. Uma macarronada no almoço do sábado, com direito também a quibita bule mais ao anoitecer, ou um arroz chopp suey. Café da manhã se completa com uma passada na padaria do português, e a salada fica melhor com um azeite espanhol. Talvez tenha sido Juoba não é com acento grave ri, codinome de Alexandre Marcondes Machado, um paulista que nada tinha de ascendência italiana, quem melhor expressou essa mistura em comum. Escreveu sua obra utilizando o patôs falado pela colônia italiana de São Paulo e editou a Divina Encrenca, em 1915, intitulando-se candidato Academia Baulista de Letras Uma nova paisagem As cidades e suas indústrias De 1880 até os anos 1930, a sociedade brasileira dinamizou-se muito. A nova configuração social representava o resultado imediato do crescimento geral da população combinado com a política agressiva de incentivo à imigração estrangeira. Para completar, já na década de 1910 se observou um acelerado processo de substituição de importações, implementado durante a Primeira Guerra e no final desta, o qual, unido à crise da agricultura, levou a que cidades e indústrias ganhassem importância renovada no cenário nacional. A população brasileira cresceu a uma taxa média de 2,5% ao ano, enquanto a população das cidades com 50 mil mais habitantes subiu a 3,7% e a das cidades com mais de 100 mil a 3,1%. Por outro lado, se no primeiro decênio da República a população rural decresceu 2,2%, na área urbana ela aumentou 6,8%. A urbanização era uma realidade que vinha para ficar e alterava rapidamente a afeição do país. Apesar disso, a realidade nacional continuava eminentemente agrícola. Segundo o censo de 1920, dos 9. milhões de pessoas em atividade, 6,3 milhões 69,7% se dedicavam à agricultura. 1,2 milhão 13,8% à indústria e 1,5 milhão 16,5% aos serviços de uma maneira geral. A população concentrou-se em algumas grandes cidades. O Rio de Janeiro seria o coração da República, São Paulo à cabeça, e anos depois viria Belo Horizonte, a cidade que a República imaginou a sua imagem e semelhança, e que se tornou a primeira urbe planejada do Brasil. Os três centros controlariam recursos e mostrariam como o eixo econômico do país estava definitivamente virado para a região sudeste. Por outro lado, se o objetivo inicial da política imigrantista era chamar população estrangeira para engrossar o trabalho na lavoura rural, com a crise da agricultura e o crescimento urbano boa parte desse contingente deslocou-se para as cidades, atraído não só pelas novas oportunidades como também pelas especializações profissionais que traziam na bagagem. Além de camponeses, entraram no país pedreiros, padeiros, sapateiros e pequenos comerciantes, diversificando o quadro de serviços urbanos. Importa lembrar, ainda, o intenso movimento de migração interna, resultado da lenta desmontagem do sistema escravocrata. No período que vai de 1872 a 1900, foi na região nordeste que houve maior perda populacional, como consequência do comércio interno de escravos que despovoou a economia do açúcar e do algodão, e reforçou a densidade dos estados cafeiros. Castigados pelas secas de 1870 e 1880, grupos de imigrantes dirigiram-se para o Rio de Janeiro, que funcionava como chamaria escultural, além de se apresentar como provedor de empregos em geral, e mais especificamente para o funcionalismo público estatal. No entanto, os migrantes buscavam também os estados do sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e a Amazônia, por conta da febre da borracha que animou o país. Com os meios de transporte demandando o produto, o látex proveniente da seringueira passaria por um surto tão breve como marcante, e a Amazônia seria invadida por seringueiros que, fugidos da seca do Nordeste, enfurnavam-se nos rios, chegando até regiões isoladas para o retiro da borracha. A era da borracha foi curta, terminou nos anos 1910, mas deixou rastro. Manaus virou a capital do norte, aburguesaram-se as suas ruas, teatros e costumes, e o Estado enriqueceu da noite para o dia. E era preciso embelezar as principais cidades, para que bem representassem suas funções. Cuidar dos edifícios públicos, afastar a pobreza para os novos subúrbios, implementar o transporte coletivo, e construir instituições representativas. Foi com esse intuito civilizatório que o presidente Rodrigues Alves, 1902 a 1906, montou uma equipe técnica para fazer do Rio de Janeiro uma vitrine para os interesses estrangeiros. Começava o período conhecido como regeneração. A comissão responsável pelas obras recebeu poderes ilimitados e estabeleceu um plano com três grandes metas. A modernização do porto, que estaria a cargo do engenheiro Lauro Muller. O saneamento da cidade, de cuja realização se incumbiria o médico sanitarista Oswaldo Cruz, e a reforma urbana, que caberia ao engenheiro Pereira Passos, o qual conhecia de perto o projeto para Paris elaborado pelo barão de Haussmann. Marco paralelo e complementar foi a expulsão da população pobre que habitava a região central e a destruição dos cabeças de porco. Era a ditadura do bota abaixo, que demolia casas, cortiços e os hotéis baratos, os hungas, 17 ou os caixotins humanos, conforme definição do escritor negro Lima Barreto, ele próprio habitante dos subúrbios cariocas e testemunha crítica desse momento. A partir da década de 1870, São Paulo tornou-se palco privilegiado para transformações socioeconômicas, urbanísticas, físicas e demográficas. Pressionada pela prosperidade da lavoura cafeira e pelas tensões derivadas do fim da escravidão no país, a antiga cidade se transformava na metrópole do café. Um entreposto comercial e financeiro. Foi a época da criação do Instituto Butantan, que produziu soros à base de veneno de cobra, da inauguração da iluminação elétrica e dos transportes públicos orquestrados pela estrada de ferro. Novas vias foram abertas, prolongaram-se velhas estradas, ampliaram-se largos e surgiram novos jardins públicos. Tantas alterações levariam a mudanças claras no comportamento da população local. Em São Paulo, a boa sociedade descobriu novos hábitos sociais nos bailes, no turfe, no trotô e nas noitadas no teatro. E também em São Paulo o processo de urbanização implicou o embelezamento da cidade, mas igualmente expulsão da pobreza. Se a infraestrutura da cidade foi alterada com a abertura de novos bairros e ruas elegantes como a Avenida Paulista, casebras e favelas foram destruídos, com o objetivo de garantir o prolongamento e ampliação de ruas, largos e praças. Outro caso emblemático é o de Belo Horizonte. Os republicanos mineiros construíram a nova capital de Minas Gerais na tentativa de unificar política e culturalmente um estado de economia decadente marcado pela divisão de poder entre as diferentes facções da oligarquia regional que disputavam o controle político na antiga capital, Ouro Preto. O projeto de Belo Horizonte foi imposto de modo autoritário, repressivo e violento. Exigiu a destruição total do povoado do Corral del Rey, a expulsão da população pobre para a zona suburbana e a distribuição ordenada por bairros. Mas a nova capital também foi planejada, organizada e executada pela facção mais agudamente moderna e republicana das elites mineiras, embalada pelo sonho do progresso e da técnica. Essa elite desenhou Belo Horizonte com um curioso sentido de modernidade. Largas avenidas que permitissem maior fluência de tráfego, muitas praças e uma noção rigorosa de hierarquia da área urbana, de um lado, ficavam serviços comuns, como estação ferroviária, hospital e comércio. Do outro, teatro, escolas, a municipalidade. O desenho trazia também uma evidente intenção sinográfica. Na parte mais alta da cidade, numa praça retangular, os prédios imponentes das secretárias capitaneados, ao fundo, pelo palácio do governo estadual, e, em posição de destaque, a figura da liberdade entronizada em pedra. Na terra da república de Tiradentes, a praça recebeu o nome de Praça da Liberdade e o palácio foi batizado Palácio da Liberdade. Nesses três exemplos se delineiam os destinos comuns às urbês brasileiras. A antiga corte carioca que se reinventou em função da república e como distrito federal. A cidade paulistana em que se aparelhou para encenar seu novo papel político e econômico adivindo da economia do café e Belo Horizonte, uma nova cidade especialmente projetada para cumprir o papel de capital de seu estado. Se os novos arranjos visavam a um projeto político republicano e moderno, alternativa império, não havia como esconder as marcas de uma sociedade de perfil basicamente agrário exportador. Em vez da dicotomia fácil, monarquia ou república, barbárie ou progresso, conviviam tempos distintos, inclusão e exclusão, avanço tecnológico e repressão política e social. Além do mais, se havia clara ampliação das oportunidades de trabalho, o setor que mais crescia era o dos ambulantes, dos pequenos negócios, dos vendedores de produtos alimentares, dos carpinteiros, sapateiros e carroceiros. Lado a lado, estavam mundos diferentes, mas inesperadamente próximos. E não tardariam a surgir movimentos que revelavam outras faces da modernidade. Postas à margem, populações expulsas dos centros elegantes das cidades e deixadas ao largo da civilização, nos sombrios sertões ou nas longínquas florestas, começavam a tomar as manchetes dos jornais. Porém, os primeiros sinais de revolta partiram não do interior do país, mas de dentro das cidades. Ruídos nas cidades. De 10 a 16 de novembro de 1904 ocorreu no Rio de Janeiro uma revolta popular contra medidas que visavam erradicar a febre amarela. Sobretudo da população pobre dos arredores da capital reagia vacinação obrigatória contra a varíola, operação liderada pelo médico sanitarista Oswaldo Cruz. 20 A manifestação era resultado da má informação, mas também da mistura apressada de tantas levas populacionais, com histórias, costumes e aprendizados distintos. A incompreensão de parte a parte provocou uma verdadeira explosão, com direito à quebra de meios de transporte, depredação de edifícios e ataque a agentes higienistas. O governo reagiu com violência. Decretou estado de sítio, suspendeu direitos constitucionais, prendeu os líderes do movimento e os deportou para o atual estado do Acre. A revolta foi finalmente controlada, mas o saldo restou ambivalente. De um lado erradicou-se a varíola na cidade do Rio de Janeiro. De outro, chegou a 30 número de mortos durante a rebelião, e a 110 os registros e feridos. Da parte da República a questão era anunciada de forma objetiva e racional. fazia-se necessário priorizar a saúde da população. Desde o último quartel do século XIX o tema da saúde vinha frequentando a agenda intelectual e política brasileira, e gerava preocupação. Viajantes, jornalistas, literatos, médicos e cientistas sociais andavam atentos a forte incidência de molestias tropicais, as enfermidades legadas por escravos africanos e por imigrantes, as doenças da cidade do meio rural. 21 sobretudo a mestiçagem era considerada um grande mal. Quase uma sina local. Afinal, teorias como o darwinismo racial e mesmo a antropologia criminal de César e Lombroso faziam muito sucesso no país. Supunha-se que as raças correspondiam a dados essenciais e fixos e que a humanidade se dividia a partir delas em hierarquias naturais. Ou seja, cada raça teria potenciais distintos e inalteráveis, estando os brancos caucasianos no topo da pirâmide social e evolutiva e os negros na base. Contudo, piores que as raças puras seriam as mestiçadas, as quais, de acordo com esses mesmos teóricos, eram passíveis de todo tipo degeneração hereditária. Segundo profissionais brasileiros como Nina Rodrigues, médico da Faculdade de Medicina da Bahia, os mestiços estariam mais propensos à criminalidade, à loucura e a outros estigmas próprios de seu grupo racial. Não por acaso, em 1894 Nina Rodrigues publicou o livro As Raças Humanas e a Responsabilidade Penal no Brasil, propondo a existência de dois códigos penais, um para brancos e outro para negros, adaptados aos graus de evolução de cada grupo. Se há que se questionar as falácias dessas teorias, o certo é que o país sofria com uma série de epidemias. O Brasil ainda é um imenso hospital, dizia o médico Miguel Pereira, em outubro de 1916. Frase logo transformada em metáfora, e uma espécie de epitáfio nacional. Nas estatísticas médicas, a lista de moléstias contagiosas era apavorante. Algumas epidemias eram consideradas de fora, como é o caso do cólera, um dos maiores responsáveis pelos óbitos na época. Outras eram entendidas como de dentro, tais como a febre amarela, a varílha, peste bubônica. Segundo os especialistas, esse cenário era ainda agravado pelo predomínio de habitações populares e provisórias chamadas choças. Feitas de barro, elas representavam o habitat natural para o inseto conhecido como barbeiro, transmissor da recém descoberta doença de chagas, além de favorecerem o empaludismo e inúmeras infecções intestinais. Já na conta dos imigrantes entrava o tracoma, infecção ocular perigosa e transmissível. Essas e outras epidemias maculavam a já frágil reputação do país, por isso as reformas urbanas pretendiam erradicá-las, e muitas vezes tinham sucesso ao fazê-lo. O interior do país foi então percorrido por viagens científicas do Instituto Oswaldo Cruz, que levaram a saúde do litoral ao encontro dos sertões brasileiros. Entre 1907 e 1913, regiões do interior paulista, de Minas, da Bahia, os vales do São Francisco e do Tocantins, alcançando até a Amazônia, entraram na rota de tais expedições higienistas. Esse projeto médico era parte, ademais, de um movimento nacionalizante que considerava as patologias da pátria as pestilências ou epidemias, fatores emergenciais. Isso sem falar da lepra, da sífilis e da tuberculose, as que mais matavam no país. As patologias do Brasil pareciam atingir a todos, mas os grandes alvos, além dos sertanejos, caipiras e populações do interior, foram os ex-escravos, os habitantes pobres das cidades, os moradores dos cortícios e favelas, os pesquisadores e os camponeses. Nessa mesma leva de brasileiros perigosos estavam incluídos os marinheiros, tidos como os mais bárbaros da corporação. E foram eles que, entre 22 e 27 de novembro de 1910, protagonizaram nas águas da Baía de Guanabara a revolta da chibata. Para conter a marujada, formada por negros e mestiços, na marinha a ordem era mantida a base da aplicação de castigos físicos, como o chicote. A rebelião recebeu a cunha de revolta da chibata justamente por representar a reação dos marinheiros à aplicação de castigos físicos. Entretanto, ela também se encarregou de expor publicamente a violência do Estado contra a população pobre, o racismo e a crueldade reinante em meio à oficialidade das forças armadas. A chibata era a punição herdada da marinha portuguesa e no Brasil ganhara uma conotação ainda mais pesada por conta de sua associação com a escravidão. Mas, se o sistema acabara em 1888, a serviça continuava firme na marinha e amparada no corpo da lei que arrogava ela o poder de quebrar o mau gênio dos rebeldes. O stop-in do movimento se deu no dia 16 de novembro de 1910, quando uma série de embarcações nacionais e estrangeiras aportou na baía de Guanabara para saudar a posse do novo presidente. O marechal Hermes da Fonseca. A campanha eleitoral havia sido empolgante, pela primeira vez a participação popular fora relevante numa eleição, mas, ainda assim, Hermes da Fonseca derrotou o candidato favorito, Rui Barbosa, de oposição ao governo. A candidatura de Hermes, apesar do apoio de Pinheiro Machado, do Partido Republicano Conservador, indicava a volta do exército ao poder. Já a candidatura de Rui representava o incentivo ao funcionamento regular das instituições republicanas e a sustentação das lideranças civis no exercício do governo, era campanha civilista. Porém, se enterra firme reinava um ambiente de congratulação, nos navios de guerra da marinha brasileira a situação era outra. No maior e mais possante desses navios, o encoraçado Minas Gerais, a tripulação perfilada fora obrigada a presenciar os castigos infligidos ao marinheiro Marcelino Marcelino Rodrigues Menezes, 250 chibatadas, e seu recolhimento à prisão, sem direito a tratamento médico. Fazia já algum tempo que a marujada se reunia na região portuária para planejar a rebelião, e o castigo foi a gota d'água. Na noite de 16 de novembro, enquanto Hermes da Fonseca oferecia uma recepção para comemorar sua posse, os marinheiros dominaram os coraçados Minas Gerais, São Paulo e Bahia, além do navio de patrulha Deodoro, acionaram seus canhões contra a cidade, com tiros de advertência, e mandaram um ultimato ao governo. Ou cessavam os castigos corporais na marinha do Brasil ou a capital da república seria bombardeada. O governo acabou cedendo, o Congresso Nacional anistiou os revoltosos, e os marinheiros vitoriosos devolveram as embarcações aos oficiais. Poucos dias depois, no dia 4 de dezembro, porém, veio o troco. 22 marujos foram presos na Ilha das Cobras, acusados de conspiração. Sofreram tantas barbaridades que apenas dois sobreviveram. Um deles foi o principal líder da revolta, o marinheiro João Cândido, que, promovido a mirante negro pela imprensa, transformou-se, para ódio dos oficiais da marinha, eterno herói popular. A revolta da chibata foi um baque. Até o fim da primeira república, a marinha reculou e praticamente desapareceu da política. Mas a rebelião dos marinheiros fez parte de um conjunto maior, e muito diferente, de movimentos militares, a revolta da escola militar da praia vermelha, a revolta dos sargentos, a primavera de sangue, que revelaram fissuras no centro do poder da república. A ocorrência desses movimentos sociais também indica dois aspectos importantes do comportamento militar. O primeiro é que parte da ação política acontece fora das instituições republicanas e dos partidos políticos. O segundo, que a natureza das intervenções militares foi muitas vezes reformista. Seus participantes enxergavam se atuando como instrumento da vontade popular e estavam, de certo modo, muito próximos ideia do que se poderia chamar de soldado cidadão. De toda maneira, o projeto de regeneração das cidades, nome dado às reformas urbanas do período, combinava com a certeza da degeneração dos mestiços e da população pobre condenada pela ciência determinista da época. A existência de uma economia ferrada aos serviços e negócios de exportação agrária e limitada por uma industrialização incipiente, teve como resultado uma vida urbana bastante provisória, que passava por crises cíclicas de carestia, aumentos constantes nos preços dos gêneros alimentícios, nos custos de moradia e de transporte. Para piorar, com o processo inflacionário que se instalou, multiplicaram-se a pobreza e as condições irregulares de vida. Nas palavras irônicas do escritor Mário de Andrade, nas novas cidades os mocambos são tão numerosos como os coqueiros. No entanto, o menos também foi mais. Afinal, não foram poucos os movimentos sociais urbanos que, reagindo à falta de estrutura, tomaram as ruas com manifestações contra a carestia, o aumento de aluguel e todo tipo de precariedade. Do outro lado residem os outros. A reação a tanta novidade não ficou restrita apenas às cidades. Em distintas regiões do país estouraram movimentos sociais que combinavam a questão agrária à luta pela posse de terra com traços fortemente religiosos. Levantes como Contestado, Juazeiro, Caldeirão, Pau de Colher e Canudos representaram o lugar do encontro entre a mística e a revolta, o resultado pouco previsto do processo de modernização e da desatenção com esse grande contingente populacional.